É uma alegria enorme ter você no nosso canal Oração e Manifestação. Gratidão por nos seguir, deixar seu like, ativar o sininho, seus comentários, assim você nos abençoa e ajuda nossas orações chegarem a mais pessoas. Que Deus em sua infinita misericórdia derrame abundantes bênçãos sobre a sua vida. Assim seja. Oração e Manifestação De forma inspirada e ungida pelos nossos queridos anjos e arcanjos, especialmente São Miguel, nosso guia, nosso protetor, para assim poder chegar até você a cura, a graça, a manifestação do poder divino. Todo aquele que recita esse exorcismo põe em fuga o demônio. Pode preservar de grandes desgraças a si mesmo, a família e a sociedade. Privadamente pode ser rezado por todos os fiéis, homens e mulheres. Pode ser rezado todos os dias na sua igreja, em casa, na rua, individualmente ou por um grupo de pessoas. Aconselha-se rezado em casos de discórdia na família ou entre amigos, em favor de pessoas que perderam a fé, blasfemadores, pecadores, para a sua conversão. Para se obter uma boa solução nos negócios, para a escolha do próprio estado de vida. Pela conservação da fé na família ou na comunidade, pela santificação das pessoas, pelas necessidades de pessoas queridas, é poderoso. Em todos os casos, em todas as dificuldades. Para obter uma boa colheita na doença, enfim, para proteger você de todos os ataques do inimigo. Sede sóbrios e vigiai. Vosso adversário, o demônio, anda ao redor de vós, como o leão que ruge, buscando a quem devorar. Resistile, fortes na fé. Essa palavra está na primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículo 8. Iniciemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Deus, fortalecidos pela intercessão da Imaculada Virgem Maria, Mãe de Deus, do bendito São Miguel Arcanjo, dos benditos apóstolos Pedro e Paulo, de todos os santos, de todos os santos e hoje, em especial, São Bento, confiadamente nos dispomos à tarefa de repudiar os ataques enganosos de Satanás e seus demônios. Salmo 63 Deus, levanta-te. Os seus inimigos são derrotados e os que o odeiam fogem diante dele. Como o fumo é expulsado, eles são expulsados. Como a cera se derrete ante o fogo, também os malvados perecem na presença de Deus. Ele conquistou o leão da tribo de Judá, o rebento de Davi. Permite que a vossa misericórdia, Senhor, desça sobre nós, em proporção à nossa esperança e fé em Ti. Segure agora a medalha de São Bento, ou visualize a medalha de São Bento, a luz protetora de São Bento, São Miguel, todos os seres da luz, o seu santo protetor, a Virgem Maria, diante de Ti. E repita comigo. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que Tu me ofereces. Bebes Tu mesmo os Teus venenos. Faça o sinal da cruz e repita comigo. Expulsamos-vos de nós, quem quer que sejam, espíritos sujos, todos os poderes satânicos, todos os invasores infernais, todas as legiões malvadas, assembleias e seitas, em nome e pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo, novamente faça o sinal da cruz. Que sejam extirpados e sacados da Igreja de Deus e das almas feitas à imagem e semelhança de Deus e redimidas pelo precioso sangue do Divino Cordeiro. Faça novamente o sinal da cruz. Astuta serpente, não te atreverás mais a enganar a raça humana, perseguir-nos, atormentar os eleitos por Deus e ceifá-los como se fosse trigo. O Deus mais alto ordena-te. Novamente faça o sinal da cruz. Ele, com quem, na tua grande insolência, ainda reclamas ser igual. Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Amém. O Deus Pai ordena-te. O Deus Filho ordena-te. O Deus Espírito Santo ordena-te. Cristo, a Palavra de Deus encarnada, ordena-te. Ele, que para salvar a nossa raça perdida por consequência da tua inveja, humilhou-se, Ele mesmo, fazendo-se obediente até a morte. Ele, que construiu a sua igreja numa rocha firme e declarou que as portas do inferno não triunfarão contra ela, porque Ele estará com ela e conosco estará todos os dias até a consumação dos tempos. O sagrado sinal da cruz ordena-te. Como também o faz o poder dos ministérios da fé cristã. A gloriosa Mãe de Deus, a Virgem Maria, ordena-te. Ela, que pela sua humildade e desde o primeiro momento da sua imaculada concepção, esmagou a tua orgulhosa cabeça. A fé dos santos apóstolos Pedro e Paulo e os outros apóstolos ordenam-te. O sangue dos mártires e a piedosa intercessão dos santos ordena-te. Portanto, maldito dragão e vós, legiões diabólicas, ordenamos pelo Deus vivo, pelo Deus verdadeiro, pelo Deus santo, que assim amou o mundo. Até dar o seu Filho único para que todos aqueles que acreditam nele não se percam, mas sim tenham a vida eterna. Deixa de enganar as criaturas humanas e derramar sobre elas o veneno da condenação eterna. Deixa de ferir as pessoas, interferindo nas suas liberdades. Vai-te embora, Satanás, inventor e mestre de todas as mentiras, inimigo da salvação do homem. Sai do caminho de Cristo, em quem não podes encontrar nenhum dos teus trabalhos. Rebaixa-te por baixo de toda e poderosa mão de Deus. Treme e foge quando invocamos o santo nome de Jesus, este nome que faz tremer todo o inferno, este nome ao qual as virtudes, poderes e domínios do céu estão humildemente submetidos. Este nome ao qual os querubins e os serafins dizem constantemente repetindo Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Senhor dos exércitos. Ó Senhor, ouve a minha oração. Permite que o meu clamor chegue até vós. Que o Senhor esteja contigo. Ele está no meio de nós. Deus do céu, Deus da terra, Deus dos anjos, Deus dos arcanjos, Deus dos patriarcas, Deus dos profetas, Deus dos apóstolos, Deus dos mártires, Deus dos confessores, Deus das virgens, Deus que tem o poder de dar a vida depois da morte e descanso depois do trabalho, porque não há outro Deus além de Ti e não pode haver outro, porque Tu és o Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, cujo reino não terá fim. prostramo-nos humildemente perante a Tua gloriosa majestade e Te rogamos que nos liberte com Teu poder de todas as tiranias dos espíritos infernais, das Suas ciladas, das Suas mentiras, da Sua negatividade, das Suas enganações e de Suas fúrias maldosas. Ó Senhor, que desça sobre nós a Tua poderosa proteção e nos mantenhas seguros, saudáveis. Rogamos-te através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Das ciladas do demônio, liberta-nos, ó Deus. Se você tiver água benta em casa, pode, nesse momento, fazer a expressão. Salmo 34 Lutai, Senhor, contra os que me atacam. Combatei os que combatem contra mim. Empunhai o vosso escudo e a armadura levantai-vos, vinde logo em meu socorro. Dizei a minha alma, sou a Tua salvação. Sejam frustrados e desonrados os que odeiam a minha vida. Recuem, humilhados, os que tramam minha desgraça. Sejam como palha levada pelo vento quando o anjo do Senhor os expulsar. O caminho deles seja sombrio e escorregadio quando o anjo do Senhor os perseguir. Porque sem motivo me armaram laços. Para me perder, cavaram um forço sem motivo. venha sobre eles de improviso a ruína. Apanhe-os à rede por eles mesmos preparada. Caiam eles mesmos nas covas que criaram, que abriram. Então minha alma no Senhor se alegra e exultará de alegria em seu auxílio. Amém. Ó glorioso Patriarca São Bento que vos mostraste sempre compassivo com os necessitados. Fazei que também nós, recorrendo a vossa poderosa intercessão, obtenhamos auxílios em todas as nossas aflições. Que nas famílias reine a paz, a tranquilidade, afastem-se todas as desgraças, tanto corporais como espirituais, especialmente o pecado. Alcançai do Senhor a graça que vos suplicamos, obtendo-nos fielmente que ao terminar nossa vista nesse vale de lágrimas possamos louvar a Deus. A cruz sagrada seja a minha luz e não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo os teus venenos. Amém. Oração final Dá-me luz, Senhor. A mesma luz onde moram os anjos. A mesma luz que ilumina os caminhos. A luz que transforma os homens e os torna pessoas especiais. Dá-me luz e defende-me das trevas. Dá-me luz. A mesma luz que me retira da estranheza, da maldade, da dúvida e da tristeza e me devolve a minha própria natureza. Dá-me luz. A mesma luz que clareia os meus passos e que me devolve um sentido para a minha vida, uma direção prosperidade e paz, abundância, saúde e alegria. A mesma luz que no fundo do túnel abre um campo aberto para várias possibilidades, um universo de oportunidades. A luz da felicidade. A mesma luz da cor da paz e da alegria. Da cor de um povo que vive no céu e que faz a minha vida na terra ter mais significado. Amém. Damos glória àquele que a Pai é Filho e é Espírito Santo. Reconhecemos o seu santo poder, reconhecemos a sua força e nos sentimos libertos, limpos, curados, defendidos e protegidos. Nossa casa, nossa habitação, nossa vida ou nosso corpo se torna um templo do Espírito Santo. Todo mal cai por terra porque a força do Senhor é muito maior. Gratidão, Senhor, por esse momento forte de oração, de entrega, de limpeza e espiritual. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São Bento, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, rogai por nós. Olá, seres da luz, amigos do bem e da paz, meus queridos anjos aqui na Terra. Se você está aqui agora, é porque sua alma também busca a ascensão espiritual, busca a paz, busca a iluminação divina. Essa oração de exorcismo é muito poderosa e sempre atendendo aos pedidos dos nossos inscritos, buscamos trazer o melhor, de forma inspirada e ungida pelos nossos queridos anjos e arcanjos, especialmente São Miguel, nosso guia, nosso protetor, para assim poder chegar até você a cura, a graça, a manifestação do poder divino. Todo aquele que recita esse exorcismo põe em fuga o demônio, pode preservar de grandes desgraças a si mesmo, a família e a sociedade. Privadamente, pode ser rezado por todos os fiéis, homens e mulheres. Pode ser rezado todos os dias na sua igreja, em casa, na rua, individualmente ou por um grupo de pessoas. Aconselha-se rezá-lo em casos de discórdia na família ou entre amigos em favor de pessoas que perderam a fé, blasfemadores, pecadores, para a sua conversão, para se obter uma boa solução nos negócios, para a escolha do próprio estado de vida, pela conservação da fé na família ou na comunidade, pela santificação das pessoas, pelas necessidades de pessoas queridas, é poderoso em todos os casos, em todas as dificuldades, para obter uma boa colheita na doença, enfim, para proteger você de todos os ataques do inimigo. Sede sóbrios e vigiai. Vosso adversário, o demônio, anda ao redor de vós como o leão que ruge buscando a quem devorar, resisti-lhe, fortes na fé. Essa palavra está na primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículo 8. Iniciemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Deus, fortalecidos pela intercessão da Imaculada Virgem Maria, Mãe de Deus, do bendito São Miguel Arcanjo, dos benditos apóstolos Pedro e Paulo, de todos os santos e hoje, em especial, São Bento, confiadamente, nos dispomos à tarefa de repudiar os ataques enganosos de Satanás e seus demônios. Salmo 63 Deus, levanta-te. Os seus inimigos são derrotados e os que o odeiam fogem diante dele. Como o fumo é expulsado, eles são expulsados. Como a cera se derrete ante o fogo, também os malvados perecem na presença de Deus. Contemplai a cruz do Senhor. Fujam todos de seus inimigos. Ele conquistou o leão da tribo de Judá, o rebento de Davi. Permite que a vossa misericórdia, Senhor, desça sobre nós, em proporção à nossa esperança e fé em Ti. Segure agora a medalha de São Bento ou visualize a medalha de São Bento a luz protetora de São Bento, São Miguel, todos os seres da luz, o seu santo protetor, a Virgem Maria diante de Ti. E repita comigo. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que Tu me ofereces. Bebes Tu mesmo os Teus venenos. Faça o sinal da cruz e repita comigo. Expulsamos-vos de nós, quem quer que sejam, espíritos sujos, todos os poderes satânicos, todos os invasores infernais, todas as legiões malvadas, assembleias e seitas, em nome e pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Novamente faça o sinal da cruz. Que sejam extirpados e sacados da igreja de Deus e das almas feitas à imagem e semelhança de Deus e redimidas pelo precioso sangue do divino Cordeiro. Faça novamente o sinal da cruz. Astuta serpente, não te atreverás mais a enganar a raça humana, perseguir-nos, atormentar os eleitos por Deus e ceifá-los como se fosse trigo. O Deus mais alto ordena-te. Novamente faça o sinal da cruz. Ele, com quem na tua grande insolência ainda reclamas ser igual. Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Amém. O Deus Pai ordena-te. O Deus Filho ordena-te. O Deus Espírito Santo ordena-te. Cristo, a palavra de Deus encarnada, ordena-te. Ele, que para salvar a nossa raça perdida por consequência da tua inveja, humilhou-se, ele mesmo, fazendo-se obediente até a morte. Ele, que construiu a sua igreja numa rocha firme e declarou que as portas do inferno não triunfarão contra ela, porque ele estará com ela e conosco estará todos os dias até a consumação dos tempos. O sagrado sinal da cruz ordena-te. Como também o faz o poder dos ministérios da fé cristã. A gloriosa Mãe de Deus, a Virgem Maria, ordena-te. Ela que pela sua humildade e desde o primeiro momento da sua imaculada concepção, esmagou a tua orgulhosa cabeça. A fé dos santos apóstolos Pedro e Paulo e os outros apóstolos ordenam-te. O sangue dos mártires e a piedosa intercessão dos santos ordena-te. Portanto, maldito dragão e vós legiões diabólicas, ordenamos pelo Deus vivo, pelo Deus verdadeiro, pelo Deus santo, que assim amou o mundo até dar o seu filho único para que todos aqueles que acreditam nele não se percam, mas sim tenham a vida eterna. Deixa de enganar as criaturas humanas e derramar sobre elas o veneno da condenação eterna. Deixa de ferir as pessoas interferindo nas suas liberdades. Vai-te embora Satanás, inventor e mestre de todas as mentiras, inimigo da salvação do homem. Sai do caminho de Cristo, em quem não podes encontrar nenhum dos teus trabalhos. Rebaixa-te por baixo de toda e poderosa mão de Deus. Treme e foge quando invocamos o santo nome de Jesus, este nome que faz tremer todo inferno, este nome ao qual as virtudes, poderes e domínios do céu estão humildemente submetidos, este nome ao qual os querubins e os serafins dizem constantemente repetindo Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Senhor dos exércitos. Ó Senhor, ouve a minha oração, permite que o meu clamor chegue até vós, que o Senhor esteja contigo, Ele está no meio de nós. Deus do céu, Deus da terra, Deus dos anjos, Deus dos arcanjos, Deus dos patriarcas, Deus dos profetas, Deus dos apóstolos, Deus dos mártires, Deus dos confessores, Deus das virgens, Deus que tem o poder de dar a vida depois da morte e descanso depois do trabalho, porque não há outro Deus além de Ti, e não pode haver outro, porque Tu és o criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, cujo reino não terá fim. prostramo-nos humildemente perante a Tua gloriosa majestade e Te rogamos que nos liberte com Teu poder de todas as tiranias dos espíritos infernais, das suas ciladas, das suas mentiras, da sua negatividade, das suas enganações e de suas fúrias maldosas, ó Senhor, que desça sobre nós a Tua poderosa proteção e nos mantenhas seguros, saudáveis. Rogamos Te através de Jesus Cristo nosso Senhor, amém. Das ciladas do demônio, liberta-nos, ó Deus. Se você tiver água benta em casa, pode nesse momento fazer a expressão. Salmo 34 Lutai, Senhor, contra os que me atacam, combatei os que combatem contra mim, empunhai o vosso escudo e armadura, levantai-vos, vinde logo em meu socorro, dizei a minha alma, sou a Tua salvação. Sejam frustrados e desonrados os que odeiam a minha vida, recuem, humilhados, os que tramam minha desgraça, sejam como palha levada pelo vento, quando o anjo do Senhor os expulsar. O caminho deles seja sombrio e escorregadio, quando o anjo do Senhor os perseguir, porque sem motivo me armaram laços, para me perder cavaram um forço sem motivo. Venha sobre eles de improviso a ruína, apanhe-os a rede por eles mesmos preparada. caiam eles mesmos nas covas que criaram, que abriram. Então minha alma no Senhor se alegra e exultará de alegria em seu auxílio. Amém. Ó glorioso patriarca São Bento, que vos mostraste sempre compassivo com os necessitados, fazei que também nós, recorrendo a vossa poderosa intercessão, obtenhamos auxílios em todas as nossas aflições. Que nas famílias reine a paz, a tranquilidade, afastem-se todas as desgraças, tanto corporais como espirituais, especialmente o pecado. Alcançai do Senhor a graça que vos suplicamos, obtendo-nos fielmente que ao terminar nossa vista nesse vale de lágrimas, possamos louvar a Deus. A cruz sagrada seja minha luz e não seja o dragão meu guia, retira-te Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs, é mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. Amém. Oração final dá-me luz Senhor, a mesma luz onde moram os anjos, a mesma luz que ilumina os caminhos, a luz que transforma os homens e os torna pessoas especiais. Dá-me luz e defende-me das trevas, dá-me luz, a mesma luz que me retira da estranheza, da maldade, da dúvida e da tristeza e me devolve a minha própria natureza. Dá-me luz, a mesma luz que clareia os meus passos e que me devolve um sentido para minha vida, uma direção prosperidade e paz, abundância, saúde e alegria, a mesma luz que no fundo do túnel abre um campo aberto para várias possibilidades, um universo de oportunidades, a luz da felicidade, a mesma luz da cor da paz e da alegria, da cor de um povo que vive no céu e que faz a minha vida na terra ter mais significado. Amém. Damos glória àquele que é Pai, é Filho e é Espírito Santo. Reconhecemos o seu santo poder, reconhecemos a sua força e nos sentimos libertos, limpos, curados, defendidos e protegidos. Nossa casa, nossa habitação, nossa vida ou nosso corpo se torna um templo do Espírito Santo. Todo mal cai por terra, porque a força do Senhor é muito maior. Gratidão Senhor por esse momento forte de oração, de entrega, de limpeza espiritual. amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, São Bento, rogai por nós, São Miguel Arcanjo, rogai por nós. Olá seres da luz, amigos do bem e da paz, meus queridos anjos aqui na terra. Se você está aqui agora, é porque sua alma também busca ascensão espiritual, busca a paz, busca a iluminação divina. Essa oração de exorcismo é muito poderosa e sempre atendendo aos pedidos dos nossos inscritos, buscamos trazer o melhor, de forma inspirada e ungida pelos nossos queridos anjos e arcanjos, especialmente São Miguel, nosso guia, nosso protetor, para assim poder chegar até você a cura, a graça, a manifestação do poder divino. Todo aquele que recita esse exorcismo põe em fuga o demônio, pode preservar de grandes desgraças a si mesmo, a família e a sociedade. Privadamente pode ser rezado por todos os fiéis, homens e mulheres, pode ser rezado todos os dias na sua igreja, em casa, na rua, individualmente ou por um grupo de pessoas. Aconselha-se rezá-lo em casos de discórdia na família ou entre amigos, em favor de pessoas que perderam a fé, blasfemadores, pecadores, para sua conversão. Para se obter uma boa solução nos negócios, para escolha do próprio estado de vida, pela conservação da fé na família ou na comunidade, pela santificação das pessoas, pelas necessidades de pessoas queridas, é poderoso, em todos os casos, em todas as dificuldades, para obter uma boa colheita na doença, enfim, para proteger você de todos os ataques do inimigo. Sede sóbrios e vigiai, vosso adversário, o demônio, anda ao redor de vós, como o leão, que ruge, buscando a quem devorar, resistile, fortes na fé. Essa palavra está na primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículo 8. Iniciamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Deus, fortalecidos pela intercessão da Imaculada Virgem Maria, Mãe de Deus, do bendito São Miguel Arcanjo, dos benditos apóstolos Pedro e Paulo, de todos os santos e hoje, em especial, São Bento, confiadamente, nos dispomos à tarefa de repudiar os ataques enganosos de Satanás e seus demônios. Salmo 63 Deus, levanta-te. Os seus inimigos são derrotados e os que o odeiam fogem diante dele. Como o fumo é expulsado, eles são expulsados. Como a cera se derrete ante o fogo, também os malvados perecem na presença de Deus. Contemplai a cruz do Senhor, fujam todos de seus inimigos. Ele conquistou o leão da tribo de Judá, o rebento de Davi. Permite que a vossa misericórdia, Senhor, desça sobre nós, em proporção à nossa esperança e fé em ti. Segure agora a medalha de São Bento ou visualize a medalha de São Bento, a luz protetora de São Bento, São Miguel, todos os seres da luz, o seu santo protetor, a Virgem Maria diante de ti. E repita comigo. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão o meu guia, retira-te Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs, é mal o que tu me ofereces, bebes tu mesmo os teus venenos. Faça o sinal da cruz e repita comigo. Expulsamos-vos de nós, quem quer que sejam, espíritos sujos, todos os poderes satânicos, todos os invasores infernais, todas as legiões malvadas, assembleias e seitas, em nome e pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Novamente faça o sinal da cruz, que sejam extirpados e sacados da igreja de Deus e das almas feitas à imagem e semelhança de Deus e redimidas pelo precioso sangue do divino cordeiro, faça novamente o sinal da cruz. Astuta serpente, não te atreverás mais a enganar a raça humana. perseguir-nos, atormentar os eleitos por Deus e ceifá-los como se fosse trigo. O Deus mais alto ordena-te. Novamente faça o sinal da cruz, Ele, com quem na tua grande insolência ainda reclamas ser igual. Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Amém. O Deus Pai ordena-te. O Deus Filho ordena-te. O Deus Espírito Santo ordena-te. Cristo, a palavra de Deus encarnada, ordena-te. Ele, que para salvar a nossa raça perdida por consequência da tua inveja, humilhou-se, Ele mesmo, fazendo-se obediente até a morte. Ele, que construiu a sua igreja numa rocha firme e declarou que as portas do inferno não triunfarão contra ela, porque Ele estará com ela e conosco estará todos os dias até a consumação dos tempos. O sagrado sinal da cruz ordena-te, como também o faz o poder dos ministérios da fé cristã. A gloriosa Mãe de Deus, a Virgem Maria, ordena-te. Ela, que pela sua humildade e desde o primeiro momento da sua imaculada concepção, esmagou a tua orgulhosa cabeça. A fé dos santos apóstolos Pedro e Paulo e os outros apóstolos ordenam-te. O sangue dos mártires e a piedosa intercessão dos santos ordena-te. Portanto, maldito dragão e vós, legiões diabólicas, ordenamos pelo Deus vivo, pelo Deus verdadeiro, pelo Deus santo, que assim amou o mundo até dar o seu Filho único para que todos aqueles que acreditam nele não se percam, mas sim tenham a vida eterna. Deixa de enganar as criaturas humanas e derramar sobre elas o veneno da condenação eterna. Deixa de ferir as pessoas interferindo nas suas liberdades. Vai-te embora Satanás, inventor e mestre de todas as mentiras, inimigo da salvação do homem. Sai do caminho de Cristo em quem não podes encontrar nenhum dos teus trabalhos. Rebaixa-te por baixo de toda e poderosa mão de Deus. Treme e foge quando invocamos o santo nome de Jesus, este nome que faz tremer todo o inferno, este nome ao qual as virtudes, poderes e domínios do céu estão humildemente submetidos. Este nome ao qual os querubins e os serafins dizem constantemente repetindo Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Senhor dos exércitos. Ó Senhor, ouve a minha oração, permite que o meu clamor chegue até a voz, que o Senhor esteja contigo. Ele está no meio de nós. Deus do céu, Deus da terra, Deus dos anjos, Deus dos arcanjos, Deus dos patriarcas, Deus dos profetas, Deus dos apóstolos, Deus dos mártires, Deus dos confessores, Deus das virgens, Deus que tem o poder de dar a vida depois da morte e descanso depois do trabalho, porque não há outro Deus além de ti e não pode haver outro, porque tu és o criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, cujo reino não terá fim. prostramo-nos humildemente perante a tua gloriosa majestade e te rogamos que nos liberte com teu poder de todas as tiranias dos espíritos infernais, das suas ciladas, das suas mentiras, da sua negatividade, das suas enganações e de suas fúrias maldosas, ó Senhor, que desça sobre nós a tua poderosa proteção e nos mantenhas seguros, saudáveis. Rogamos-te através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Das ciladas do demônio, liberta-nos, ó Deus. Se você tiver água benta em casa, pode, nesse momento, fazer a expressão. Salmo 34 Lutai, Senhor, contra os que me atacam. Combatei os que combatem contra mim. Empunhai o vosso escudo e a armadura levantai-vos, vinde logo em meu socorro, dizei a minha alma, sou a tua salvação. Sejam frustrados e desonrados os que odeiam a minha vida. Recuem, humilhados, os que tramam minha desgraça. Sejam como palha levada pelo vento quando o anjo do Senhor os expulsar. O caminho deles seja sombrio e escorregadio quando o anjo do Senhor os perseguir. Porque sem motivo me armaram laços. Para me perder, cavaram um forço sem motivo. venha sobre eles de improviso a ruína. Apanhe-os à rede por eles mesmos preparada. Caiam eles mesmos nas covas que criaram, que abriram. Então minha alma no Senhor se alegra e exultará de alegria em seu auxílio. Amém. Ó glorioso Patriarca São Bento que vos mostraste sempre compassivo com os necessitados. Fazei que também nós, recorrendo a vossa poderosa intercessão, obtenhamos auxílios em todas as nossas aflições. Que nas famílias reine a paz, a tranquilidade, afastem-se todas as desgraças, tanto corporais como espirituais, especialmente o pecado. Alcançai do Senhor a graça que vos suplicamos, obtendo-nos fielmente que ao terminar nossa vista nesse vale de lágrimas possamos louvar a Deus. A cruz sagrada seja a minha luz e não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo os teus venenos. Amém. Oração final dai-me luz, Senhor, a mesma luz onde moram os anjos, a mesma luz que ilumina os caminhos, a luz que transforma os homens e os torna pessoas especiais. Dai-me luz e defendem-me das trevas. Dai-me luz, a mesma luz que me retira da estranheza, da maldade, da dúvida e da tristeza e me devolve a minha própria natureza. Dai-me luz, a mesma luz que clareia os meus passos e que me devolve um sentido para a minha vida, uma direção prosperidade e paz, abundância, saúde e alegria. A mesma luz que no fundo do túnel abre um campo aberto para várias possibilidades, um universo de oportunidades, a luz da felicidade, a mesma luz da cor da paz e da alegria, da cor de um povo que vive no céu e que faz a minha vida na terra ter mais significado. Amém. Damos glória àquele que a Pai é Filho e é Espírito Santo. Reconhecemos o seu santo poder, reconhecemos a sua força e nos sentimos libertos, limpos, curados, defendidos e protegidos. Nossa casa, nossa habitação, nossa vida ou nosso corpo se torna um templo do Espírito Santo. Todo mal cai por terra porque a força do Senhor é muito maior. Gratidão, Senhor, por esse momento forte de oração, de entrega, de limpeza e espiritual. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São Bento, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, rogai por nós. Olá, seres da luz, amigos do bem e da paz, meus queridos anjos aqui na Terra. Se você está aqui agora, é porque sua alma também busca a ascensão espiritual, busca a paz, busca a iluminação divina. Essa oração de exorcismo é muito poderosa e sempre atendendo aos pedidos dos nossos inscritos, buscamos trazer o melhor de forma inspirada e ungida pelos nossos queridos anjos e arcanjos, especialmente São Miguel, nosso guia, nosso protetor, para assim poder chegar até você a cura, a graça, a manifestação do poder divino. Todo aquele que recita esse exorcismo põe em fuga o demônio, pode preservar de grandes desgraças a si mesmo, a família e a sociedade. Privadamente, pode ser rezado por todos os fiéis, homens e mulheres. Pode ser rezado todos os dias na sua igreja, em casa, na rua, individualmente ou por um grupo de pessoas. Aconselha-se rezá-lo em casos de discórdia na família ou entre amigos em favor de pessoas que perderam a fé, blasfemadores, pecadores, para a sua conversão, para se obter uma boa solução nos negócios, para a escolha do próprio estado de vida, pela conservação da fé na família ou na comunidade, pela santificação das pessoas, pelas necessidades de pessoas queridas, é poderoso em todos os casos, em todas as dificuldades, para obter uma boa colheita na doença, enfim, para proteger você de todos os ataques do inimigo. Sede sóbrios e vigiai. Vosso adversário, o demônio, anda ao redor de vós, como o leão que ruge buscando a quem devorar, resisti-lhe, fortes na fé. Essa palavra está na primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículo 8. Iniciemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Deus, fortalecidos pela intercessão da Imaculada Virgem Maria, Mãe de Deus, do bendito São Miguel Arcanjo, dos benditos apóstolos Pedro e Paulo, de todos os santos e hoje, em especial, São Bento, confiadamente, nos dispomos à tarefa de repudiar os ataques enganosos de Satanás e seus demônios. Salmo 63 Deus, levanta-te. Os seus inimigos são derrotados e os que o odeiam fogem diante dele. Como o fumo é expulsado, eles são expulsados. Como a cera se derrete ante o fogo, também os malvados perecem na presença de Deus. Contemplai a cruz do Senhor. Fujam todos de seus inimigos. Ele conquistou o leão da tribo de Judá, o rebento de Davi. Permite que a vossa misericórdia, Senhor, desça sobre nós, em proporção à nossa esperança e fé em Ti. Segure agora a medalha de São Bento ou visualize a medalha de São Bento a luz protetora de São Bento, São Miguel, todos os seres da luz, o seu santo protetor, a Virgem Maria diante de Ti. E repita comigo. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que Tu me ofereces. Bebes Tu mesmo os Teus venenos. Faça o sinal da cruz e repita comigo. Expulsamos-vos de nós, quem quer que sejam, espíritos sujos, todos os poderes satânicos, todos os invasores infernais, todas as legiões malvadas, assembleias e seitas. Em nome e pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo, novamente faça o sinal da cruz. Que sejam extirpados e sacados da igreja de Deus e das almas feitas à imagem e semelhança de Deus e redimidas pelo precioso sangue do divino Cordeiro. Faça novamente o sinal da cruz. astuta serpente, não te atreverás mais a enganar a raça humana, perseguir-nos, atormentar os eleitos por Deus e ceifá-los como se fosse trigo. O Deus mais alto ordena-te. Novamente faça o sinal da cruz. Ele, com quem na tua grande insolência ainda reclamas ser igual. Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Amém. O Deus Pai ordena-te. O Deus Filho ordena-te. O Deus Espírito Santo ordena-te. Cristo, a Palavra de Deus encarnada ordena-te. Ele, que para salvar a nossa raça perdida por consequência da tua inveja, humilhou-se, ele mesmo, fazendo-se obediente até a morte. Ele, que construiu a sua igreja numa rocha firme e declarou que as portas do inferno não triunfarão contra ela, porque ele estará com ela e conosco estará todos os dias até a consumação dos tempos. O sagrado sinal da cruz ordena-te. Como também o faz o poder dos ministérios da fé cristã. A gloriosa Mãe de Deus, a Virgem Maria, ordena-te. Ela, que pela sua humildade e desde o primeiro momento da sua imaculada concepção, esmagou a tua orgulhosa cabeça. A fé dos santos apóstolos Pedro e Paulo e os outros apóstolos ordenam-te. o sangue dos mártires e a piedosa intercessão dos santos ordena-te. Portanto, maldito dragão e vós legiões diabólicas, ordenamos pelo Deus vivo, pelo Deus verdadeiro, pelo Deus santo, que assim amou o mundo até dar o seu Filho único para que todos aqueles que acreditam nele não se percam, mas sim tenham a vida eterna. Deixa de enganar as criaturas humanas e derramar sobre elas o veneno da condenação eterna. Deixa de ferir as pessoas interferindo nas suas liberdades. Vai-te embora, Satanás, inventor e mestre de todas as mentiras, inimigo da salvação do homem. Sai do caminho de Cristo em quem não podes encontrar nenhum dos teus trabalhos. Rebaixa-te por baixo de toda e poderosa mão de Deus. Treme e foge quando invocamos o santo nome de Jesus, este nome que faz tremer todo o inferno, este nome ao qual as virtudes, poderes e domínios do céu estão humildemente submetidos, este nome ao qual os querubins e os serafins dizem constantemente repetindo Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Senhor dos exércitos. Ó Senhor, ouve a minha oração. Permite que o meu clamor chegue até vós, que o Senhor esteja contigo, Ele está no meio de nós. Deus do céu, Deus da terra, Deus dos anjos, Deus dos arcanjos, Deus dos patriarcas, Deus dos profetas, Deus dos apóstolos, Deus dos mártires, Deus dos confessores, Deus das virgens, Deus que tem o poder de dar a vida depois da morte e descanso depois do trabalho, porque não há outro Deus além de Ti e não pode haver outro, porque Tu és o Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, cujo reino não terá fim. Prostramos-nos humildemente perante a Tua gloriosa majestade e Te rogamos que nos liberte com Teu poder de todas as tiranias dos espíritos infernais, das Suas ciladas, das Suas mentiras, da Sua negatividade, das Suas enganações e de Suas fúrias maldosas. Ó Senhor, que desça sobre nós a Tua poderosa proteção e nos mantenhas seguros, saudáveis. Rogamos-te através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Das ciladas do demônio, liberta-nos, ó Deus. Se você tiver água benta em casa, pode, nesse momento, fazer a expressão. Salmo 34 Lutai, Senhor, contra os que me atacam. Combatei os que combatem contra mim. Empunhai o vosso escudo e a armadura levantai-vos, vinde logo em meu socorro. Dizei a minha alma, sou a Tua salvação. Sejam frustrados e desonrados os que odeiam a minha vida. Recuem, humilhados, os que tramam minha desgraça. sejam como palha levada pelo vento, quando o anjo do Senhor os expulsar. O caminho deles seja sombrio e escorregadio, quando o anjo do Senhor os perseguir. Porque, sem motivo, me armaram laços. Para me perder, cavaram um forço sem motivo. venha sobre eles de improviso à ruína. Apanhe-os à rede por eles mesmos preparada. Caiam eles mesmos nas covas que criaram, que abriram. Então, minha alma no Senhor se alegra e exultará de alegria em seu auxílio. Amém. Ó glorioso Patriarca São Bento, que vos mostraste sempre compassivo com os necessitados, fazei que também nós, recorrendo à vossa poderosa intercessão, obtenhamos auxílios em todas as nossas aflições. Que nas famílias reine a paz, a tranquilidade, afastem-se todas as desgraças, tanto corporais como espirituais, especialmente o pecado. Alcançai do Senhor a graça que vos suplicamos, obtendo-nos fielmente que ao terminar nossa vista nesse vale de lágrimas possamos louvar a Deus. A cruz sagrada seja minha luz e não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. Amém. Oração final dá-me luz, Senhor, a mesma luz onde moram os anjos, a mesma luz que ilumina os caminhos, a luz que transforma os homens e os torna pessoas especiais. Dá-me luz e defende-me das trevas. Dá-me luz, a mesma luz que me retira da estranheza, da maldade, da dúvida e da tristeza e me devolve a minha própria natureza. Dá-me luz, a mesma luz que clareia os meus passos e que me devolve um sentido para a minha vida, uma direção prosperidade e paz, abundância, saúde e alegria. A mesma luz que no fundo do túnel abre um campo aberto para várias possibilidades, um universo de oportunidades, a luz da felicidade, a mesma luz da cor da paz e da alegria, da cor de um povo que vive no céu e que faz a minha vida na terra ter mais significado. Amém. Damos glória àquele que é Pai, é Filho e é Espírito Santo. Reconhecemos o seu santo poder, reconhecemos a sua força e nos sentimos libertos, limpos, curados, defendidos e protegidos. Nossa casa, nossa habitação, nossa vida ou nosso corpo se torna um templo do Espírito Santo. Todo mal cai por terra porque a força do Senhor é muito maior. Gratidão, Senhor, por esse momento forte de oração, de entrega, de limpeza e espiritual. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São Bento, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, rogai por nós. Olá, seres da luz, amigos do bem e da paz, meus queridos anjos aqui na Terra. Se você está aqui agora, é porque sua alma também busca a ascensão espiritual, busca a paz, busca a iluminação divina. Essa oração de exorcismo é muito poderosa e sempre atendendo aos pedidos dos nossos inscritos, buscamos trazer o melhor, de forma inspirada e ungida pelos nossos queridos anjos e arcanjos, especialmente São Miguel, nosso guia, nosso protetor, para assim poder chegar até você a cura, a graça, a manifestação do poder divino. Todo aquele que recita esse exorcismo põe em fuga o demônio, pode preservar de grandes desgraças a si mesmo, a família e a sociedade. Privadamente, pode ser rezado por todos os fiéis, homens e mulheres. Pode ser rezado todos os dias na sua igreja, em casa, na rua, individualmente ou por um grupo de pessoas. Aconselha-se rezá-lo em casos de discórdia na família ou entre amigos, em favor de pessoas que perderam a fé, blasfemadores, pecadores, para a sua conversão, para se obter uma boa solução nos negócios, para a escolha do próprio estado de vida, pela conservação da fé na família ou na comunidade, pela santificação das pessoas, pelas necessidades de pessoas queridas, é poderoso em todos os casos, em todas as dificuldades, para obter uma boa colheita na doença, enfim, para proteger você de todos os ataques do inimigo. Sede sóbrios e vigiai. Vosso adversário, o demônio, anda ao redor de vós, como o leão que ruge, buscando a quem devorar, resisti-lhe, fortes na fé. Essa palavra está na primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículo 8. Iniciemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Deus, fortalecidos pela intercessão da Imaculada Virgem Maria, Mãe de Deus, do bendito São Miguel Arcanjo, dos benditos apóstolos Pedro e Paulo, de todos os santos e hoje, em especial, São Bento, confiadamente, nos dispomos à tarefa de repudiar os ataques enganosos de Satanás e seus demônios. Salmo 63 Deus, levanta-te. Os seus inimigos são derrotados e os que o odeiam fogem diante dele. Como o fumo é expulsado, eles são expulsados. Como a cera se derrete ante o fogo, também os malvados perecem na presença de Deus. Contemplai a cruz do Senhor. Fujam todos de seus inimigos. Ele conquistou o leão da tribo de Judá, o rebento de Davi. Permite que a vossa misericórdia, Senhor, desça sobre nós, em proporção à nossa esperança e fé em Ti. Segure agora a medalha de São Bento ou visualize a medalha de São Bento, a luz protetora de São Bento, São Miguel, todos os seres da luz, o seu santo protetor, a Virgem Maria diante de Ti. E repita comigo. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que Tu me ofereces. Bebes Tu mesmo os Teus venenos. Faça o sinal da cruz e repita comigo. Expulsamos-vos de nós, quem quer que sejam, espíritos sujos, todos os poderes satânicos, todos os invasores infernais, todas as legiões malvadas, assembleias e seitas, em nome e pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Novamente faça o sinal da cruz. Que sejam extirpados e sacados da igreja de Deus e das almas feitas à imagem e semelhança de Deus e redimidas pelo precioso sangue do divino Cordeiro. Faça novamente o sinal da cruz. astuta serpente não te atreverás mais a enganar a raça humana, perseguir-nos, atormentar os eleitos por Deus e ceifá-los como se fosse trigo. O Deus mais alto ordena-te. Novamente faça o sinal da cruz. Ele com quem na tua grande insolência ainda reclamas ser igual. Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Amém. O Deus Pai ordena-te. O Deus Filho ordena-te. O Deus Espírito Santo ordena-te. Cristo, a palavra de Deus encarnada ordena-te. Ele que para salvar a nossa raça perdida por consequência da tua inveja humilhou-se ele mesmo fazendo-se obediente até a morte. Ele que construiu a sua igreja numa rocha firme e declarou que as portas do inferno não triunfarão contra ela porque ele estará com ela e conosco estará todos os dias até a consumação dos tempos. O sagrado sinal da cruz ordena-te. Como também o faz o poder dos ministérios da fé cristã. A gloriosa Mãe de Deus a Virgem Maria ordena-te. Ela que pela sua humildade e desde o primeiro momento da sua imaculada concepção esmagou a tua orgulhosa cabeça. A fé dos santos apóstolos Pedro e Paulo e os outros apóstolos ordenam-te. O sangue dos mártires e a piedosa intercessão dos santos ordena-te. Portanto, maldito dragão e vós legiões diabólicas ordenamos pelo Deus vivo, pelo Deus verdadeiro, pelo Deus santo, que assim amou o mundo até dar o seu Filho único para que todos aqueles que acreditam nele não se percam, mas sim tenham a vida eterna. Deixa de enganar as criaturas humanas e derramar sobre elas o veneno da condenação eterna. Deixa de ferir as pessoas interferindo nas suas liberdades. Vai-te embora, Satanás, inventor e mestre de todas as mentiras, inimigo da salvação do homem. Sai do caminho de Cristo, em quem não podes encontrar nenhum dos teus trabalhos. Rebaixa-te por baixo de toda e poderosa mão de Deus. treme e foge quando invocamos o santo nome de Jesus, este nome que faz tremer todo o inferno, este nome ao qual as virtudes, poderes e domínios do céu estão humildemente submetidos, este nome ao qual os querubins e os serafins dizem constantemente repetindo Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Senhor dos exércitos. Ó Senhor, ouve a minha oração, permite que o meu clamor chegue até a voz, que o Senhor esteja contigo, Ele está no meio de nós. Deus do céu, Deus da terra, Deus dos anjos, Deus dos arcanjos, Deus dos patriarcas, Deus dos profetas, Deus dos apóstolos, Deus dos mártires, Deus dos confessores, Deus das virgens, Deus que tem o poder de dar a vida depois da morte e descanso depois do trabalho, porque não há outro Deus além de Ti, e não pode haver outro, porque Tu és o criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, cujo reino não terá fim, prostramos-nos humildemente perante a Tua gloriosa majestade e Te rogamos que nos liberte com Teu poder de todas as tiranias dos espíritos infernais, das suas ciladas, das suas mentiras, da sua negatividade, das suas enganações e de suas fúrias maldosas, ó Senhor, que desça sobre nós a Tua poderosa proteção e nos mantenhas seguros, saudáveis, rogamos Te através de Jesus Cristo nosso Senhor, amém. Das ciladas do demônio, liberta-nos, ó Deus. Se você tiver água benta em casa, pode nesse momento fazer a expressão. Salmo 34 Lutai, Senhor, contra os que me atacam, combatei os que combatem contra mim, empunhai o vosso escudo e armadura, levantai-vos, vinde logo em meu socorro, dizei a minha alma, sou a Tua salvação, sejam frustrados e desonrados os que odeiam a minha vida, recuem humilhados os que tramam minha desgraça, sejam como palha levada pelo vento, quando o anjo do Senhor os expulsar, o caminho deles seja sombrio e escorregadio, quando o anjo do Senhor os perseguir, porque sem motivo me armaram laços, para me perder cavaram um fosso sem motivo, venha sobre eles de improviso a ruína, apanhe-os a rede, por eles mesmos preparada, caiam eles mesmos nas covas que criaram, que abriram, então minha alma no Senhor se alegra, exultará de alegria em seu auxílio, amém. Ó glorioso patriarca São Bento, que vos mostraste sempre compassivo com os necessitados, fazei que também nós, recorrendo a vossa poderosa intercessão, obtenhamos auxílios em todas as nossas aflições, que nas famílias reine a paz, a tranquilidade, afastem-se todas as desgraças, tanto corporais como espirituais, especialmente o pecado. Alcançai do Senhor a graça que vos suplicamos, obtendo-nos fielmente, que ao terminar nossa vista nesse vale de lágrimas, possamos louvar a Deus. A cruz sagrada seja minha luz, e não seja o dragão meu guia, retira-te Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs, é mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. Amém. Oração final Dá-me luz, Senhor, a mesma luz onde moram os anjos, a mesma luz que ilumina os caminhos, a luz que transforma os homens e os torna pessoas especiais. Dá-me luz e defende-me das trevas. Dá-me luz, a mesma luz que me retira da estranheza, da maldade, da dúvida e da tristeza e me devolve a minha própria natureza. Dá-me luz, a mesma luz que clareia os meus passos e que me devolve um sentido para minha vida uma direção, prosperidade e paz, abundância, saúde e alegria. A mesma luz que no fundo do túnel abre um campo aberto para várias possibilidades, um universo de oportunidades, a luz da felicidade, a mesma luz da cor da paz e da alegria, da cor de um povo que vive no céu e que faz a minha vida na terra ter mais significado. Amém. Damos glória àquele que é Pai, é Filho e é Espírito Santo. Reconhecemos o Seu Santo Poder, reconhecemos a Sua Força e nos sentimos libertos, limpos, curados, defendidos e protegidos. Nossa casa, nossa habitação, nossa vida ao nosso corpo, se torna um templo do Espírito Santo. Todo mal cai por terra, porque a força do Senhor é muito maior. Gratidão Senhor por esse momento forte de oração, de entrega, de limpeza espiritual. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São Bento, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, rogai por nós. Olá seres da luz, amigos do bem e da paz, meus queridos anjos aqui na terra. Se você está aqui agora, é porque sua alma também busca ascensão espiritual, busca a paz, busca a iluminação divina. Essa oração de exorcismo é muito poderosa e sempre atendendo aos pedidos dos nossos inscritos buscamos trazer o melhor, de forma inspirada e ungida pelos nossos queridos anjos e arcanjos, especialmente São Miguel, nosso guia, nosso protetor, para assim poder chegar até você a cura, a graça, a manifestação do poder divino. todo 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 aquele que recita esse exorcismo põe em fuga o demônio, pode preservar de grandes desgraças a si mesmo, a família e a sociedade. Privadamente pode ser rezado por todos os fiéis, homens e mulheres, pode ser rezado todos os dias na sua igreja, em casa, na rua, individualmente ou por um grupo de pessoas. Aconselha-se rezá-lo em casos de discórdia na família ou entre amigos, em favor de pessoas que perderam a fé, blasfemadores, pecadores, para a sua conversão, para se obter uma boa solução nos negócios, para a escolha do próprio estado de vida, pela conservação da fé na família ou na comunidade, pela santificação das pessoas, pelas necessidades de pessoas queridas, é poderoso, em todos os casos, em todas as dificuldades, para obter uma boa colheita na doença, enfim, para proteger você de todos os ataques do inimigo. Sede sóbrios e vigiai, vosso adversário o demônio anda ao redor de vós como o leão que ruge buscando a quem devorar, resisti-lhe, fortes na fé. Essa palavra está na primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículo 8. Iniciemos Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Deus, fortalecidos pela intercessão da Imaculada Virgem Maria, Mãe de Deus, do bendito São Miguel Arcanjo, dos benditos apóstolos Pedro e Paulo, de todos os santos e hoje em especial São Bento, confiadamente nos dispomos à tarefa de repudiar os ataques enganosos de Satanás e seus demônios. Salmo 63 Deus, levanta-te. Os seus inimigos são derrotados e os que o odeiam fogem diante dele. Como o fumo é expulsado, eles são expulsados. Como a cera se derrete ante o fogo, também os malvados perecem na presença de Deus. Contemplai a cruz do Senhor, fujam todos de seus inimigos. Ele conquistou o leão da tribo de Judá, o rebento de Davi. Permite que a vossa misericórdia, Senhor, desça sobre nós, em proporção a nossa esperança e fé em ti. Segure agora a medalha de São Bento ou visualize a medalha de São Bento, a luz protetora de São Bento, São Miguel, todos os seres da luz, o seu santo protetor, a Virgem Maria diante de ti. E repita comigo. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces. Bebes tu mesmo os teus venenos. Faça o sinal da cruz e repita comigo. Expulsamos-vos de nós, quem quer que sejam, espíritos sujos, todos os poderes satânicos, todos os invasores infernais, todas as legiões malvadas, assembleias e seitas, em nome e pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Novamente faça o sinal da cruz. Que sejam extirpados e sacados da igreja de Deus e das almas feitas à imagem e semelhança de Deus e redimidas pelo precioso sangue do divino Cordeiro. Faça novamente o sinal da cruz. astuta serpente não te atreverás mais a enganar a raça humana, perseguir-nos, atormentar os eleitos por Deus e ceifá-los como se fosse trigo. O Deus mais alto ordena-te. Novamente faça o sinal da cruz. Ele com quem na tua grande insolência ainda reclamas ser igual. Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Amém. O Deus Pai ordena-te. O Deus Filho ordena-te. O Deus Espírito Santo ordena-te. Cristo, a Palavra de Deus encarnada ordena-te. Ele que para salvar a nossa raça perdida por consequência da tua inveja, humilhou-se Ele mesmo, fazendo-se obediente até a morte. Ele que construiu a sua igreja numa rocha firme e declarou que as portas do inferno não triunfarão contra ela, porque Ele estará com ela e conosco estará todos os dias até a consumação dos tempos. O sagrado sinal da cruz ordena-te. Como também o faz o poder dos ministérios da fé cristã. A gloriosa Mãe de Deus, a Virgem Maria, ordena-te. Ela que pela sua humildade e desde o primeiro momento da sua imaculada concepção esmagou a tua orgulhosa cabeça. A fé dos santos apóstolos Pedro e Paulo e os outros apóstolos ordenam-te. o sangue dos mártires e a piedosa intercessão dos santos ordena-te. Portanto, maldito dragão e vós legiões diabólicas, ordenamos pelo Deus vivo, pelo Deus verdadeiro, pelo Deus santo, que assim amou o mundo até dar o seu filho único para que todos aqueles que acreditam nele não se percam, mas sim tenham a vida eterna. Deixa de enganar as criaturas humanas e derramar sobre elas o veneno da condenação eterna. Deixa de ferir as pessoas interferindo nas suas liberdades. Vai-te embora, Satanás, inventor e mestre de todas as mentiras, inimigo da salvação do homem. Sai do caminho de Cristo, em quem não podes encontrar nenhum dos teus trabalhos. Rebaixa-te por baixo de toda e poderosa mão de Deus. Treme e foge quando invocamos o santo nome de Jesus, este nome que faz tremer todo inferno, este nome ao qual as virtudes, poderes e domínios do céu estão humildemente submetidos, este nome ao qual os querubins e os serafins dizem constantemente repetindo, Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Senhor dos exércitos. Ó Senhor, ouve a minha oração, permite que o meu clamor chegue até vós, que o Senhor esteja contigo, Ele está no meio de nós. Deus do céu, Deus da terra, Deus dos anjos, Deus dos arcanjos, Deus dos patriarcas, Deus dos profetas, Deus dos apóstolos, Deus dos mártires, Deus dos confessores, Deus das virgens, Deus que tem o poder de dar a vida depois da morte e descanso depois do trabalho, porque não há outro Deus além de ti e não pode haver outro, porque tu és o criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, cujo reino não terá fim. prostramo-nos humildemente perante a tua gloriosa majestade e te rogamos que nos liberte com teu poder de todas as tiranias dos espíritos infernais, das suas ciladas, das suas mentiras, da sua negatividade, das suas enganações e de suas fúrias maldosas, ó Senhor, que desça sobre nós a tua poderosa proteção e nos mantenhas seguros, saudáveis. Rogamos-te através de Jesus Cristo nosso Senhor, amém. Das ciladas do demônio, liberta-nos, ó Deus. Se você tiver água benta em casa, pode, nesse momento, fazer a expressão. Salmo 34 Lutai, Senhor, contra os que me atacam, combatei os que combatem contra mim, empunhai o vosso escudo e armadura, levantai-vos, vinde logo em meu socorro. Dizei a minha alma, sou a tua salvação. Sejam frustrados e desonrados os que odeiam a minha vida. Recuem, humilhados, os que tramam minha desgraça. Sejam como palha levada pelo vento, quando o anjo do Senhor os expulsar. o caminho deles seja sombrio e escorregadio, quando o anjo do Senhor os perseguir. Porque sem motivo me armaram laços, para me perder cavaram um forço sem motivo. Venha sobre eles de improviso a ruína, apanhe-os a rede por eles mesmos preparada. caiam eles mesmos nas covas que criaram, que abriram. Então minha alma no Senhor se alegra e exultará de alegria em seu auxílio. Amém. Ó glorioso patriarca São Bento, que vos mostraste sempre compassivo com os necessitados, fazei que também nós, recorrendo a vossa poderosa intercessão, obtenhamos auxílios em todas as nossas aflições. Que nas famílias reine a paz, a tranquilidade, afastem-se todas as desgraças, tanto corporais como espirituais, especialmente o pecado. Alcançai do Senhor a graça que vos suplicamos, obtendo-nos fielmente que ao terminar nossa vista nesse vale de lágrimas possamos louvar a Deus. A cruz sagrada seja minha luz e não seja o dragão meu guia. Retira-te Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. Amém. Oração final Daí-me luz, Senhor, a mesma luz onde moram os anjos, a mesma luz que ilumina os caminhos, a luz que transforma os homens e os torna pessoas especiais. Daí-me luz e defende-me das trevas. daí-me luz a mesma luz que me retira da estranheza, da maldade, da dúvida e da tristeza e me devolve a minha própria natureza. Daí-me luz a mesma luz que clareia os meus passos e que me devolve um sentido para a minha vida, uma direção, prosperidade e paz, abundância, saúde e alegria. A mesma luz que no fundo do túnel abre um campo aberto para várias possibilidades, um universo de oportunidades, a luz da felicidade, a mesma luz da cor da paz e da alegria, da cor de um povo que vive no céu e que faz a minha vida na terra ter mais significado. Amém. Damos glória àquele que é Pai, é Filho e é Espírito Santo. Reconhecemos o Seu Santo Poder, reconhecemos a Sua Força e nos sentimos libertos, limpos, curados, defendidos e protegidos. Nossa casa, nossa habitação, nossa vida ou nosso corpo se torna um templo do Espírito Santo. Todo mal cai por terra porque a força do Senhor é muito maior. Gratidão, Senhor, por esse momento forte de oração, de entrega, de limpeza espiritual. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São Bento, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, rogai por nós. Olá, seres da luz, amigos do bem e da paz, meus queridos anjos aqui na Terra. Se você está aqui agora, é porque sua alma também busca a ascensão espiritual, busca a paz, busca a iluminação divina. Essa oração de exorcismo é muito poderosa e sempre atendendo aos pedidos dos nossos inscritos, buscamos trazer o melhor, de forma inspirada e ungida pelos nossos queridos anjos e arcanjos, especialmente São Miguel, nosso guia, nosso protetor, para assim poder chegar até você a cura, a graça, a manifestação do poder divino. Todo aquele que recita esse exorcismo põe em fuga o demônio, pode preservar de grandes desgraças a si mesmo, a família e a sociedade. privadamente pode ser rezado por todos os fiéis, homens e mulheres. Pode ser rezado todos os dias na sua igreja, em casa, na rua, individualmente ou por um grupo de pessoas. Aconselha-se rezá-lo em casos de discórdia na família ou entre amigos, em favor de pessoas que perderam a fé, blasfemadores, pecadores para a sua conversão, para se obter uma boa solução nos negócios, para a escolha do próprio estado de vida, pela conservação da fé na família ou na comunidade, pela santificação das pessoas, pelas necessidades de pessoas queridas, é poderoso em todos os casos, em todas as dificuldades, para obter uma boa colheita na doença, enfim, para proteger você de todos os ataques do inimigo. Sede sóbrios e vigiai. Vosso adversário, o demônio, anda ao redor de vós, como o leão que ruge, buscando a quem devorar. Resistile, fortes na fé. essa palavra está na primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículo 8. Iniciemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Deus, fortalecidos pela intercessão da Imaculada Virgem Maria, Mãe de Deus, do bendito São Miguel Arcanjo, dos benditos apóstolos Pedro e e Paulo, de todos os santos e hoje, em especial, São Bento, confiadamente, nos dispomos à tarefa de repudiar os ataques enganosos de Satanás e seus demônios. Salmo 63 Deus, levanta-te. Os seus inimigos são derrotados e os que o odeiam fogem diante dele. Como o fumo é expulsado, eles são expulsados. Como a cera se derrete ante o fogo, também os malvados perecem na presença de Deus. contemplai a cruz do Senhor, fujam todos de seus inimigos. Ele conquistou o leão da tribo de Judá, o rebento de Davi. Permite que a vossa misericórdia, Senhor, desça sobre nós, em proporção à nossa esperança e fé em Ti. Segure agora a medalha de São Bento ou visualize a medalha de São Bento, a luz protetora de São Bento, São Miguel, todos os seres da luz, o seu santo protetor, a Virgem Maria diante de Ti. E repita comigo. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. é mal o que Tu me ofereces. Bebes Tu mesmo os Teus venenos. Faça o sinal da cruz e repita comigo. Expulsamos-vos de nós, quem quer que sejam, espíritos sujos, todos os poderes satânicos, todos os invasores infernais, todas as legiões malvadas, assembleias e seitas, em nome e pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Novamente, faça o sinal da cruz. Que sejam extirpados e sacados da Igreja de Deus e das almas feitas à imagem e semelhança de Deus e redimidas pelo precioso sangue do divino Cordeiro. Faça novamente o sinal da cruz. Astuta serpente, não te atreverás mais a enganar a raça humana, perseguir-nos, atormentar os eleitos por Deus e seifá-los como se fosse trigo. O Deus mais alto ordena-te. Novamente, faça o sinal da cruz. Ele, com quem, na tua grande insolência, ainda reclamas ser igual. Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Amém. O Deus Pai ordena-te. O Deus Filho ordena-te. O Deus Espírito Santo ordena-te. Cristo, a Palavra de Deus encarnada, ordena-te. Ele, que para salvar a nossa raça perdida por consequência da tua inveja, humilhou-se, ele mesmo, fazendo-se obediente até a morte. Ele, que construiu a sua igreja numa rocha firme e declarou que as portas do inferno não triunfarão contra ela, porque ele estará com ela e conosco estará todos os dias até a consumação dos tempos. o sagrado sinal da cruz ordena-te. Como também o faz o poder dos ministérios da fé cristã. A gloriosa Mãe de Deus, a Virgem Maria, ordena-te. Ela, que pela sua humildade e desde o primeiro momento da sua imaculada concepção, esmagou a tua orgulhosa cabeça. A fé dos santos apóstolos Pedro e Paulo e os outros apóstolos ordenam-te. O sangue dos mártires e a piedosa intercessão dos santos ordena-te. Portanto, maldito dragão e vós, legiões diabólicas, ordenamos pelo Deus vivo, pelo Deus verdadeiro, pelo Deus santo, que assim amou o mundo até dar o seu Filho único para que todos aqueles que acreditam nele não se percam, mas sim tenham a vida eterna. Deixa de enganar as criaturas humanas e derramar sobre elas o veneno da condenação eterna. Deixa de ferir as pessoas interferindo nas suas liberdades. Vai-te embora, Satanás, inventor e mestre de todas as mentiras, inimigo da salvação do homem. Sai do caminho de Cristo, em quem não podes encontrar nenhum dos teus trabalhos. Rebaixa-te por baixo de toda e poderosa mão de Deus. treme e foge quando invocamos o santo nome de Jesus, este nome que faz tremer todo o inferno, este nome ao qual as virtudes, poderes e domínios do céu estão humildemente submetidos, este nome ao qual os querubins e os serafins dizem constantemente repetindo Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Senhor dos exércitos. Ó Senhor, ouve a minha oração, permite que o meu clamor chegue até a voz, que o Senhor esteja contigo, Ele está no meio de nós. Deus do céu, Deus da terra, Deus dos anjos, Deus dos arcanjos, Deus dos patriarcas, Deus dos profetas, Deus dos apóstolos, Deus dos mártires, Deus dos confessores, Deus das virgens, Deus que tem o poder de dar a vida depois da morte e descanso depois do trabalho, porque não há outro Deus além de Ti, e não pode haver outro, porque Tu és o criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, cujo reino não terá fim, prostramos-nos humildemente perante a Tua gloriosa majestade, e Te rogamos que nos liberte com Teu poder de todas as tiranias dos espíritos infernais, das suas ciladas, das suas mentiras, da sua negatividade, das suas enganações, e de suas fúrias maldosas, ó Senhor, que desça sobre nós a Tua poderosa proteção, e nos mantenhas seguros, saudáveis, rogamos-te através de Jesus Cristo nosso Senhor, amém, das ciladas do demônio, liberta-nos, ó Deus. Se você tiver água benta em casa, pode, nesse momento, fazer a expressão. Salmo 34 Lutai, Senhor, contra os que me atacam, combatei os que combatem contra mim, empunhai o vosso escudo e armadura, levantai-vos, vinde logo em meu socorro, dizei a minha alma, sou a Tua salvação, sejam frustrados e desonrados os que odeiam a minha vida, recuem humilhados os que tramam minha desgraça, sejam como palha levada pelo vento, quando o anjo do Senhor os expulsar, o caminho deles seja sombrio e escorregadio, quando o anjo do Senhor os perseguir, porque sem motivo me armaram laços, para me perder cavaram um fosso sem motivo, venha sobre eles de improviso a ruína, apanhe-os a rede, por eles mesmos preparada, caiam eles mesmos nas covas que criaram, que abriram, então minha alma no Senhor se alegra, exultará de alegria em seu auxílio, amém. Ó glorioso patriarca São Bento, que vos mostraste sempre compassivo com os necessitados, fazei que também nós, recorrendo a vossa poderosa intercessão, obtenhamos auxílios em todas as nossas aflições, que nas famílias reine a paz, a tranquilidade, afastem-se todas as desgraças, tanto corporais como espirituais, especialmente o pecado. Alcançai do Senhor a graça que vos suplicamos, obtendo-nos fielmente que ao terminar nossa vista nesse vale de lágrimas possamos louvar a Deus. A cruz sagrada seja minha luz e não seja o dragão meu guia. Retira-te Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs, é mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. Amém. Oração final Dá-me luz, Senhor, a mesma luz onde moram os anjos, a mesma luz que ilumina os caminhos, a luz que transforma os homens e os torna pessoas especiais. Dá-me luz e defende-me das trevas. Dá-me luz, a mesma luz que me retira da estranheza, da maldade, da dúvida e da tristeza e me devolve a minha própria natureza. Dá-me luz, a mesma luz que clareia os meus passos e que me devolve um sentido para minha vida, uma direção prosperidade e paz, abundância, saúde e alegria, a mesma luz que no fundo do túnel abre um campo aberto para várias possibilidades, um universo de oportunidades, a luz da felicidade, a mesma luz da cor da paz e da alegria, da cor de um povo que vive no céu e que faz a minha vida na terra ter mais significado. Amém. Damos glória àquele que a Pai é Filho e é Espírito Santo. Reconhecemos o Seu Santo Poder, reconhecemos a Sua Força e nos sentimos libertos, limpos, curados, defendidos e protegidos. Nossa casa, nossa habitação, nossa vida ou nosso corpo se torna um templo do Espírito Santo. Todo mal cai por terra porque a força do Senhor é muito maior. Gratidão Senhor por esse momento forte de oração de entrega de limpeza espiritual. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São Bento rogai por nós. São Miguel Arcanjo rogai por nós. Olá seres da luz, amigos do bem e da paz, meus queridos anjos aqui na terra. se você está aqui agora é porque sua alma também busca ascensão espiritual, busca paz, busca a iluminação divina. Essa oração de exorcismo é muito poderosa e sempre atendendo aos pedidos dos nossos inscritos buscamos trazer o melhor de forma inspirada e ungida pelos nossos queridos anjos e arcanjos especialmente São Miguel, nosso guia, nosso protetor para assim poder chegar até você a cura, a graça, a manifestação do poder divino. Todo aquele que recita esse exorcismo põe em fuga o demônio, pode preservar de grandes desgraças a si mesmo, a família e a sociedade. Privadamente pode ser rezado por todos os fiéis, homens e mulheres, pode ser rezado todos os dias na sua igreja, em casa, na rua, individualmente ou por um grupo de pessoas. Aconselha-se rezá-lo em casos de discórdia na família ou entre amigos, em favor de pessoas que perderam a fé, blasfemadores, pecadores, para a sua conversão. Para se obter uma boa solução nos negócios, para a escolha do próprio estado de vida, pela conservação da fé na família ou na comunidade, pela santificação das pessoas, pelas necessidades de pessoas queridas, é poderoso em todos os casos, em todas as dificuldades, para obter uma boa colheita na doença, enfim, para proteger você de todos os ataques do inimigo. Sede sóbrios e vigiai, vosso adversário, o demônio, anda ao redor de vós, como o leão que ruge, buscando a quem devorar, resistile, fortes na fé. Essa palavra está na primeira carta de São Pedro capítulo 5 versículo 8 Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Deus, fortalecidos pela intercessão da Imaculada Virgem Maria, Mãe de Deus, do bendito São Miguel Arcanjo, dos benditos apóstolos Pedro e Paulo, de todos os santos e hoje em especial São Bento, confiadamente nos dispomos à tarefa de repudiar os ataques enganosos de Satanás e seus demônios. Salmo 63 Deus, levanta-te. Os seus inimigos são derrotados e os que o odeiam fogem diante dele. Como o fumo é expulsado, eles são expulsados. como a cera se derrete ante o fogo, também os malvados perecem na presença de Deus. Contemplai a cruz do Senhor, fujam todos os seus inimigos. Ele conquistou o leão da tribo de Judá, o rebento de Davi. Permite que a vossa misericórdia, Senhor, desça sobre nós. em proporção a nossa esperança e fé em ti. Segure agora a medalha de São Bento ou visualize a medalha de São Bento, a luz protetora de São Bento, São Miguel, todos os seres da luz, o seu santo protetor, a Virgem Maria diante de ti. E repita comigo. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces. Bebes tu mesmo os teus venenos. Faça o sinal da cruz e repita comigo. Expulsamos-vos de nós. Quem quer que sejam espíritos sujos, todos os poderes satânicos, todos os invasores infernais, todas as legiões malvadas, assembleias e seitas, em nome e pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Novamente faça o sinal da cruz. Que sejam extirpados e sacados da igreja de Deus e das almas feitas a imagem e semelhança de Deus e redimidas pelo precioso sangue do divino cordeiro. Faça novamente o sinal da cruz. Deus, astuta serpente não te atreverás mais a enganar a raça humana, perseguir-nos, atormentar os eleitos por Deus e ceifá-los como se fosse trigo. O Deus mais alto ordena-te. Novamente faça o sinal da cruz. Ele, com quem na tua grande insolência ainda reclamas ser igual. Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Amém. O Deus Pai ordena-te. O Deus Filho ordena-te. O Deus Espírito Santo ordena-te. Cristo, a Palavra de Deus encarnada ordena-te. Ele, que para salvar a nossa raça perdida por consequência da tua inveja, humilhou-se, Ele mesmo, fazendo-se obediente até a morte. Ele, que construiu a sua igreja numa rocha firme e declarou que as portas do inferno não triunfarão contra ela, porque Ele estará com ela e conosco estará todos os dias até a consumação dos tempos. o sagrado sinal da cruz ordena-te, como também o faz o poder dos ministérios da fé cristã. A gloriosa Mãe de Deus, a Virgem Maria, ordena-te, ela que pela sua humildade e desde o primeiro momento da sua imaculada concepção, esmagou a tua orgulhosa cabeça. A fé dos santos apóstolos Pedro e Paulo e os outros apóstolos ordenam-te. O sangue dos mártires e a piedosa intercessão dos santos ordena-te. Portanto, maldito dragão e vós legiões diabólicas, ordenamos pelo Deus vivo, pelo Deus verdadeiro, pelo Deus santo. que assim amou o mundo até dar o seu Filho único para que todos aqueles que acreditam nele não se percam, mas sim tenham a vida eterna. Deixa de enganar as criaturas humanas e derramar sobre elas o veneno da condenação eterna. Deixa de ferir as pessoas interferindo nas suas liberdades vai-te embora Satanás inventor e mestre de todas as mentiras inimigo da salvação do homem. Sai do caminho de Cristo em quem não podes encontrar nenhum dos teus trabalhos. Rebaixa-te por baixo de toda e poderosa mão de Deus. Treme e foge quando invocamos o santo nome de Jesus. este nome que faz tremer todo o inferno. Este nome ao qual as virtudes, poderes e domínios do céu estão humildemente submetidos. Este nome ao qual os querubins e os serafins dizem constantemente repetindo Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Senhor dos exércitos. amém. Ó Senhor, ouve a minha oração. Permite que o meu clamor chegue até vós. Que o Senhor esteja contigo. Ele está no meio de nós. Deus do céu, Deus da terra, Deus dos anjos, Deus dos arcanjos, Deus dos patriarcas, Deus dos profetas, Deus dos apóstolos, Deus dos mártires, Deus dos confessores, Deus das virgens, Deus que tem o poder de dar a vida depois da morte e descanso depois do trabalho, porque não há outro Deus além de ti e não pode haver outro, porque tu és o criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, cujo reino não terá fim, prostramos-nos humildemente perante a tua gloriosa majestade e te rogamos que nos liberte com teu poder de todas as tiranias dos espíritos infernais, das suas ciladas, das suas mentiras, da sua negatividade, das suas enganações e de suas fúrias maldosas, ó Senhor, que desça sobre nós a tua poderosa proteção e nos mantenhas seguros, saudáveis, rogamos-te através de Jesus Cristo nosso Senhor, amém, das ciladas do demônio, liberta-nos, ó Deus. Se você tiver água benta em casa, pode nesse momento fazer a expressão. Salmo 34 Lutai, Senhor, contra os que me atacam, combatei os que combatem contra mim, empunhai o vosso escudo e armadura, levantai-vos, vinde logo em meu socorro, dizei a minha alma, sou a tua salvação, sejam frustrados e desonrados os que odeiam a minha vida, recuem humilhados os que tramam minha desgraça, sejam como palha levada pelo vento, quando o anjo do Senhor os expulsar, o caminho deles seja sombrio e escorregadio, quando o anjo do Senhor os perseguir, porque sem motivo me armaram laços, para me perder, cavaram um forço sem motivo, venha sobre eles de improviso a ruína, apanhe-os a rede por eles mesmos preparada, caiam eles mesmos nas covas que criaram, que abriram, então minha alma no Senhor se alegra, exultará de alegria em seu auxílio, amém ó glorioso patriarca São Bento, que vos mostraste sempre compassivo com os necessitados, fazei que também nós, recorrendo a vossa poderosa intercessão, obtenhamos auxílios em todas as nossas aflições, que nas famílias reine a paz, a tranquilidade, afastem-se todas as desgraças, tanto corporais como espirituais, especialmente o pecado, alcançai do Senhor a graça que vos suplicamos, obtendo-nos fielmente que ao terminar nossa vista nesse vale de lágrimas possamos louvar a Deus. A cruz sagrada seja minha luz e não seja o dragão meu guia, retira-te Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs, é mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. Amém. Oração final dai-me luz Senhor, a mesma luz onde moram os anjos, a mesma luz que ilumina os caminhos, a luz que transforma os homens e os torna pessoas especiais, dai-me luz e defendem-me das trevas, dai-me luz, a mesma luz que me que me retira da estranheza, da maldade, da dúvida e da tristeza e me devolve a minha própria natureza. Dai-me luz, a mesma luz que clareia os meus passos e que me devolve um sentido para a minha vida, uma direção, prosperidade e paz, abundância, saúde e alegria, a mesma luz que no fundo do túnel abre um campo aberto para várias possibilidades, um universo de oportunidades, a luz da felicidade, a mesma luz da cor da paz e da alegria, da cor de um povo que vive no céu e que faz a minha vida na terra ter mais significado. Amém. Damos glória àquele que é Pai, é Filho e é Espírito Santo. Reconhecemos o Seu Santo Poder, reconhecemos a Sua Força e nos sentimos libertos, limpos, curados, defendidos e protegidos. Nossa casa, nossa habitação, nossa vida ou nosso corpo se torna um templo do Espírito Santo. Todo mal cai por terra porque a força do Senhor é muito maior. Gratidão, Senhor, por esse momento forte de oração, de entrega, de limpeza espiritual. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São Bento, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, rogai por nós. Olá, seres da luz, amigos do bem e da paz, meus queridos anjos aqui na Terra. Se você está aqui agora, é porque sua alma também busca a ascensão espiritual, busca a paz, busca a iluminação divina. Essa oração de exorcismo é muito poderosa e sempre atendendo aos pedidos dos nossos inscritos, buscamos trazer o melhor, de forma inspirada e ungida pelos nossos queridos anjos e arcanjos, especialmente São Miguel, nosso guia, nosso protetor, para assim poder chegar até você a cura, a graça, a manifestação do poder divino. Todo aquele que recita esse exorcismo põe em fuga o demônio, pode preservar de grandes desgraças a si mesmo, a família e a sociedade. privadamente pode ser rezado por todos os fiéis, homens e mulheres. Pode ser rezado todos os dias na sua igreja, em casa, na rua, individualmente ou por um grupo de pessoas. Aconselha-se rezá-lo em casos de discórdia na família ou entre amigos, em favor de pessoas que perderam a fé, blasfemadores, pecadores para a sua conversão, para se obter uma boa solução nos negócios, para a escolha do próprio estado de vida, pela conservação da fé na família ou na comunidade, pela santificação das pessoas, pelas necessidades de pessoas queridas, é poderoso em todos os casos, em todas as dificuldades, para obter uma boa colheita na doença, enfim, para proteger você de todos os ataques do inimigo. Sede sóbrios e vigiai. Vosso adversário, o demônio, anda ao redor de vós, como o leão que ruge, buscando a quem devorar. Resistile, fortes na fé. essa palavra está na primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículo 8. Iniciemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Deus, fortalecidos pela intercessão da Imaculada Virgem Maria, Mãe de Deus, do bendito São Miguel Arcanjo, dos benditos apóstolos Pedro e Paulo, de todos os santos e hoje, em especial, São Bento, confiadamente nos dispomos à tarefa de repudiar os ataques enganosos de Satanás e seus demônios. Salmo 63 Deus, levanta-te. Os seus inimigos são derrotados e os que o odeiam fogem diante dele. Como o fumo é expulsado, eles são expulsados. Como a cera se derrete ante o fogo, também os malvados perecem na presença de Deus. contemplai a cruz do Senhor, fujam todos de seus inimigos. Ele conquistou o leão da tribo de Judá, o rebento de Davi. Permite que a vossa misericórdia, Senhor, desça sobre nós, em proporção à nossa esperança e fé em Ti. Segure agora a medalha de São Bento ou visualize a medalha de São Bento, a luz protetora de São Bento, São Miguel, todos os seres da luz, o seu santo protetor, a Virgem Maria diante de Ti. E repita comigo. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. é mal o que Tu me ofereces. Bebes Tu mesmo os Teus venenos. Faça o sinal da cruz e repita comigo. Expulsamos-vos de nós, quem quer que sejam, espíritos sujos, todos os poderes satânicos, todos os invasores infernais, todas as legiões malvadas, assembleias e seitas, em nome e pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Novamente faça o sinal da cruz, que sejam extirpados e sacados da igreja de Deus e das almas feitas à imagem e semelhança de Deus e redimidas pelo precioso sangue do divino Cordeiro. Faça novamente o sinal da cruz. Astuta serpente, não te atreverás mais a enganar a raça humana, perseguir-nos, atormentar os eleitos por Deus e ceifá-los como se fosse trigo. O Deus mais alto ordena-te. Novamente faça o sinal da cruz, ele, com quem, na tua grande insolência, ainda reclamas ser igual. Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Amém. O Deus Pai ordena-te. O Deus Filho ordena-te. O Deus Espírito Santo ordena-te. Cristo, a Palavra de Deus encarnada, ordena-te. Ele, que para salvar a nossa raça perdida por consequência da tua inveja, humilhou-se, ele mesmo, fazendo-se obediente até a morte. Ele, que construiu a sua igreja numa rocha firme e declarou que as portas do inferno não triunfarão contra ela, porque ele estará com ela e conosco estará todos os dias até a consumação dos tempos. o sagrado sinal da cruz ordena-te. Como também o faz o poder dos ministérios da fé cristã. A gloriosa Mãe de Deus, a Virgem Maria, ordena-te. Ela, que pela sua humildade e desde o primeiro momento da sua imaculada concepção, esmagou a tua orgulhosa cabeça. A fé dos santos apóstolos Pedro e Paulo e os outros apóstolos ordenam-te. O sangue dos mártires e a piedosa intercessão dos santos ordena-te. Portanto, maldito dragão e vós, legiões diabólicas, ordenamos pelo Deus vivo, pelo Deus verdadeiro, pelo Deus santo. que assim amou o mundo até dar o seu Filho único para que todos aqueles que acreditam nele não se percam, mas sim tenham a vida eterna. Deixa de enganar as criaturas humanas e derramar sobre elas o veneno da condenação eterna. Deixa de ferir as pessoas interferindo nas suas liberdades. vai-te embora Satanás, inventor e mestre de todas as mentiras, inimigo da salvação do homem. Sai do caminho de Cristo, em quem não podes encontrar nenhum dos teus trabalhos. Rebaixa-te por baixo de toda e poderosa mão de Deus. Treme e foge quando invocamos o santo nome de Jesus, este nome que faz tremer todo o inferno, este nome ao qual as virtudes, poderes e domínios do céu estão humildemente submetidos, este nome ao qual os querubins e os serafins dizem constantemente repetindo, santo, 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 é o Senhor, o Senhor dos exércitos. Ó Senhor, ouve a minha oração, permite que o meu clamor chegue até a voz, que o Senhor esteja contigo, Ele está no meio de nós. Deus do céu, Deus da terra, Deus dos anjos, Deus dos arcanjos, Deus dos patriarcas, Deus dos profetas, Deus dos apóstolos, Deus dos mártires, Deus dos confessores, Deus das virgens, Deus que tem o poder de dar a vida depois da morte e descanso depois do trabalho, porque não há outro Deus além de ti e não pode haver outro, porque tu és o criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, cujo reino não terá fim, prostramos-nos humildemente perante a tua gloriosa majestade e te rogamos que nos liberte com teu poder de todas as tiranias dos espíritos infernais, das suas ciladas, das suas mentiras, da sua negatividade, das suas enganações e de suas fúrias maldosas, ó Senhor, que desça sobre nós a tua poderosa proteção e nos mantenhas seguros, saudáveis, rogamos-te através de Jesus Cristo nosso Senhor, amém, das ciladas do demônio, liberta-nos, ó Deus, se você tiver água benta em casa, pode nesse momento fazer a expressão, salmo 34, lutai Senhor, contra os que me atacam, combatei os que combatem contra mim, empunhai o vosso escudo e armadura, levantai-vos, vinde logo em meu socorro, dizei a minha alma, sou a tua salvação, sejam frustrados e desonrados os que odeiam a minha vida, recuem humilhados os que tramam minha desgraça, sejam como palha levada pelo vento, quando o anjo do Senhor os expulsar, o caminho deles seja sombrio e escorregadio, quando o anjo do Senhor os perseguir, porque sem motivo me armaram laços, para me perder, cavaram um forço sem motivo, venha sobre eles de improviso a ruína, apanhe-os a rede por eles mesmos preparada, caiam eles mesmos nas covas que criaram, que abriram, então minha alma no Senhor se alegra, exultará de alegria em seu auxílio, amém. ó glorioso patriarca São Bento, que vos mostraste sempre compassivo com os necessitados, fazei que também nós, recorrendo a vossa poderosa intercessão, obtenhamos auxílios em todas as nossas aflições, que nas famílias reine a paz, a tranquilidade, afastem-se todas as desgraças, tanto corporais como espirituais, especialmente o pecado. Alcançai do Senhor a graça que vos suplicamos, obtendo-nos fielmente que ao terminar nossa vista nesse vale de lágrimas possamos louvar a Deus. A cruz sagrada seja minha luz e não seja o dragão meu guia. Retira-te Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs, é mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. Amém. Oração final Dai-me luz, Senhor, a mesma luz onde moram os anjos, a mesma luz que ilumina os caminhos, a luz que transforma os homens e os torna pessoas especiais. amém. Dai-me luz e defendei-me das trevas. Dai-me luz, a mesma luz que me retira da estranheza, da maldade, da dúvida e da tristeza e me devolve a minha própria natureza. Dai-me luz, a mesma luz que clareia os meus passos e que me devolve um sentido para minha vida, uma direção, prosperidade e paz, abundância, saúde e alegria. A mesma luz que no fundo do túnel abre um campo aberto para várias possibilidades, um universo de oportunidades, a luz da felicidade, a mesma luz da cor da paz e da alegria, da cor de um povo que vive no céu e que faz a minha vida na terra ter mais significado. Amém. Damos glória àquele que é Pai, é Filho e é Espírito Santo. Reconhecemos o Seu Santo Poder, reconhecemos a Sua Força e nos sentimos libertos, limpos, curados, defendidos e protegidos. Nossa casa, nossa habitação, nossa vida ou nosso corpo se torna um templo do Espírito Santo. Todo mal cai por terra porque a força do Senhor é muito maior. Gratidão Senhor por esse momento forte de oração, de entrega, de limpeza espiritual. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São Bento, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, rogai por nós. Olá, seres da luz, amigos do bem e da paz, meus queridos anjos aqui na Terra. Se você está aqui agora, é porque sua alma também busca ascensão espiritual, busca a paz, busca a iluminação divina. Essa oração de exorcismo é muito poderosa e sempre atendendo aos pedidos dos nossos inscritos, buscamos trazer o melhor, de forma inspirada e ungida pelos nossos queridos anjos e arcanjos, especialmente São Miguel, nosso guia, nosso protetor, para assim poder chegar até você a cura, a graça, a manifestação do poder divino. Todo aquele que recita esse exorcismo põe em fuga o demônio, pode preservar de grandes desgraças a si mesmo, a família e a sociedade. Privadamente pode ser rezado por todos os fiéis, homens e mulheres. Pode ser rezado todos os dias na sua igreja, em casa, na rua, individualmente ou por um grupo de pessoas. Aconselha-se rezá-lo em casos de discórdia na família ou entre amigos, em favor de pessoas que perderam a fé, blasfemadores, pecadores, para a sua conversão, para se obter uma boa solução nos negócios, para a escolha do próprio estado de vida, pela conservação da fé na família ou na comunidade, pela santificação das pessoas, pelas necessidades de pessoas queridas, é poderoso. em todos os casos, em todas as dificuldades, para obter uma boa colheita na doença, enfim, para proteger você de todos os ataques do inimigo. Sede sóbrios e vigiai, vosso adversário, o demônio, anda ao redor de vós, como o leão que ruge, buscando a quem devorar, resistile, fortes na fé. Essa palavra está na primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículo 8. Iniciamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Deus, fortalecidos pela intercessão da Imaculada Virgem Maria, Mãe de Deus, do bendito São Miguel Arcanjo, dos benditos apóstolos Pedro e Paulo, de todos os santos e hoje em especial São Bento, confiadamente nos dispomos à tarefa de repudiar os ataques enganosos de Satanás e seus demônios. Salmo 63 Deus, levanta-te. Os seus inimigos são derrotados e os que o odeiam fogem diante dele. Como o fumo é expulsado, eles são expulsados. Como a cera se derrete ante o fogo, também os malvados perecem na presença de Deus. Contemplai a cruz do Senhor, fujam todos de seus inimigos. Ele conquistou o leão da tribo de Judá, o rebento de Davi. Permite que a vossa misericórdia, Senhor, desça sobre nós, em proporção à nossa esperança e fé em ti. Segure agora a medalha de São Bento ou visualize a medalha de São Bento, a luz protetora de São Bento, São Miguel, todos os seres da luz, o seu santo protetor, a Virgem Maria diante de ti. E repita comigo. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão o meu guia, retira-te Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs, é mal o que tu me ofereces, bebes tu mesmo os teus venenos. Faça o sinal da cruz e repita comigo. Expulsamos-vos de nós, quem quer que sejam, espíritos sujos, todos os poderes satânicos, todos os invasores infernais, todas as legiões malvadas, assembleias e seitas, em nome e pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo, novamente faça o sinal da cruz, que sejam extirpados e sacados da igreja de Deus e das almas feitas a imagem e semelhança de Deus e redimidas pelo precioso sangue do divino Cordeiro, faça novamente o sinal da cruz. Astuta serpente, não te atreverás mais a enganar a raça humana, perseguir-nos, atormentar os eleitos por Deus por Deus e seifá-los como se fosse trigo. O Deus mais alto ordena-te. Novamente faça o sinal da cruz, ele com quem na tua grande insolência ainda reclamas ser igual. Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Amém. O Deus Pai ordena-te. O Deus Filho ordena-te. O Deus Espírito Santo ordena-te. Cristo, a Palavra de Deus encarnada ordena-te. Ele, que para salvar a nossa raça perdida por consequência da tua inveja, humilhou-se, ele mesmo, fazendo-se obediente até a morte, ele que construiu a sua igreja numa rocha firme e declarou que as portas do inferno não triunfarão contra ela, porque ele estará com ela e conosco estará todos os dias até a consumação dos tempos. O sagrado sinal da cruz ordena-te, como também o faz o poder dos ministérios da fé cristã. A gloriosa Mãe de Deus, a Virgem Maria, ordena-te. Ela, que pela sua humildade e desde o primeiro momento da sua imaculada concepção, esmagou a tua orgulhosa cabeça. A fé dos santos apóstolos Pedro e Paulo e os outros apóstolos ordenam-te. o sangue dos mártires e a piedosa intercessão dos santos ordena-te. Portanto, maldito dragão e vós legiões diabólicas, ordenamos pelo Deus vivo, pelo Deus verdadeiro, pelo Deus santo, que assim amou o mundo, até dar o seu filho único, para que todos aqueles que acreditam nele não se percam, mas sintam a vida eterna. Deixa de enganar as criaturas humanas e derramar sobre elas o veneno da condenação eterna. Deixa de ferir as pessoas interferindo nas suas liberdades. Vai-te embora, Satanás, inventor e mestre de todas as mentiras inimigo da salvação do homem. Sai do caminho de Cristo, em quem não podes encontrar nenhum dos teus trabalhos. Rebaixa-te por baixo de toda e poderosa mão de Deus. Treme e foge quando invocamos o santo nome de Jesus, este nome que faz tremer todo o inferno, este nome ao qual as virtudes, poderes e domínios do céu estão humildemente submetidos. Este nome ao qual os querubins e os serafins dizem constantemente repetindo Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Senhor dos exércitos. Ó Senhor, ouve a minha oração, permite que o meu clamor chegue até a vós, que o Senhor esteja contigo, Ele está no meio de nós. Deus do céu, Deus da terra, Deus dos anjos, Deus dos arcanjos, Deus dos patriarcas, Deus dos profetas, Deus dos apóstolos, Deus dos mártires, Deus dos confessores, Deus das virgens, Deus que tem o poder de dar a vida depois da morte e descanso depois do trabalho, porque não há outro Deus além de ti e não pode haver outro, porque tu és o criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, cujo reino não terá fim. Prostramos-nos humildemente perante a tua gloriosa majestade e te rogamos que nos liberte com teu poder de todas as tiranias dos espíritos infernais, das suas ciladas, das suas mentiras, da sua negatividade, das suas enganações e de suas fúrias maldosas, ó Senhor, que desça sobre nós a tua poderosa proteção e nos mantenhas seguros, saudáveis, rogamos-te através de Jesus Cristo nosso Senhor, amém, das ciladas do demônio, liberta-nos, ó Deus. Se você tiver água benta em casa, pode, nesse momento, fazer a expressão. Salmo 34 Lutai, Senhor, contra os que me atacam, combatei os que combatem contra mim, empunhai o vosso escudo e armadura, levantai-vos, vinde logo em meu socorro, dizei a minha alma, sou a tua salvação. Sejam frustrados e desonrados os que odeiam a minha vida, recuem, humilhados, os que tramam minha desgraça, sejam como palha levada pelo vento, quando o anjo do Senhor os expulsar, o caminho deles seja sombrio e escorregadio, quando o anjo do Senhor os perseguir, porque sem motivo me armaram laços, para me perder, cavaram um foço sem motivo, venha sobre eles de improviso a ruína, apanhe-os a rede por eles mesmos preparada, caiam eles mesmos nas covas que criaram, que abriram, então minha alma no Senhor se alegra, exultará de alegria em seu auxílio, amém. Ó glorioso patriarca São Bento, que vos mostraste sempre compassivo com os necessitados, fazei que também nós, recorrendo a vossa poderosa intercessão, obtenhamos auxílios em todas as nossas aflições, que nas famílias reine a paz, a tranquilidade, afastem-se todas as desgraças, tanto corporais como espirituais, especialmente o pecado, alcançai do Senhor a graça que vos suplicamos, obtendo-nos fielmente que ao terminar nossa vista nesse vale de lágrimas, possamos louvar a Deus. A cruz sagrada seja minha luz e não seja o dragão meu guia, retira-te Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs, é mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos, amém. Oração final dai-me luz Senhor, a mesma luz onde moram os anjos, a mesma luz que ilumina os caminhos, a luz que transforma os homens e os torna pessoas especiais, dai-me luz e defendem-me das trevas, dai-me luz, a mesma luz que me retira da estranheza, da maldade, da dúvida e da tristeza e me devolve a minha própria natureza, dai-me luz, a mesma luz que clareia os meus passos e que me devolve um sentido para minha vida, uma direção, prosperidade e abundância, saúde e alegria, a mesma luz que no fundo do túnel abre um campo aberto para várias possibilidades, um universo de oportunidades, a luz da felicidade, a mesma luz da cor da paz e da alegria, da cor de um povo que vive no céu e que faz a minha vida na terra ter mais significado, amém. Damos glória àquele que a Pai é Filho e é Espírito Santo, reconhecemos o seu santo poder, reconhecemos a sua força e nos sentimos libertos, limpos, curados, defendidos e protegidos. Nossa casa, nossa habitação, nossa vida, o nosso corpo, se torna um templo do Espírito Santo. Todo mal cai por terra, porque a força do Senhor é muito maior. Gratidão, Senhor, por esse momento forte de oração, de entrega, de limpeza espiritual. amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, São Bento, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, rogai por nós. Olá, seres da luz, amigos do bem e da paz, meus queridos anjos aqui na terra. Se você está aqui agora, é porque sua alma também busca ascensão espiritual, busca a paz, busca a iluminação divina. Essa oração de exorcismo é muito poderosa e sempre atendendo aos pedidos dos nossos inscritos, buscamos trazer o melhor, de forma inspirada e ungida pelos nossos queridos anjos e arcanjos, especialmente São Miguel, nosso guia, nosso protetor, para assim poder chegar até você a cura, a graça, a manifestação do poder divino. Todo aquele que recita esse exorcismo põe em fuga o demônio, pode preservar de grandes desgraças a si mesmo, a família e a sociedade. Privadamente pode ser rezado por todos os fiéis, homens e mulheres, pode ser rezado todos os dias na sua igreja, em casa, na rua, individualmente ou por um grupo de pessoas. Aconselha-se rezá-lo em casos de discórdia na família ou entre amigos, em favor de pessoas que perderam a fé, blasfemadores, pecadores, para a sua conversão, para se obter uma boa solução nos negócios, para a escolha do próprio estado de vida, pela conservação da fé na família ou na comunidade, pela santificação das pessoas, pelas necessidades de pessoas queridas, é poderoso em todos os casos, em todas as dificuldades, para obter uma boa colheita na doença, enfim, para proteger você de todos os ataques do inimigo. Sede sóbrios e vigiai, vosso adversário, o demônio, anda ao redor de vós, como o leão que ruge, buscando a quem devorar, resistile, fortes na fé. Essa palavra está na primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículo 8. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Deus, fortalecidos pela intercessão da Imaculada Virgem Maria, Mãe de Deus, do do Bendito São Miguel Arcanjo, dos Benditos Apóstolos Pedro e Paulo, de todos os santos e hoje em especial São Bento, confiadamente nos dispomos à tarefa de repudiar os ataques enganosos de Satanás e seus demônios. Salmo 63 Deus, levanta-te. Os seus inimigos são derrotados e os que o odeiam fogem diante dele. Como o fumo é expulsado, eles são expulsados. Como a cera se derrete ante o fogo, também os malvados perecem na presença de Deus. Contemplai a cruz do Senhor, fujam todos de seus inimigos. Ele conquistou o leão da tribo de Judá, o rebento de Davi. Permite que a vossa misericórdia, Senhor, desça sobre nós, em proporção à nossa esperança e fé em ti. Segure agora a medalha de São Bento ou visualize a medalha de São Bento, a luz protetora de São Bento, São Miguel, todos os seres da luz, o seu santo protetor, a Virgem Maria diante de ti. E repita comigo. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão o meu guia, retira-te satanás, nunca me aconselhes coisas vãs, é mal o que tu me ofereces, bebes tu mesmo os teus venenos. Faça o sinal da cruz e repita comigo. Expulsamo-vos de nós, quem quer que sejam, espíritos sujos, todos os poderes satânicos, todos os invasores infernais, todas as legiões malvadas, assembleias e seitas, em nome e pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo, novamente faça o sinal da cruz, que sejam extirpados e sacados da igreja de Deus e das almas feitas a imagem e semelhança de Deus e redimidas pelo precioso sangue do divino cordeiro, faça novamente o sinal da cruz. Astuta serpente, não te atreverás mais a enganar a raça humana, perseguir-nos, atormentar os eleitos por Deus e ceifá-los como se fosse trigo. O Deus mais alto ordena-te. Novamente faça o sinal da cruz, ele com quem na tua grande insolência ainda reclamas ser igual. Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Amém. O Deus Pai ordena-te. O Deus Filho ordena-te. O Deus Espírito Santo ordena-te. Cristo, a palavra de Deus encarnada ordena-te. Ele que para salvar a nossa raça perdida por consequência da tua inveja, humilhou-se ele mesmo, fazendo-se obediente até a morte. Ele que construiu a sua igreja numa rocha firme e declarou que as portas do inferno não triunfarão contra ela, porque ele estará com ela e conosco estará todos os dias até a consumação dos tempos. o sagrado sinal da cruz ordena-te como também o faz o poder dos ministérios da fé cristã. A gloriosa mãe de Deus, a Virgem Maria, ordena-te ela que pela sua humildade e desde o primeiro momento da sua imaculada concepção esmagou a tua orgulhosa cabeça. A fé dos santos apóstolos Pedro e Paulo e os outros apóstolos ordenam-te. O sangue dos mártires e a piedosa intercessão dos santos ordena-te. Portanto, maldito dragão e vós legiões diabólicas, ordenamos pelo Deus vivo, pelo Deus verdadeiro, pelo Deus santo. que assim amou o mundo, até dar o seu Filho único, para que todos aqueles que acreditam nele não se percam, mas sim tenham a vida eterna. Deixa de enganar as criaturas humanas e derramar sobre elas o veneno da condenação eterna. Deixa de ferir as pessoas, interferindo nas suas liberdades, vai-te embora Satanás, inventor e mestre de todas as mentiras, inimigo da salvação do homem. Sai do caminho de Cristo, em quem não podes encontrar nenhum dos teus trabalhos. Rebaixa-te por baixo de toda e poderosa mão de Deus. Treme e foge quando invocamos o santo nome de Jesus, este nome que faz tremer todo o inferno, este nome ao qual as virtudes, poderes e domínios do céu estão humildemente submetidos, este nome ao qual os querubins e os serafins dizem constantemente repetindo, santo, santo, santo é o Senhor, o Senhor dos exércitos. ó Senhor, ouve a minha oração, permite que o meu clamor chegue até a voz, que o Senhor esteja contigo, Ele está no meio de nós. Deus do céu, Deus da terra, Deus dos anjos, Deus dos arcanjos, Deus dos patriarcas, Deus dos profetas, Deus dos apóstolos, Deus dos mártires, Deus dos confessores, Deus das virgens, Deus que tem o poder de dar a vida depois da morte e descanso depois do trabalho, porque não há outro Deus além de Ti, e não pode haver outro, porque Tu és o Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, cujo reino não terá fim, prostramos-nos humildemente perante a Tua gloriosa majestade e Te rogamos que nos liberte com Teu poder de todas as tiranias dos espíritos infernais, das suas ciladas, das suas mentiras, da sua negatividade, das suas enganações e de suas fúrias maldosas, ó Senhor, que desça sobre nós a Tua poderosa proteção e nos mantenhas seguros, saudáveis, rogamos-te através de Jesus Cristo, nosso Senhor, amém. Das ciladas do demônio, liberta-nos, ó Deus. Se você tiver água benta em casa, pode nesse momento fazer a expressão. Salmo 34 Lutai, Senhor, contra os que me atacam, combatei os que combatem contra mim, empunhai o vosso escudo e armadura, levantai-vos, vinde logo em meu socorro, dizei a minha alma, sou a Tua salvação, sejam frustrados e desonrados os que odeiam a minha vida, recuem humilhados os que tramam minha desgraça, sejam como palha levada pelo vento, quando o anjo do Senhor os expulsar, o caminho deles seja sombrio e escorregadio, quando o anjo do Senhor os perseguir, porque sem motivo me armaram laços, para me perder, cavaram um foço sem motivo, venha sobre eles de improviso a ruína, apanhe-os a rede por eles mesmos preparada, caiam eles mesmos nas covas que criaram, que abriram, então minha alma no Senhor se alegra, exultará de alegria em seu auxílio, amém. Ó glorioso patriarca São Bento, que vos mostraste sempre compassivo com os necessitados, fazei que também nós, recorrendo a vossa poderosa intercessão, obtenhamos auxílios em todas as nossas aflições, que nas famílias reine a paz, a tranquilidade, afastem-se todas as desgraças, tanto corporais como espirituais, especialmente o pecado. Alcançai do Senhor a graça que vos suplicamos, obtendo-nos fielmente que ao terminar nossa vista nesse vale de lágrimas possamos louvar a Deus. A cruz sagrada seja minha luz e não seja o dragão meu guia, retira-te Satanás, nunca me aconselhas, coisas vãs, é mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. Amém. Oração final Daime luz Senhor, a mesma luz onde moram os anjos, a mesma luz que ilumina os caminhos, a luz que transforma os homens e os torna pessoas especiais. Daime luz e defendeme das trevas. Daime luz, a mesma luz que me retira da estranheza, da maldade, da dúvida e da tristeza e me devolve a minha própria natureza. Daime luz, a mesma luz que clareia os meus passos e que me devolve um sentido para a minha vida, uma direção, prosperidade e paz, abundância, saúde e alegria, a mesma luz que no fundo do túnel abre um campo aberto para várias possibilidades, um universo de oportunidades, a luz da felicidade, a mesma luz da cor da paz e da alegria, da cor de um povo que vive no céu e que faz a minha vida na terra ter mais significado. Amém. Damos glória àquele que é Pai, é Filho e é Espírito Santo. Reconhecemos o Seu Santo Poder, reconhecemos a Sua Força e nos sentimos libertos, limpos, curados, defendidos e protegidos. Nossa casa, nossa habitação, nossa vida ou nosso corpo se torna um templo do Espírito Santo. Todo mal cai por terra porque a força do Senhor é muito maior. Gratidão Senhor por esse momento forte de oração, de entrega, de limpeza espiritual. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São Bento, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, rogai por nós. Olá, seres da luz, amigos do bem e da paz, meus queridos anjos aqui na Terra. Se você está aqui agora, é porque sua alma também busca ascensão espiritual, busca a paz, busca a iluminação divina. Essa oração de exorcismo é muito poderosa e sempre atendendo aos pedidos dos nossos inscritos, buscamos trazer o melhor, de forma inspirada e ungida pelos nossos queridos anjos e arcanjos, especialmente São Miguel, nosso guia, nosso protetor, para assim poder chegar até você a cura, a graça, a manifestação do poder divino. Todo aquele que recita esse exorcismo põe em fuga o demônio, pode preservar de grandes desgraças a si mesmo, a família e a sociedade. Privadamente pode ser rezado por todos os fiéis, homens e mulheres. Pode ser rezado todos os dias na sua igreja, em casa, na rua, individualmente ou por um grupo de pessoas. Aconselha-se rezá-lo em casos de discórdia na família ou entre amigos em favor de pessoas que perderam a fé, blasfemadores, pecadores, para a sua conversão, para se obter uma boa solução nos negócios, para a escolha do próprio estado de vida, pela conservação da fé na família ou na comunidade, pela santificação das pessoas, pelas necessidades de pessoas queridas, é poderoso em todos os casos, em todas as dificuldades, para obter uma boa colheita na doença, enfim, para proteger você de todos os ataques do inimigo. Sede sóbrios e vigiai, vosso adversário, o demônio, anda ao redor de vós, como o leão que ruge, buscando a quem devorar, resisti-lhe, fortes na fé. Essa palavra está na primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículo 8. Iniciamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Deus, fortalecidos pela intercessão da Imaculada Virgem Maria, Mãe de Deus, do bendito São Miguel Arcanjo, dos benditos apóstolos Pedro e Paulo, de todos os santos e hoje em especial São Bento, confiadamente nos dispomos à tarefa de repudiar os ataques enganosos de Satanás e seus demônios. Salmo 63 Deus, levanta-te. Os seus inimigos são derrotados e os que o odeiam fogem diante dele. Como o fumo é expulsado, eles são expulsados. Como a cera se derrete ante o fogo, também os malvados perecem na presença de Deus. Contemplai a cruz do Senhor, fujam todos de seus inimigos. Ele conquistou o leão da tribo de Judá, o rebento de Davi. Permite que a vossa misericórdia, Senhor, desça sobre nós, em proporção a nossa esperança e fé em Ti. Segure agora a medalha de São Bento ou visualize a medalha de São Bento, a luz protetora de São Bento, São Miguel, todos os seres da luz, o seu santo protetor, a Virgem Maria diante de Ti. E repita comigo, a cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão o meu guia, retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs, é mal o que Tu me ofereces, bebes Tu mesmo os Teus venenos. Faça o sinal da cruz e repita comigo, expulsamos-vos de nós, quem quer que sejam, espíritos sujos, todos os poderes satânicos, todos os invasores infernais, todas as legiões malvadas, assembleias e seitas, em nome e pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Novamente faça o sinal da cruz, que sejam extirpados e sacados da igreja de Deus e das almas feitas à imagem e semelhança de Deus e redimidas pelo precioso sangue do divino Cordeiro. faça novamente o sinal da cruz. Astuta serpente, não te atreverás mais a enganar a raça humana, perseguir-nos, atormentar os eleitos por Deus e ceifá-los como se fosse trigo. o Deus mais alto ordena-te. Novamente faça o sinal da cruz, ele com quem na tua grande insolência ainda reclamas ser igual. Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Amém. O Deus Pai ordena-te. O Deus Filho ordena-te. O Deus Espírito Santo ordena-te. Cristo, a Palavra de Deus encarnada ordena-te. Ele que para salvar a nossa raça perdida por consequência da tua inveja humilhou-se. Ele mesmo fazendo-se obediente até a morte. Ele que construiu a sua igreja numa rocha firme e declarou que as portas do inferno não triunfarão contra ela porque Ele estará com ela e conosco estará todos os dias até a consumação dos tempos. O sagrado sinal da cruz Ordena-te como também o faz o poder dos ministérios da fé cristã. A gloriosa Mãe de Deus a Virgem Maria ordena-te ela que pela sua humildade e desde o primeiro momento da sua imaculada concepção esmagou a tua orgulhosa cabeça. A fé dos santos apóstolos Pedro e Paulo e os outros apóstolos ordenam-te. O sangue dos mártires e a piedosa intercessão dos santos ordena-te. Portanto, maldito dragão e vós legiões diabólicas ordenamos pelo Deus vivo pelo Deus verdadeiro pelo Deus santo que assim amou o mundo até dar o seu filho único para que todos aqueles que acreditam nele não se percam mas sim tenham a vida eterna. Deixa de enganar as criaturas humanas e derramar sobre elas o veneno da condenação eterna. Deixa de ferir as pessoas interferindo nas suas liberdades vai-te embora Satanás inventor e mestre de todas as mentiras inimigo da salvação do homem sai do caminho de Cristo em quem não podes encontrar nenhum dos teus trabalhos rebaixa-te por baixo de toda e poderosa mão de Deus treme e foge quando invocamos o santo nome de Jesus este nome que faz tremer todo o inferno este nome ao qual as virtudes poderes e domínios do céu estão humildemente submetidos este nome ao qual os querubins e os serafins dizem constantemente repetindo santo 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 é o senhor o senhor dos exércitos ó senhor ouve a minha oração permite que o meu clamor chegue até vós que o senhor esteja contigo ele está no meio de nós porque não há outro Deus além de ti e não pode haver outro porque tu és o criador de todas as coisas visíveis e invisíveis cujo reino não terá fim prostramo nos humildemente perante a tua gloriosa majestade e te rogamos que nos liberte com teu poder de todas as tiranias dos espíritos infernais das suas ciladas das suas mentiras da sua negatividade das suas enganações e de suas fúrias maldosas ó senhor que desça sobre nós a tua poderosa proteção e nos mantenhas seguros saudáveis rogamos te através de jesus cristo nosso senhor amém das ciladas do demônio liberta nos ó deus se você tiver água benta em casa pode nesse momento fazer a expressão salmo 34 lutai senhor contra os que me atacam combatei os que combatem contra mim empunhai o vosso escudo e armadura levantai-vos vinde logo em meu socorro dizei a minha alma sou a tua salvação sejam frustrados e desonrados os que odeiam a minha vida recuem humilhados os que tramam minha desgraça sejam como palha levada pelo vento quando o anjo do senhor os expulsar o caminho deles seja sombrio e escorregadio quando o anjo do senhor os perseguir porque sem motivo me armaram laços para me perder cavaram um foço sem motivo venha sobre eles de improviso a ruína apanhe-os a rede por eles mesmos preparada caiam eles mesmos nas covas que criaram que abriram então minha alma no senhor se alegra exultará de alegria em seu auxílio amém ó glorioso patriarca São Bento que vos mostraste sempre compassivo com os necessitados fazei que também nós recorrendo a vossa poderosa intercessão obtenhamos auxílios em todas as nossas aflições que nas famílias reine a paz a tranquilidade afastem-se todas as desgraças tanto corporais como espirituais especialmente o pecado alcançai do senhor a graça que vos suplicamos obtendo-nos fielmente que ao terminar nossa vista nesse vale de lágrimas possamos louvar a Deus a cruz sagrada seja minha luz e não seja o dragão meu guia retira-te satanás nunca me aconselhes coisas vãs é mal o que tu me ofereces bebe tu mesmo os teus venenos amém oração final dai-me luz senhor a mesma luz onde mora os anjos a mesma luz que ilumina os caminhos a luz que transforma os homens e os torna pessoas especiais dai-me luz e defendem-me das trevas dai-me luz a mesma luz que me retira da estranheza da maldade da dúvida e da tristeza e me devolve a minha própria natureza dai-me luz a mesma luz que clareia os meus passos e que me devolve um sentido para minha vida uma direção prosperidade e paz abundância saúde e alegria a mesma luz que no fundo do túnel abre um campo aberto para várias possibilidades um universo de oportunidades a luz da felicidade a mesma luz da cor da paz e da alegria da cor de um povo que vive no céu e que faz a minha vida na terra ter mais significado amém damos glória àquele que é pai é filho e é espírito santo reconhecemos o seu santo poder reconhecemos a sua força e nos sentimos libertos limpos curados defendidos e protegidos nossa nossa casa nossa habitação nossa vida o nosso corpo se torna um templo do espírito santo todo mal cai por terra porque a força do senhor é muito maior gratidão senhor por esse momento forte de oração de entrega de limpeza espiritual amém em nome do pai do filho e do espírito santo são bento rogai por nós são miguel arcanjo rogai por nós olá seres da luz amigos do bem e da paz meus queridos anjos aqui na terra se você está aqui agora é porque sua alma também busca ascensão espiritual busca a paz busca a iluminação divina essa oração de exorcismo é muito poderosa e sempre atendendo aos pedidos dos nossos inscritos buscamos trazer o melhor de forma inspirada e ungida pelos nossos queridos anjos e arcanjos especialmente São Miguel nosso guia nosso protetor para assim poder chegar até você a cura a graça a manifestação do poder divino todo aquele que recita esse exorcismo põe em fuga o demônio pode preservar de grandes desgraças a si mesmo a família e a sociedade privadamente pode ser rezado por todos os fiéis homens e mulheres pode ser rezado todos os dias na sua igreja em casa na rua individualmente ou por um grupo de pessoas aconselha-se rezá-lo em casos de discórdia na família ou entre amigos em favor em favor de pessoas que perderam a fé blasfemadores pecadores para a sua conversão para se obter uma boa solução nos negócios para a escolha do próprio estado de vida pela conservação da fé na família ou na comunidade pela santificação das pessoas pelas necessidades de pessoas queridas é poderoso em todos os casos em todas as dificuldades para obter uma boa colheita na doença enfim para proteger você de todos os ataques do inimigo sede sóbrios e vigiai vosso adversário o demônio anda ao redor de vós como o leão que ruge buscando a quem devorar resisti-lhe fortes na fé essa palavra está na primeira carta de São Pedro capítulo 5 versículo 8 iniciamos em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo em nome de Jesus Cristo nosso Senhor e Deus fortalecidos pela intercessão da Imaculada Virgem Maria Mãe de Deus do bendito São Miguel Arcanjo dos benditos apóstolos Pedro e Paulo de todos os santos e hoje em especial São Bento confiadamente nos dispomos a tarefa de repudiar os ataques enganosos de Satanás e seus demônios Salmo 63 Deus levanta-te os seus inimigos são derrotados e os que o odeiam fogem diante dele como o fumo é expulsado eles são expulsados como a cera se derrete ante o fogo também os malvados perecem na presença de Deus contempla-lhe a cruz do Senhor fujam todos os seus inimigos ele conquistou o leão da tribo de Judá o rebento de Davi permite que a vossa misericórdia Senhor desça sobre nós em proporção a nossa esperança a nossa esperança e fé em ti segure agora a medalha de São Bento ou visualize a medalha de São Bento a luz protetora de São Bento São Miguel todos os seres da luz o seu santo protetor a Virgem Maria diante de ti e repita comigo a cruz sagrada seja a minha luz não seja o dragão o meu guia retira-te Satanás nunca me aconselhes coisas vãs é mal o que tu me ofereces bebes tu mesmo os teus venenos faça o sinal da cruz e repita comigo expulsamos de nós quem quer que sejam espíritos sujos todos os poderes satânicos todos os invasores infernais todas as legiões malvadas assembleias e seitas em nome e pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo novamente faça o sinal da cruz que sejam extirpados e sacados da igreja de Deus e das almas feitas a imagem e semelhança de Deus e redimidas pelo precioso sangue do divino cordeiro faça novamente o sinal da cruz astuta serpente não te atreverás mais a enganar a raça humana perseguir-nos atormentar os eleitos por Deus e ceifá-los como se fosse trigo o Deus mais alto ordena-te novamente faça o sinal da cruz ele com quem na tua grande insolência ainda reclamas ser igual Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade amém o Deus Pai ordena-te o Deus Filho ordena-te o Deus Espírito Santo ordena-te Cristo a palavra de Deus encarnada ordena-te ele que para salvar a nossa raça perdida por consequência da tua inveja humilhou-se ele mesmo fazendo-se obediente até a morte ele que construiu a sua igreja numa rocha firme e declarou que as portas do inferno não triunfarão contra ela porque ele estará com ela e conosco estará todos os dias até a consumação dos tempos o sagrado sinal da cruz ordena-te como também o faz o poder dos ministérios da fé cristã a gloriosa mãe de Deus a Virgem Maria ordena-te ela que pela sua humildade e desde o primeiro momento da sua imaculada concepção esmagou a tua orgulhosa cabeça a fé dos santos apóstolos Pedro e Paulo e os outros apóstolos ordenam-te o sangue dos mártires e a piedosa intercessão dos santos ordena-te portanto maldito dragão e vós legiões diabólicas ordenamos pelo Deus vivo pelo Deus verdadeiro pelo Deus santo que assim amou o mundo até até dar o seu filho único para que todos aqueles que acreditam nele não se percam mas sim tenham a vida eterna deixa de enganar as criaturas humanas e derramar sobre elas o veneno da condenação eterna deixa de ferir as pessoas interferindo nas suas liberdades vai-te embora Satanás inventor e mestre de todas as mentiras inimigo da salvação do homem sai do caminho de Cristo em quem não podes encontrar nenhum dos teus trabalhos rebaixa-te por baixo de toda e poderosa mão de Deus treme e foge quando invocamos o santo nome de Jesus este nome que faz tremer todo o inferno este nome ao qual as virtudes poderes e domínios do céu estão humildemente submetidos este nome ao qual os querubins e os serafins dizem constantemente repetindo santo 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 é o senhor o senhor dos exércitos ó senhor ouve a minha oração permite que o meu clamor chegue até vós que o senhor esteja contigo ele está no meio de nós Deus do céu Deus da terra Deus dos anjos Deus dos arcanjos Deus dos patriarcas Deus dos profetas Deus dos apóstolos Deus dos mártires Deus dos confessores Deus das virgens Deus que tem o poder de dar a vida depois da morte e descanso depois do trabalho porque não há outro Deus além de ti e não pode haver outro porque tu és o criador de todas as coisas visíveis e invisíveis cujo reino não terá fim prostramos-nos humildemente perante a tua gloriosa majestade e te rogamos que nos liberte com teu poder de todas as tiranias dos espíritos infernais das suas ciladas das suas mentiras da sua negatividade das suas enganações e de suas fúrias maldosas ó senhor que desça sobre nós a tua poderosa proteção e nos mantenhas seguros saudáveis rogamos-te através de Jesus Cristo nosso senhor amém das ciladas do demônio liberta-nos ó Deus se você tiver água benta em casa pode nesse momento fazer a expressão Salmo 34 Lutai Senhor contra os que me atacam combatei os que combatem contra mim empunhai o vosso escudo e armadura levantai-vos vinde logo em meu socorro dizei dizei a minha alma sou a tua salvação sejam frustrados e desonrados os que odeiam a minha vida recuem humilhados os que tramam minha desgraça sejam como palha levada pelo vento quando o anjo do senhor os expulsar o caminho deles seja sombrio e escorregadio quando o anjo do senhor os perseguir porque sem motivo me armaram laços para me perder cavaram um forço sem motivo venha sobre eles de improviso a ruína apanhe-os a rede por eles mesmos preparada caiam eles mesmos nas covas que criaram que abriram então minha alma no senhor se alegra exultará de alegria em seu auxílio amém ó glorioso patriarca São Bento que vos mostraste sempre compassivo com os necessitados fazei que também nós recorrendo a vossa poderosa intercessão obtenhamos auxílios em todas as nossas aflições que nas famílias reine a paz a tranquilidade afastem-se todas as desgraças tanto corporais como espirituais especialmente o pecado alcançai do senhor a graça que vos suplicamos obtendo-nos fielmente que ao terminar nossa vista nesse vale de lágrimas possamos louvar a Deus a cruz sagrada seja minha luz e não seja o dragão meu guia retira-te satanás nunca me aconselhes coisas vãs é mal o que tu me ofereces bebe tu mesmo os teus venenos amém oração final a mesma luz que me retira da estranheza da maldade da dúvida e da tristeza e me devolve a minha própria natureza dai-me luz a mesma luz que clareia os meus passos e que me devolve um sentido para a minha vida uma direção prosperidade e paz abundância saúde e alegria a mesma luz que no fundo do túnel abre um campo aberto para várias possibilidades um universo de oportunidades a luz da felicidade a mesma luz da cor da paz e da alegria da cor de um povo que vive no céu e que faz a minha vida na terra ter mais significado amém damos glória àquele que é pai é filho e é espírito santo reconhecemos o seu santo poder reconhecemos a sua força e nos sentimos libertos limpos curados defendidos e protegidos nossa casa nossa habitação nossa vida o nosso corpo se torna um templo do espírito santo todo mal cai por terra porque a força do senhor é muito maior gratidão senhor por esse momento forte de oração de entrega de limpeza espiritual amém em nome do pai do filho e do espírito santo são bento rogai por nós são miguel arcanjo rogai por nós olá seres da luz amigos do bem e da paz meus queridos anjos aqui na terra se você está aqui agora é porque sua alma também busca ascensão espiritual busca a paz busca a iluminação divina essa oração de exorcismo é muito poderosa e sempre atendendo aos pedidos dos nossos inscritos buscamos trazer o melhor de forma inspirada e ungida pelos nossos queridos anjos e arcanjos especialmente São Miguel nosso guia nosso protetor para assim poder chegar até você a cura a graça a manifestação do poder divino todo aquele que recita esse exorcismo põe em fuga o demônio pode preservar de grandes desgraças a si mesmo a família e a sociedade privadamente pode ser rezado por todos os fiéis homens e mulheres pode ser rezado todos os dias na sua igreja em casa na rua individualmente ou por um grupo de pessoas aconselha-se rezá-lo em casos de discórdia na família ou entre amigos em favor de pessoas que perderam a fé blasfemadores pecadores para a sua conversão para se obter uma boa solução nos negócios para a escolha do próprio estado de vida pela conservação da fé na família ou na comunidade pela santificação das pessoas pelas necessidades de pessoas queridas é poderoso em todos os casos em todas as dificuldades para obter uma boa colheita na doença enfim para proteger você de todos os ataques do inimigo sede sóbrios e vigiai vosso adversário o demônio anda ao redor de vós como o leão que ruge buscando a quem devorar resistile fortes na fé essa palavra está na primeira carta de São Pedro capítulo 5 versículo 8 iniciamos em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo em nome de Jesus Cristo nosso Senhor e Deus fortalecidos pela intercessão da Imaculada Virgem Maria Mãe de Deus do bendito São Miguel Arcanjo dos benditos apóstolos Pedro e Paulo de todos os santos e hoje em especial São Bento confiadamente nos dispomos a tarefa de repudiar os ataques enganosos de Satanás e seus demônios Salmo 63 Deus levanta-te os seus inimigos são derrotados e os que o odeiam fogem diante dele como o fumo é expulsado eles são expulsados como a cera se derrete ante o fogo também os malvados perecem na presença de Deus contempla-lhe a cruz do Senhor fujam todos os seus inimigos ele conquistou o leão da tribo de Judá o rebento de Davi permite que a vossa misericórdia Senhor desça sobre nós em proporção a nossa esperança e feite segure agora a medalha de São Bento ou visualize a medalha de São Bento a luz protetora de São Bento São Miguel todos os seres da luz o seu santo protetor a Virgem Maria diante de ti e repita comigo a cruz sagrada seja a minha luz não seja o dragão o meu guia retira-te Satanás nunca me aconselhes coisas vãs é mal o que tu me ofereces bebes tu mesmo os teus venenos faça o sinal da cruz e repita comigo expulsamos de nós quem quer que sejam espíritos sujos todos os poderes satânicos todos todos os invasores infernais todas as legiões malvadas assembleias e seitas em nome e pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo novamente faça o sinal da cruz que sejam extirpados e sacados da igreja de Deus e das almas feitas a imagem e semelhança de Deus e redimidas pelo precioso sangue do divino cordeiro faça novamente o sinal da cruz astuta serpente não te atreverás mais a enganar a raça humana perseguir-nos atormentar os eleitos por Deus e seifá-los como se fosse trigo o Deus mais alto ordena-te novamente faça o sinal da cruz ele com quem na tua grande insolência ainda reclamas ser igual Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade amém o Deus Pai ordena-te o Deus Filho ordena-te o Deus Espírito Santo ordena-te Cristo a palavra de Deus encarnada ordena-te ele que para salvar a nossa raça perdida por consequência da tua inveja humilhou-se ele mesmo fazendo-se obediente até a morte ele que construiu a sua igreja numa rocha firme e declarou que as portas do inferno não triunfarão contra ela porque ele estará com ela e conosco estará todos os dias até a consumação dos tempos o sagrado sinal da cruz ordena-te como também o faz o poder dos ministérios da fé cristã a gloriosa mãe de Deus a Virgem Maria ordena-te ela que pela sua humildade e desde o primeiro momento da sua imaculada concepção esmagou a tua orgulhosa cabeça a fé dos santos apóstolos Pedro e Paulo e os outros apóstolos ordenam-te o sangue dos mártires e a piedosa intercessão dos santos ordena-te portanto maldito dragão e vós legiões diabólicas ordenamos pelo Deus vivo pelo Deus verdadeiro pelo Deus santo que assim amou o mundo até dar o seu filho único para que todos aqueles que acreditam nele não se percam mas sim tenham a vida eterna deixa de enganar as criaturas humanas e derramar sobre elas o veneno da condenação eterna deixa de ferir as pessoas interferindo nas suas liberdades vai-te embora Satanás inventor e mestre de todas as mentiras inimigo da salvação do homem sai do caminho de Cristo em quem não podes encontrar nenhum dos teus trabalhos rebaixa-te por baixo de toda e poderosa mão de Deus treme e foge quando invocamos o santo nome de Jesus este nome que faz tremer todo o inferno este nome ao qual as virtudes poderes e domínios do céu estão humildemente submetidos este nome ao qual os querubins e os serafins dizem constantemente repetindo santo 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 é o Senhor o Senhor dos exércitos ó Senhor ouve a minha oração permite que o meu clamor chegue até a voz que o Senhor esteja contigo ele está no meio de nós Deus do céu Deus da terra Deus dos anjos Deus dos arcanjos Deus dos patriarcas Deus Deus dos profetas Deus dos apóstolos Deus dos mártires Deus dos confessores Deus das virgens Deus que tem o poder de dar a vida depois da morte e descanso depois do trabalho porque não há outro Deus além de ti e não pode haver outro porque tu és o criador de todas as coisas visíveis e invisíveis cujo reino não terá fim prostramo-nos humildemente perante a tua gloriosa majestade e te rogamos que nos liberte com teu poder de todas as tiranias dos espíritos infernais das suas ciladas das suas mentiras da sua negatividade das suas enganações e de suas fúrias maldosas ó Senhor que desça sobre nós a tua poderosa proteção e nos mantenhas seguros saudáveis rogamos te através de Jesus Cristo nosso Senhor amém das ciladas do demônio liberta-nos ó Deus se você tiver água benta em casa pode nesse momento fazer a expressão salmo 34 lutai Senhor contra os que me atacam combatei os que combatem contra mim empunhai o vosso escudo e armadura levantai-vos vinde logo em meu socorro dizei a minha alma sou a tua salvação sejam frustrados e desonrados os que odeiam a minha vida recuem humilhados os que tramam minha desgraça sejam como palha levada pelo vento quando o anjo do Senhor os expulsar o caminho deles seja sombrio e escorregadio quando o anjo do Senhor os perseguir porque sem motivo me armaram laços para me perder cavaram um foço sem motivo venha sobre eles de improviso a ruína apanhe-os a rede por eles mesmos preparada caiam eles mesmos nas covas que criaram que abriram então minha alma no Senhor se alegra exultará de alegria em seu auxílio amém ó glorioso patriarca são bento que vos mostraste sempre compassivo com os necessitados fazei que também nós recorrendo a vossa poderosa intercessão obtenhamos auxílios em todas as nossas aflições que nas famílias reine a paz a tranquilidade afastem-se todas as desgraças tanto corporais como espirituais especialmente o pecado alcançai do Senhor a graça que vos suplicamos obtendo-nos fielmente que ao terminar nossa vista nesse vale de lágrimas possamos louvar a Deus a cruz sagrada seja minha luz e não seja o dragão meu guia retira-te satanás nunca me aconselhes coisas vãs é mal o que tu me ofereces bebe tu mesmo os teus venenos amém oração final dai-me luz Senhor a mesma luz onde moram os anjos a mesma luz que ilumina os caminhos a luz que transforma os homens e os torna pessoas especiais dai-me luz e defende-me das trevas dai-me luz a mesma luz que me retira da estranheza da maldade da dúvida e da tristeza e me devolve a minha própria natureza dai-me luz a mesma luz que clareia os meus passos e que me devolve um sentido para minha vida uma direção prosperidade e paz abundância saúde e alegria a mesma luz que no fundo do túnel abre um campo aberto para várias possibilidades um universo de oportunidades a luz da felicidade a mesma luz da cor da paz e da alegria da cor de um povo que vive no céu e que faz a minha vida na terra ter mais significado amém damos glória àquele que a pai é filho e é espírito santo reconhecemos o seu santo poder reconhecemos a sua força e nos sentimos libertos limpos curados defendidos e protegidos nossa casa nossa habitação nossa vida o nosso corpo se torna um templo do espírito santo todo mal cai por terra porque a força do senhor é muito maior gratidão senhor por esse momento forte de oração de entrega de limpeza espiritual amém em nome do pai do filho e do espírito santo são bento rogai por nós são miguel arcanjo rogai por nós olá seres da luz amigos do bem e da paz meus queridos anjos aqui na terra se você está aqui agora é porque sua alma também busca ascensão espiritual busca a paz busca a iluminação divina essa oração de exorcismo é muito poderosa e sempre atendendo aos pedidos dos nossos inscritos buscamos trazer o melhor de forma inspirada e ungida pelos nossos queridos anjos e arcanjos especialmente São Miguel nosso guia nosso protetor para assim poder chegar até você a cura a graça a manifestação do poder divino todo todo aquele que recita esse exorcismo põe em fuga o demônio pode preservar de grandes desgraças a si mesmo a família e a sociedade privadamente pode ser rezado por todos os fiéis homens e mulheres pode ser rezado todos os dias na sua igreja em casa na rua individualmente ou por um grupo de pessoas aconselha-se rezá-lo em casos de discórdia na família ou entre amigos em favor de pessoas que perderam a fé blasfemadores pecadores para a sua conversão para se obter uma boa solução nos negócios para a escolha do próprio estado de vida pela conservação da fé na família ou na comunidade pela santificação das pessoas pelas necessidades de pessoas queridas é poderoso em todos os casos em todas as dificuldades para obter uma boa colheita na doença enfim para proteger você de todos os ataques do inimigo sede sóbrios e vigiai vosso adversário o demônio anda ao redor de vós como o leão que ruge buscando a quem devorar resisti-lhe fortes na fé essa palavra está na primeira carta de São Pedro capítulo 5 versículo 8 iniciemos em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo em nome de Jesus Cristo nosso Senhor e Deus fortalecidos pela intercessão da Imaculada Virgem Maria Mãe de Deus do bendito São Miguel Arcanjo dos benditos apóstolos Pedro e Paulo de todos os santos e hoje em especial São Bento confiadamente nos dispomos a tarefa de repudiar os ataques enganosos de Satanás e seus demônios Salmo 63 Deus levanta-te os seus inimigos são derrotados e os que o odeiam fogem diante dele como o fumo é expulsado eles são expulsados como a cera se derrete ante o fogo também os malvados perecem na presença de Deus contemplai a cruz do Senhor fujam todos os seus inimigos ele conquistou o leão da tribo de Judá o rebento de Davi permite que a vossa misericórdia Senhor desça sobre nós em proporção a nossa esperança e fé em ti segure agora a medalha de São Bento ou visualize a medalha de São Bento a luz protetora de São Bento São Miguel todos os seres da luz o seu santo protetor a Virgem Maria diante de ti e repita comigo a cruz sagrada seja a minha luz não seja o dragão o meu guia retira-te Satanás nunca me aconselhes coisas vãs é mal o que tu me ofereces bebes tu mesmo os teus venenos faça o sinal da cruz e repita comigo expulsamos de nós quem quer que sejam espíritos sujos todos os poderes satânicos todos os invasores infernais todas as legiões malvadas assembleias e seitas em nome e pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo novamente faça o sinal da cruz que sejam extirpados e sacados da igreja de Deus e das almas feitas a imagem e semelhança de Deus e redimidas pelo precioso sangue do divino cordeiro faça novamente o sinal da cruz astuta serpente não te atreverás mais a enganar a raça humana perseguir-nos atormentar os eleitos por Deus e ceifá-los como se fosse trigo o Deus mais alto ordena-te novamente faça o sinal da cruz ele com quem na tua grande insolência ainda reclamas ser igual Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade amém o Deus Pai ordena-te o Deus Filho ordena-te o Deus Espírito Santo ordena-te Cristo a palavra de Deus encarnada ordena-te ele que para salvar a nossa raça perdida por consequência da tua inveja humilhou-se ele mesmo fazendo-se obediente até a morte ele que construiu a sua igreja numa rocha firme e declarou que as portas do inferno não triunfarão contra ela porque ele estará com ela e conosco estará todos os dias até a consumação até a consumação dos tempos o sagrado sinal da cruz ordena-te como também o faz o poder dos ministérios da fé cristã a gloriosa mãe de Deus a Virgem Maria ordena-te ela que pela sua humildade e desde o primeiro momento da sua imaculada concepção esmagou a tua orgulhosa cabeça a fé dos santos apóstolos Pedro e Paulo e os outros apóstolos ordenam-te o sangue dos mártires e a piedosa intercessão dos santos ordena-te portanto maldito dragão e vós legiões diabólicas ordenamos pelo Deus vivo pelo Deus verdadeiro pelo Deus Santo que assim amou o mundo até dar o seu filho único para que todos aqueles que acreditam nele não se percam mas sim tenham a vida eterna deixa de enganar as criaturas humanas e derramar sobre elas o veneno da condenação eterna deixa de ferir as pessoas interferindo nas suas liberdades vai-te embora Satanás inventor e mestre de todas as mentiras inimigo da salvação do homem sai do caminho de Cristo em quem não podes encontrar nenhum dos teus trabalhos rebaixa-te por baixo de toda e poderosa mão de Deus treme e foge quando invocamos o santo nome de Jesus este nome que faz tremer todo o inferno este nome ao qual as virtudes poderes e domínios do céu estão humildemente submetidos este nome ao qual os querubins e os serafins dizem constantemente repetindo santo 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 é o senhor o senhor dos exércitos ó senhor ouve a minha oração permite que o meu clamor chegue até a voz que o senhor esteja contigo ele está no meio de nós Deus do céu Deus da terra Deus dos anjos Deus dos arcanjos Deus dos patriarcas Deus dos profetas Deus dos apóstolos Deus dos mártires Deus dos confessores Deus das virgens Deus que tem o poder de dar a vida depois da morte e descanso depois do trabalho porque não há outro Deus além de ti e não pode haver outro porque tu és o criador de todas as coisas visíveis e invisíveis cujo reino não terá fim prostramos-nos humildemente perante a tua gloriosa majestade e te rogamos que nos liberte com teu poder de todas as tiranias dos espíritos infernais infernais das suas ciladas das suas mentiras da sua negatividade das suas enganações e de suas fúrias maldosas ó Senhor que desça sobre nós a tua poderosa proteção e nos mantenhas seguros saudáveis rogamos rogamos-te através de Jesus Cristo nosso Senhor amém das ciladas do demônio liberta-nos ó Deus se você tiver água benta em casa pode nesse momento fazer a expressão salmo 34 lutai Senhor contra os que me atacam combatei os que combatem contra mim empunhai o vosso escudo e a armadura levantai-vos vinde logo em meu socorro dizei a minha alma sou a tua salvação sejam frustrados e desonrados os que odeiam a minha vida recuem humilhados os que tramam minha desgraça sejam como palha levada pelo vento quando o anjo do Senhor os expulsar o caminho deles seja sombrio e escorregadio quando o anjo do Senhor os perseguir porque sem motivo me armaram laços para me perder cavaram um foço sem motivo venha sobre eles de improviso a ruína apanhe-os a rede por eles mesmos preparada caiam eles mesmos nas covas que criaram que abriram então minha alma no Senhor se alegra exultará de alegria em seu auxílio amém ao glorioso patriarca são bento que vos mostraste sempre compassivo com os necessitados fazei que também nós recorrendo a vossa poderosa intercessão obtenhamos auxílios em todas as nossas aflições que nas famílias reine a paz a tranquilidade afastem-se todas as desgraças tanto corporais como espirituais especialmente o pecado alcançai do Senhor a graça que vos suplicamos obtendo-nos fiolmente que ao terminar nossa vista nesse vale de lágrimas possamos louvar para Deus a cruz sagrada seja minha luz e não seja o dragão meu guia retira-te satanás nunca me aconselhes coisas vãs é mal o que tu me ofereces bebe tu mesmo os teus venenos amém oração final dai-me luz Senhor a mesma luz onde mora os anjos a mesma luz que ilumina os caminhos a luz que transforma os homens e os torna pessoas especiais dai-me luz e defende-me das trevas dai-me luz a mesma luz que me retira da estranheza da maldade da dúvida e da tristeza e me devolve a minha própria natureza dai-me luz a mesma luz que clareia os meus passos e que me devolve um sentido para a minha vida uma direção prosperidade e paz abundância saúde e alegria a mesma luz que no fundo do túnel abre um campo aberto para várias possibilidades um universo de oportunidades a luz da felicidade a mesma luz da cor da paz e da alegria da cor de um povo que vive no céu e que faz a minha vida na terra ter mais significado amém damos glória àquele que a pai é filho e é espírito santo reconhecemos o seu santo poder reconhecemos a sua força e nos sentimos libertos limpos curados defendidos e protegidos nossa casa nossa habitação nossa vida o nosso corpo se torna um templo do espírito santo todo o mal cai por terra porque a força do senhor é muito maior gratidão senhor por esse momento forte de oração de entrega de limpeza espiritual amém em nome do pai do filho e do espírito santo são bento rogai por nós são miguel arcanjo rogai por nós olá seres da luz amigos do bem e da paz meus queridos anjos aqui na terra se você está aqui agora é porque sua alma também busca ascensão espiritual busca a paz busca a iluminação divina essa oração de exorcismo é muito poderosa e sempre atendendo aos pedidos dos nossos inscritos buscamos trazer o melhor de forma inspirada e ungida pelos nossos queridos anjos e arcanjos especialmente São Miguel nosso guia nosso protetor para assim poder chegar até você a cura a graça a manifestação do poder divino todo aquele que recita esse exorcismo põe em fuga o demônio pode preservar de grandes desgraças a si mesmo a família e a sociedade privadamente pode ser rezado por todos os fiéis homens e mulheres pode ser rezado todos os dias na sua igreja em casa na rua individualmente ou por um grupo de pessoas aconselha-se rezá-lo em casos de discórdia na família ou entre amigos em favor de pessoas que perderam a fé blasfemadores pecadores para a sua conversão para se obter uma boa solução nos negócios para a escolha do próprio estado de vida pela conservação da fé na família ou na comunidade pela santificação das pessoas pelas necessidades de pessoas queridas é poderoso em todos os casos em todas as dificuldades para obter uma boa colheita na doença enfim para proteger você de todos os ataques do inimigo sede sóbrios e vigiai vosso adversário o demônio anda ao redor de vós como o leão que ruge buscando a quem devorar resistile fortes na fé essa palavra está na primeira carta de São Pedro capítulo 5 versículo 8 iniciamos em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo em nome de Jesus Cristo nosso Senhor e Deus fortalecidos pela intercessão da Imaculada Virgem Maria Mãe de Deus do bendito São Miguel Arcanjo dos benditos apóstolos Pedro e Paulo de todos os santos e hoje em especial São Bento confiadamente nos dispomos a tarefa de repudiar os ataques enganosos de Satanás e seus demônios Salmo 63 Deus levanta-te os seus inimigos são derrotados e os que o odeiam fogem diante dele como o fumo é expulsado eles são expulsados como a cera se derrete ante o fogo também os malvados perecem na presença de Deus contemplai a cruz do Senhor fujam todos os seus inimigos ele conquistou o leão da tribo de Judá o rebento de Davi permite que a vossa misericórdia Senhor desça sobre nós em proporção a nossa esperança e fé em ti segure agora a medalha de São Bento ou visualize a medalha de São Bento a luz protetora de São Bento São Miguel todos os seres da luz o seu santo protetor a Virgem Maria diante de ti e repita comigo a cruz sagrada seja a minha luz não seja o dragão o meu guia retira-te Satanás nunca me aconselhes coisas vãs é mal o que tu me ofereces bebes tu mesmo os teus venenos faça o sinal da cruz e repita comigo expulsamos de nós quem quer que sejam espíritos sujos todos os poderes satânicos todos os invasores infernais todas as legiões malvadas assembleias e seitas em nome e pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo novamente faça o sinal da cruz que sejam extirpados e sacados da igreja de Deus e das almas feitas a imagem e semelhança de Deus e redimidas pelo precioso sangue do divino cordeiro faça novamente o sinal da cruz astuta serpente não te atreverás mais a enganar a raça humana perseguir-nos atormentar os eleitos por Deus e seifá-los como se fosse trigo o Deus mais alto ordena-te novamente faça o sinal da cruz ele com quem na tua grande insolência ainda reclamas ser igual Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade amém o Deus Pai ordena-te o Deus Filho ordena-te o Deus Espírito Santo ordena-te Cristo a palavra de Deus encarnada ordena-te ele que para salvar a nossa raça perdida por consequência da tua inveja humilhou-se ele mesmo fazendo-se obediente até a morte ele que construiu a sua igreja numa rocha firme e declarou que as portas do inferno não triunfarão contra ela porque ele estará com ela e conosco estará todos os dias até a consumação dos tempos o sagrado sinal da cruz ordena-te como também o faz o poder dos ministérios da fé cristã a gloriosa mãe de Deus a Virgem Maria ordena-te ela que pela sua humildade e desde o primeiro momento da sua imaculada concepção esmagou a tua orgulhosa cabeça a fé dos santos apóstolos Pedro e Paulo e os outros apóstolos ordenam-te o sangue dos mártires e a piedosa intercessão dos santos ordena-te portanto maldito dragão e vós legiões diabólicas ordenamos pelo Deus vivo pelo Deus verdadeiro pelo Deus santo que assim amou o mundo até dar o seu filho único para que todos aqueles que acreditam nele não se percam mas sim tenham a vida eterna deixa de enganar as criaturas humanas e derramar sobre elas o veneno da condenação eterna deixa de ferir as pessoas interferindo nas suas liberdades vai-te embora Satanás inventor e mestre de todas as mentiras inimigo da salvação do homem sai do caminho de Cristo em quem não podes encontrar nenhum dos teus trabalhos rebaixa-te por baixo de toda e poderosa mão de Deus treme e foge quando invocamos o santo nome de Jesus este nome que faz tremer todo o inferno este nome ao qual as virtudes poderes e domínios do céu estão humildemente submetidos este nome ao qual os querubins e os serafins dizem constantemente repetindo santo 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 é o senhor o senhor dos exércitos ó senhor ouve a minha oração permite que o meu clamor chegue até a voz que o senhor esteja contigo ele está no meio de nós Deus Deus do céu Deus da terra Deus dos anjos Deus dos arcanjos Deus dos patriarcas Deus dos profetas Deus dos apóstolos Deus dos mártires Deus dos confessores Deus das virgens Deus Deus que tem o poder de dar a vida depois da morte e descanso depois do trabalho porque não há outro Deus além de ti e não pode haver outro porque tu és o criador de todas as coisas visíveis e invisíveis cujo reino não terá fim prostramo-nos humildemente perante a tua gloriosa majestade e te rogamos que nos liberte com teu poder de todas as tiranias dos espíritos infernais das suas ciladas das suas mentiras da sua negatividade das suas enganações e de suas fúrias maldosas ó Senhor que desça sobre nós a tua poderosa proteção e nos mantenhas seguros saudáveis rogamos-te através de Jesus Cristo nosso Senhor amém das ciladas do demônio liberta-nos ó Deus se você tiver água benta em casa pode nesse momento fazer a expressão salmo 34 lutai Senhor contra os que me atacam combatei os que combatem contra mim empunhai o vosso escudo e armadura levantai-vos vinde logo em meu socorro dizei a minha alma sou a tua salvação sejam frustrados e desonrados os que odeiam a minha vida recuem humilhados os que tramam minha desgraça sejam como palha levada pelo vento quando o anjo do Senhor os expulsar o caminho deles seja sombrio e escorregadio quando o anjo do Senhor os perseguir porque sem motivo me armaram laços para me perder cavaram um foço sem motivo venha sobre eles de improviso a ruína apanhe-os a rede por eles mesmos preparada caiam eles mesmos nas covas que criaram que abriram então minha alma no Senhor se alegra exultará de alegria em seu auxílio amém ó glorioso patriarca São Bento que vos mostraste sempre compassivo com os necessitados fazei que também nós recorrendo a vossa poderosa intercessão obtenhamos auxílios em todas as nossas aflições que nas famílias reine a paz a tranquilidade afastem-se todas as desgraças tanto corporais como espirituais especialmente o pecado alcançai do Senhor a graça que vos suplicamos obtendo-nos fielmente que ao terminar nossa vista nesse vale de lágrimas possamos louvar a Deus a cruz sagrada seja minha luz e não seja o dragão meu guia retira-te Satanás nunca me aconselhes as coisas vãs é mal o que tu me ofereces bebe tu mesmo os teus venenos amém oração final dai-me luz Senhor a mesma luz onde moram os anjos a mesma luz que ilumina os caminhos a luz que transforma os homens e os torna pessoas especiais dai-me luz e defendem-me das trevas dai-me luz a mesma luz que me retira da estranheza da maldade da dúvida e da tristeza e me devolve a minha própria natureza dai-me luz a mesma luz que clareia os meus passos e que me devolve um sentido para a minha vida uma direção prosperidade e paz abundância saúde e alegria a mesma luz que no fundo do túnel abre um campo aberto para várias possibilidades um universo de oportunidades a luz da felicidade a mesma luz da cor da paz e da alegria da cor de um povo que vive no céu e que faz a minha vida na terra ter mais significado amém damos glória a aquele que é pai é filho e é espírito santo reconhecemos reconhecemos o seu santo poder reconhecemos a sua força e nos sentimos libertos limpos curados defendidos e protegidos nossa casa nossa habitação nossa vida o nosso corpo se torna um templo do espírito santo todo mal cai por terra porque a força do senhor é muito maior gratidão senhor por esse momento forte de oração de entrega de limpeza espiritual amém em nome do pai do filho e do espírito santo são bento rogai por nós são miguel arcanjo rogai por nós olá seres da luz amigos do bem e da paz meus queridos anjos aqui na terra se você está aqui agora é porque sua alma também busca ascensão espiritual busca a paz busca a iluminação divina essa oração de exorcismo é muito poderosa e sempre atendendo aos pedidos dos nossos inscritos buscamos trazer o melhor de forma inspirada e ungida pelos nossos queridos anjos e arcanjos especialmente são miguel nosso guia nosso protetor para assim poder chegar até você a cura a graça a manifestação do poder divino todo aquele que recita esse exorcismo põe em fuga o demônio pode preservar de grandes desgraças a si mesmo a família e a sociedade privadamente pode ser rezado por todos os fiéis homens e mulheres pode ser rezado todos os dias na sua igreja em casa na rua individualmente ou por um grupo de pessoas aconselha-se rezá-lo em casos de discórdia na família ou entre amigos em favor de pessoas que perderam a fé blasfemadores pecadores para a sua conversão para se obter uma boa solução nos negócios para a escolha do próprio estado de vida pela conservação da fé na família ou na comunidade pela santificação das pessoas pelas necessidades de pessoas queridas é poderoso em todos os casos em todas as dificuldades para obter uma boa colheita na doença enfim para proteger você de todos os ataques do inimigo sede sóbrios e vigiai vosso adversário o demônio anda ao redor de vós como o leão que ruge buscando a quem devorar resistile fortes na fé essa palavra está na primeira carta de São Pedro capítulo 5 versículo 8 iniciemos em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo em nome de Jesus Cristo nosso Senhor e Deus fortalecidos pela intercessão da Imaculada Virgem Maria Mãe de Deus do bendito São Miguel Arcanjo dos benditos apóstolos Pedro e Paulo de todos os santos e hoje em especial São Bento confiadamente nos dispomos a tarefa de repudiar os ataques enganosos de Satanás e seus demônios Salmo 63 Deus levanta-te os seus inimigos são derrotados e os que o odeiam fogem diante dele como o fumo é expulsado eles são expulsados como a cera se derrete ante o fogo também os malvados perecem na presença de Deus contemplai a cruz do Senhor fujam todos os seus inimigos ele conquistou o leão da tribo de Judá o rebento de Davi permite que a vossa misericórdia Senhor desça sobre nós em proporção a nossa esperança e fé em ti segure agora a medalha de São Bento ou visualize a medalha de São Bento a luz protetora de São Bento São Miguel todos os seres da luz o seu santo protetor a Virgem Maria diante de ti e repita comigo a cruz sagrada seja a minha luz não seja o dragão o meu guia retira-te Satanás nunca me aconselhes coisas vãs é mal o que tu me ofereces bebes tu mesmo os teus venenos faça o sinal da cruz e repita comigo expulsamos-vos de nós quem quer que sejam espíritos sujos todos os poderes satânicos todos os invasores infernais todas as legiões malvadas assembleias e seitas em nome e pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo novamente faça o sinal da cruz que sejam extirpados e sacados da igreja de Deus e das almas feitas a imagem e semelhança de Deus e redimidas pelo precioso sangue do divino cordeiro faça novamente o sinal da cruz astuta serpente não te atreverás mais a enganar a raça humana perseguir-nos atormentar os eleitos por Deus e ceifá-los como se fosse trigo o Deus mais alto ordena-te novamente faça o sinal da cruz ele com quem na tua grande insolência ainda reclamas ser igual Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade amém o Deus Pai ordena-te o Deus Filho ordena-te o Deus Espírito Santo ordena-te Cristo a palavra de Deus encarnada ordena-te ele que para salvar a nossa raça perdida por consequência da tua inveja humilhou-se ele mesmo fazendo-se obediente até a morte ele que construiu a sua igreja numa rocha firme e declarou que as portas do inferno não triunfarão contra ela porque ele estará com ela e conosco estará todos os dias até a consumação dos tempos o sagrado sinal da cruz ordena-te como também o faz o poder dos ministérios da fé cristã a gloriosa mãe de Deus a Virgem Maria ordena-te ela que pela sua humildade e desde o primeiro momento da sua imaculada concepção esmagou a tua orgulhosa a cabeça a fé dos santos apóstolos Pedro e Paulo e os outros apóstolos ordenam-te o sangue dos mártires e a piedosa intercessão dos santos ordena-te portanto maldito dragão e vós legiões diabólicas ordenamos pelo Deus vivo pelo Deus verdadeiro pelo Deus Santo que assim amou o mundo até dar o seu filho único para que todos aqueles que acreditam nele não se percam mas sim tenham a vida eterna deixa de enganar as criaturas humanas e derramar sobre elas o veneno da condenação eterna deixa de ferir as pessoas interferindo nas suas liberdades vai-te embora Satanás inventor e mestre de todas as mentiras inimigo da salvação do homem sai do caminho de Cristo em quem não podes encontrar nenhum dos teus trabalhos rebaixa-te por baixo de toda e poderosa mão de Deus treme e foge quando invocamos o santo nome de Jesus este nome que faz tremer todo o inferno este nome ao qual as virtudes poderes e domínios do céu estão humildemente submetidos este nome ao qual os querubins e os serafins dizem constantemente repetindo santo 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 é o senhor o senhor dos exércitos ó senhor ouve a minha oração permite que o meu clamor chegue até a voz que o senhor esteja contigo ele está no meio de nós Deus do céu Deus da terra Deus dos anjos Deus dos arcanjos Deus dos patriarcas Deus dos profetas Deus dos apóstolos Deus dos mártires Deus dos confessores Deus das virgens Deus que tem o poder de dar a vida depois da morte e descanso depois do trabalho porque não há outro Deus além de ti e não pode haver outro porque tu és o criador de todas as coisas visíveis e invisíveis cujo reino não terá fim prostramos-nos humildemente perante a tua gloriosa majestade e te rogamos que nos liberte com teu poder de todas as tiranias dos espíritos infernais das suas ciladas das suas mentiras da sua negatividade das suas enganações e de suas fúrias maldosas ó Senhor que desça sobre nós a tua poderosa proteção e nos mantenhas seguros saudáveis rogamos-te através de Jesus Cristo nosso Senhor amém das ciladas do demônio liberta-nos ó Deus se você tiver água benta em casa pode nesse momento fazer a expressão salmo 34 lutai Senhor contra os que me atacam combatei os que combatem contra mim empunhai o vosso escudo e a armadura levantai-vos vinde logo em meu socorro dizei a minha alma sou a tua salvação sejam frustrados e desonrados os que odeiam a minha vida recuem humilhados os que tramam minha desgraça sejam como palha levada pelo vento quando o anjo do Senhor os expulsar o caminho deles seja sombrio e escorregadio quando o anjo do Senhor os perseguir porque sem motivo me armaram laços para me perder cavaram um foço sem motivo venha sobre eles de improviso a ruína apanhe-os a rede por eles mesmos preparada caiam eles mesmos nas covas que criaram que abriram então minha alma no Senhor se alegra exultará de alegria em seu auxílio amém ó glorioso patriarca São Bento que vos mostraste sempre compassivo com os necessitados fazei que também nós recorrendo a vossa poderosa intercessão obtenhamos auxílios em todas as nossas aflições que nas famílias reine a paz a tranquilidade afastem-se todas as desgraças tanto corporais como espirituais especialmente o pecado alcançai do Senhor a graça que vos suplicamos obtendo-nos fielmente que ao terminar nossa vista nesse vale de lágrimas possamos louvar a Deus a cruz sagrada seja minha luz e não seja o dragão meu guia retira-te Satanás nunca me aconselhe coisas vãs é mal o que tu me ofereces bebe tu mesmo os teus venenos amém oração final dai-me luz Senhor a mesma luz onde moram os anjos a mesma luz que ilumina os caminhos a luz que transforma os homens e os torna pessoas especiais dai-me luz e defendem-me das trevas dai-me luz a mesma luz que me retira da estranheza da maldade da dúvida e da tristeza e me devolve a minha própria natureza dai-me luz a mesma luz que clareia os meus passos e que me devolve um sentido para a minha vida uma direção prosperidade e paz abundância saúde e alegria a mesma luz que no fundo do túnel abre um campo aberto para várias possibilidades um universo de oportunidades a luz da felicidade a mesma luz da cor da paz e da alegria da cor de um povo que vive no céu e que faz a minha vida na terra ter mais significado amém damos glória àquele que a pai é filho e é espírito santo reconhecemos o seu santo poder reconhecemos a sua força e nos sentimos libertos limpos curados defendidos e protegidos nossa casa nossa habitação nossa vida o nosso corpo se torna um templo do espírito santo todo o mal cai por terra porque a força do senhor é muito maior gratidão senhor por esse momento forte de oração de entrega de limpeza espiritual amém em nome do pai do filho e do espírito santo são bento rogai por nós são miguel arcanjo rogai por nós olá seres da luz amigos do bem e da paz meus queridos anjos aqui na terra se você está aqui agora é porque sua alma também busca ascensão espiritual busca a paz busca a iluminação divina essa oração de exorcismo é muito poderosa e sempre atendendo aos pedidos dos nossos inscritos buscamos trazer o melhor de forma inspirada e ungida pelos nossos queridos anjos e arcanjos especialmente São Miguel nosso guia nosso protetor para assim poder chegar até você a cura a graça a manifestação do poder divino todo aquele que recita esse exorcismo põe em fuga o demônio pode preservar de grandes desgraças a si mesmo a família e a sociedade privadamente pode ser rezado por todos os fiéis homens e mulheres pode ser rezado todos os dias na sua igreja em casa na rua individualmente ou por um grupo de pessoas aconselha-se rezá-lo em casos de discórdia na família ou entre amigos em favor de pessoas que perderam a fé blasfemadores pecadores para a sua conversão para se obter uma boa solução nos negócios para a escolha do próprio estado de vida pela conservação pela conservação da fé na família ou na comunidade pela santificação das pessoas pelas necessidades de pessoas queridas é poderoso em todos os casos em todas as dificuldades para obter uma boa colheita na doença enfim para proteger você de todos os ataques do inimigo sede sóbrios e vigiai vosso adversário o demônio anda ao redor de vós como o leão que ruge buscando a quem devorar resistile fortes na fé essa palavra está na primeira carta de São Pedro capítulo 5 versículo 8 iniciamos em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo em nome de Jesus Cristo nosso Senhor e Deus fortalecidos pela intercessão da Imaculada Virgem Maria Mãe de Deus do bendito São Miguel Arcanjo dos benditos apóstolos Pedro e Paulo de todos os santos e hoje em especial São Bento confiadamente nos dispomos a tarefa de repudiar os ataques enganosos de Satanás e seus demônios Salmo 63 Deus levanta-te os seus inimigos são derrotados e os que o odeiam fogem diante dele como o fumo é expulsado eles são expulsados como a cera se derrete ante o fogo também os malvados perecem na presença de Deus contemplai a cruz do Senhor fujam todos de seus inimigos ele conquistou o leão da tribo de Judá o rebento de Davi permite que a vossa misericórdia Senhor desça sobre nós em proporção a nossa esperança a nossa esperança e fé em ti segure agora a medalha de São Bento ou visualize a medalha de São Bento a luz protetora de São Bento São Miguel todos os seres da luz o seu santo protetor a Virgem Maria diante de ti e repita comigo a cruz sagrada seja a minha luz não seja o dragão o meu guia retira-te Satanás nunca me aconselhes coisas vãs é mal o que tu me ofereces bebes tu mesmo os teus venenos faça o sinal da cruz e repita comigo expulsamos-vos de nós quem quer que sejam espíritos sujos todos os poderes satânicos todos os invasores infernais todas as legiões malvadas assembleias e seitas em nome e pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo novamente faça o sinal da cruz que sejam extirpados e sacados da igreja de Deus e das almas feitas a imagem e semelhança de Deus e redimidas pelo precioso sangue do divino cordeiro faça novamente o sinal da cruz astuta serpente não te atreverás mais a enganar a raça humana perseguir-nos atormentar os eleitos por Deus e ceifá-los como se fosse trigo o Deus mais alto ordena-te novamente faça o sinal da cruz Ele com quem na tua grande insolência ainda reclamas ser igual Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade Amém O Deus Pai ordena-te O Deus Filho ordena-te O Deus Espírito Santo ordena-te Cristo a palavra de Deus encarnada ordena-te Ele que para salvar a nossa raça perdida por consequência da tua inveja humilhou-se Ele mesmo fazendo-se obediente até a morte Ele que construiu a sua igreja numa rocha firme e declarou que as portas do inferno não triunfarão contra ela porque Ele estará com ela e conosco estará todos os dias até a consumação dos tempos O sagrado sinal da cruz ordena-te como também quem o faz o poder dos ministérios da fé cristã A gloriosa Mãe de Deus a Virgem Maria ordena-te ela que pela sua humildade e desde o primeiro momento da sua imaculada concepção esmagou a tua orgulhosa cabeça a fé dos santos apóstolos Pedro e Paulo e os outros apóstolos ordenam-te o sangue dos mártires e a piedosa intercessão dos santos ordena-te portanto maldito dragão e vós legiões diabólicas ordenamos pelo Deus vivo pelo Deus verdadeiro pelo Deus santo que assim amou o mundo até dar o seu filho único para que todos aqueles que acreditam nele não se percam mas sim tenham a vida eterna deixa de enganar as criaturas humanas e derramar sobre elas o veneno da condenação eterna deixa de ferir as pessoas interferindo nas suas liberdades vai-te embora Satanás inventor e mestre de todas as mentiras inimigo da salvação do homem sai do caminho de Cristo em quem não podes encontrar nenhum dos teus trabalhos rebaixa-te por baixo de toda e poderosa mão de Deus treme e foge quando invocamos o santo nome de Jesus este nome que faz tremer todo o inferno este nome ao qual as virtudes poderes e domínios do céu estão humildemente submetidos este nome ao qual os querubins e os serafins dizem constantemente repetindo santo 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 é o senhor o senhor dos exércitos ó senhor ouve a minha oração permite que o meu clamor chegue até a voz que o senhor esteja contigo ele está no meio de nós Deus Deus do céu Deus Deus da terra Deus dos anjos Deus dos arcanjas Deus dos patriarcas Deus dos profetas Deus dos apóstolos Deus dos mártires Deus dos confessores Deus das virgens Deus que tem o poder de dar a vida depois da morte e descanso depois do trabalho, porque não há outro Deus além de ti e não pode haver outro, porque tu és o Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, cujo reino não terá fim. Prostramos-nos humildemente perante a tua gloriosa majestade e te rogamos que nos liberte com teu poder de todas as tiranias dos espíritos infernais, das suas ciladas, das suas mentiras, da sua negatividade, das suas enganações e de suas fúrias maldosas. Ó Senhor, que desça sobre nós a tua poderosa proteção e nos mantenhas seguros, saudáveis. Rogamos-te através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Das ciladas do demônio, liberta-nos, ó Deus. Se você tiver água benta em casa, pode, nesse momento, fazer a expressão. Salmo 34 Lutai, Senhor, contra os que me atacam. Combatei os que combatem contra mim. Amém. Empunhai o vosso escudo e a armadura. Levantai-vos. Vinde logo em meu socorro. Dizei a minha alma, sou a tua salvação. Sejam frustrados e desonrados os que odeiam a minha vida. Recuem, humilhados, os que tramam minha desgraça. Sejam como palha levada pelo vento, quando o anjo do Senhor os expulsar. O caminho deles seja sombrio e escorregadio, quando o anjo do Senhor os perseguir. Porque sem motivo me armaram laços. Para me perder, cavaram um foço sem motivo. Venha sobre eles, de improviso, a ruína. Apanhe-os, a rede, por eles mesmos, preparada. Caiam eles mesmos, nas covas que criaram, que abriram. Então minha alma no Senhor se alegra. Exultará de alegria em seu auxílio. Amém. Ó glorioso Patriarca São Bento, que vos mostraste sempre compassivo com os necessitados. Fazei que também nós, recorrendo a vossa poderosa intercessão, obtenhamos auxílios em todas as nossas aflições. Que nas famílias reine a paz, a tranquilidade. Afastem-se todas as desgraças, tanto corporais como espirituais, especialmente o pecado. Alcançai do Senhor a graça que vos suplicamos, obtendo-nos fielmente, que ao terminar nossa vista nesse vale de lágrimas, possamos louvar a Deus. A cruz sagrada seja a minha luz, e não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo os teus venenos. Amém. Oração final Daí-me luz, Senhor. A mesma luz onde moram os anjos. A mesma luz que ilumina os caminhos. A luz que transforma os homens e os torna pessoas especiais. Daí-me luz e defende-me das trevas. Daí-me luz, a mesma luz que me retira da estranheza, da maldade, da dúvida e da tristeza. E me devolve a minha própria natureza. Daí-me luz, a mesma luz que clareia os meus passos e que me devolve um sentido para a minha vida, uma direção, prosperidade e paz, abundância, saúde e alegria. A mesma luz que, no fundo do túnel, abre um campo aberto para várias possibilidades, um universo de oportunidades. A luz da felicidade. A mesma luz da cor da paz e da alegria. da cor de um povo que vive no céu e que faz a minha vida na terra ter mais significado. Amém. Damos glória àquele que é Pai, é Filho e é Espírito Santo. E nos sentimos libertos, limpos, curados, defendidos e protegidos. Nossa casa, nossa habitação, nossa vida ou nosso corpo se torna um templo do Espírito Santo. Todo mal cai por terra, porque a força do Senhor é muito maior. Gratidão, Senhor, por esse momento forte de oração, de entrega, de limpeza espiritual. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São Bento, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, rogai por nós. Olá, seres da luz, amigos do bem e da paz. Meus queridos anjos aqui na Terra. Se você está aqui agora, é porque sua alma também busca a ascensão espiritual, busca a paz, busca a iluminação divina. Essa oração de exorcismo é muito poderosa. E sempre atendendo aos pedidos dos nossos inscritos, buscamos trazer o melhor, de forma inspirada e ungida pelos nossos queridos anjos e arcanjos, especialmente São Miguel, nosso guia, nosso protetor, para assim poder chegar até você a cura, a graça, a manifestação do poder divino. Todo aquele que recita esse exorcismo, põe em fuga o demônio. Pode preservar de grandes desgraças a si mesmo, a família e a sociedade. Privadamente pode ser rezado por todos os fiéis, homens e mulheres. Pode ser rezado todos os dias na sua igreja, em casa, na rua, individualmente. Ou por um grupo de pessoas. Aconselha-se rezá-lo em casos de discórdia na família ou entre amigos, em favor de pessoas que perderam a fé, blasfemadores, pecadores, para a sua conversão. Para se obter uma boa solução nos negócios, para a escolha do próprio estado de vida, pela conservação da fé na família ou na comunidade. Pela santificação das pessoas, pelas necessidades de pessoas queridas, é poderoso. Em todos os casos, em todas as dificuldades, para obter uma boa colheita na doença, enfim, para proteger você de todos os ataques do inimigo. Sede sóbrios e vigiai. Vosso adversário, o demônio, anda ao redor de vós, como o leão que ruge, buscando a quem devorar. Resistile, fortes na fé. Essa palavra está na primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículo 8. Iniciemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Deus, fortalecidos pela intercessão da Imaculada Virgem Maria, Mãe de Deus, do bendito São Miguel Arcanjo, dos benditos apóstolos Pedro e Paulo, de todos os santos, e hoje, em especial, São Bento, confiadamente nos dispomos à tarefa de repudiar os ataques enganosos de Satanás e seus demônios. Salmo 63 Deus, levanta-te. Os seus inimigos são derrotados e os que o odeiam fogem diante dele. Como o fumo é expulsado, eles são expulsados. Como a cera se derrete ante o fogo, também os malvados perecem na presença de Deus. Contemplai a cruz do Senhor. Fujam todos os seus inimigos. Ele conquistou o leão da tribo de Judá, o rebento de Davi. Permite que a vossa misericórdia, Senhor, desça sobre nós. em proporção à nossa esperança e fé em Ti. Segure agora a medalha de São Bento ou visualize a medalha de São Bento, a luz protetora de São Bento, São Miguel, todos os seres da luz, o seu santo protetor, a Virgem Maria diante de Ti. E repita comigo. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que Tu me ofereces. Bebes Tu mesmo os Teus venenos. Faça o sinal da cruz e repita comigo. Expulsamos-vos de nós, quem quer que sejam, Espíritos sujos, todos os poderes satânicos, todos os invasores infernais, todas as legiões malvadas, assembleias e seitas, em nome e pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Novamente faça o sinal da cruz. Que sejam extirpados e sacados da Igreja de Deus e das almas feitas à imagem e semelhança de Deus e redimidas pelo precioso sangue do Divino Cordeiro. Faça novamente o sinal da cruz. Astuta serpente, não te atreverás mais a enganar a raça humana, perseguir-nos, atormentar os eleitos por Deus e ceifá-los como se fosse trigo. O Deus mais alto ordena-te. novamente faça o sinal da cruz. Ele, com quem, na tua grande insolência, ainda reclamas ser igual. Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Amém. O Deus Pai ordena-te. O Deus Filho ordena-te. O Deus Espírito Santo ordena-te. Cristo, a Palavra de Deus encarnada, ordena-te. Ele, que para salvar a nossa raça perdida por consequência da tua inveja, humilhou-se, Ele mesmo, fazendo-se obediente até a morte. Ele, que construiu a sua igreja numa rocha firme e declarou que as portas do inferno não triunfarão contra ela, porque Ele estará com ela e conosco estará todos os dias até a consumação dos tempos. o sagrado sinal da cruz ordena-te. Como também o faz o poder dos ministérios da fé cristã. A gloriosa Mãe de Deus, a Virgem Maria, ordena-te. Ela, que pela sua humildade e desde o primeiro momento da sua imaculada concepção, esmagou a tua orgulhosa cabeça. A fé dos santos apóstolos Pedro e Paulo e os outros apóstolos ordenam-te. O sangue dos mártires e a piedosa intercessão dos santos ordena-te. Portanto, maldito dragão e vós, legiões diabólicas, ordenamos pelo Deus vivo, pelo Deus verdadeiro, pelo Deus santo, que assim amou o mundo até dar o seu Filho único para que todos aqueles que acreditam nele não se percam, mas sim tenham a vida eterna. Deixa de enganar as criaturas humanas e derramar sobre elas o veneno da condenação eterna. Deixa de ferir as pessoas interferindo nas suas liberdades. Vai-te embora, Satanás, inventor e mestre de todas as mentiras, inimigo da salvação do homem. Sai do caminho de Cristo, em quem não podes encontrar nenhum dos teus trabalhos. Rebaixa-te por baixo de toda e poderosa mão de Deus. treme e foge quando invocamos o santo nome de Jesus, este nome que faz tremer todo o inferno, este nome ao qual as virtudes, poderes e domínios do céu estão humildemente submetidos, este nome ao qual os querubins e os serafins dizem constantemente repetindo, santo, santo, santo é o Senhor, o Senhor dos exércitos. Ó Senhor, ouve a minha oração, permite que o meu clamor chegue até a voz, que o Senhor esteja contigo, Ele está no meio de nós. Deus do céu, Deus da terra, Deus dos anjos, Deus dos arcanjos, Deus dos patriarcas, Deus dos profetas, Deus dos apóstolos, Deus dos mártires, Deus dos confessores, Deus das virgens, Deus que tem o poder de dar a vida depois da morte e descanso depois do trabalho, porque não há outro Deus além de Ti, e não pode haver outro, porque Tu és o Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, cujo reino não terá fim, prostramos-nos humildemente perante a Tua gloriosa majestade e Te rogamos que nos liberte com Teu poder de todas as tiranias dos espíritos infernais, das suas ciladas, das suas mentiras, da sua negatividade, das suas enganações e de suas fúrias maldosas, ó Senhor, que desça sobre nós a Tua poderosa proteção e nos mantenhas seguros, saudáveis, rogamos-te através de Jesus Cristo nosso Senhor, amém. Das ciladas do demônio, liberta-nos, ó Deus. Se você tiver água benta em casa, pode nesse momento fazer a expressão. Salmo 34 Lutai, Senhor, contra os que me atacam, combatei os que combatem contra mim, empunhai o vosso escudo e armadura, levantai-vos, vinde logo em meu socorro, dizei a minha alma, sou a Tua salvação, sejam frustrados e desonrados os que odeiam a minha vida, recuem humilhados os que tramam minha desgraça, sejam como palha levada pelo vento, quando o anjo do Senhor os expulsar, o caminho deles seja sombrio e escorregadio, quando o anjo do Senhor os perseguir, porque sem motivo me armaram laços, para me perder cavaram um fosso sem motivo, venha sobre eles de improviso a ruína, apanhe-os a rede, por eles mesmos preparada, caiam eles mesmos nas covas que criaram, que abriram, então minha alma no Senhor se alegra, exultará de alegria em seu auxílio, amém. Ó glorioso patriarca São Bento, que vos mostraste sempre compassivo com os necessitados, fazei que também nós, recorrendo a vossa poderosa intercessão, obtenhamos auxílios em todas as nossas aflições, que nas famílias reine a paz, a tranquilidade, afastem-se todas as desgraças, tanto corporais como espirituais, especialmente o pecado. Alcançai do Senhor a graça que vos suplicamos, obtendo-nos fielmente, que ao terminar nossa vista nesse vale de lágrimas, possamos louvar a Deus. A cruz sagrada seja minha luz, e não seja o dragão meu guia, retira-te Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs, é mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. Amém. Oração final Dá-me luz, Senhor, a mesma luz onde moram os anjos, a mesma luz que ilumina os caminhos, a luz que transforma os homens e os torna pessoas especiais. Dá-me luz e defende-me das trevas. dá-me luz, a mesma luz que me retira da estranheza, da maldade, da dúvida e da tristeza e me devolve a minha própria natureza. Dá-me luz, a mesma luz que clareia os meus passos e que me devolve um sentido para minha vida, uma direção, prosperidade e paz, abundância, saúde e alegria. A mesma luz que no fundo do túnel abre um campo aberto para várias possibilidades, um universo de oportunidades, a luz da felicidade, a mesma luz da cor da paz e da alegria, da cor de um povo que vive no céu e que faz a minha vida na terra ter mais significado. Amém. Damos glória àquele que a Pai é Filho e é Espírito Santo. Reconhecemos o Seu Santo Poder, reconhecemos a Sua Força e nos sentimos libertos, limpos, curados, defendidos e protegidos. Nossa casa, nossa habitação, nossa vida, o nosso corpo se torna um templo do Espírito Santo. Todo mal cai por terra porque a força do Senhor é muito maior. Gratidão Senhor por esse momento forte de oração, de entrega, de limpeza espiritual. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São Bento, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, rogai por nós. Olá, seres da luz, amigos do bem e da paz, meus queridos anjos aqui na terra. Se você está aqui agora, é porque sua alma também busca a ascensão espiritual, busca a paz, busca a iluminação divina. Essa oração de exorcismo é muito poderosa e sempre atendendo aos pedidos dos nossos inscritos, buscamos trazer o melhor, de forma inspirada e ungida pelos nossos queridos anjos e arcanjos, especialmente São Miguel, nosso guia, nosso protetor, para assim poder chegar até você a cura, a graça, a manifestação do poder divino. Todo aquele que recita esse exorcismo põe em fuga o demônio, pode preservar de grandes desgraças a si mesmo, a família e a sociedade. Privadamente pode ser rezado por todos os fiéis, homens e mulheres. Pode ser rezado todos os dias na sua igreja, em casa, na rua, individualmente ou por um grupo de pessoas. Aconselha-se rezá-lo em casos de discórdia na família ou entre amigos, em favor de pessoas que perderam a fé, blasfemadores, pecadores, para sua conversão, para se obter uma boa solução nos negócios, para a escolha do próprio estado de vida, pela conservação da fé na família ou na comunidade, pela santificação das pessoas, pelas necessidades de pessoas queridas, é poderoso, em todos os casos, em todas as dificuldades, para obter uma boa colheita na doença, enfim, para proteger você de todos os ataques do inimigo. Sede sóbrios e vigiai, vosso adversário, o demônio, anda ao redor de vós, como o leão que ruge, buscando a quem devorar, resistile, fortes na fé. Essa palavra está na primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículo 8. Iniciemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Deus, fortalecidos pela intercessão da Imaculada Virgem Maria, Mãe de Deus, do bendito São Miguel Arcanjo, dos benditos apóstolos Pedro e Paulo, de todos os santos e hoje, em especial, São Bento, confiadamente, nos dispomos a tarefa de repudiar os ataques enganosos de Satanás e seus demônios. Salmo 63 Deus, levanta-te. Os seus inimigos são derrotados e os que o odeiam fogem diante dele. Como o fumo é expulsado, eles são expulsados. como a cera se derrete ante o fogo, também os malvados perecem na presença de Deus. Contemplai a cruz do Senhor, fujam todos os seus inimigos. Ele conquistou o leão da tribo de Judá, o rebento de Davi. Permite que a vossa misericórdia, Senhor, desça sobre nós, em proporção à nossa esperança e fé em ti. Segure agora a medalha de São Bento ou visualize a medalha de São Bento, a luz protetora de São Bento, São Miguel, todos os seres da luz, o seu santo protetor, a Virgem Maria diante de ti. E repita comigo, a cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão o meu guia, retira-te Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs, é mal o que tu me ofereces, bebes tu mesmo os teus venenos. Faça o sinal da cruz e repita comigo, expulsamos de nós, quem quer que sejam, espíritos sujos, todos os poderes satânicos, todos os invasores infernais, todas as legiões malvadas, assembleias e seitas, em nome e pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo, novamente faça o sinal da cruz, que sejam extirpados e sacados da igreja de Deus e das almas feitas a imagem e semelhança de Deus e redimidas pelo precioso sangue do divino cordeiro, faça novamente o sinal da cruz, astuta serpente, não te atreverás mais a enganar a raça humana, perseguir-nos, atormentar os eleitos por Deus e ceifá-los como se fosse trigo, o Deus mais alto ordena-te, novamente faça o sinal da cruz, ele com quem na tua grande insolência ainda reclamas ser igual, Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, amém. O Deus Pai ordena-te, o Deus Filho ordena-te, o Deus Espírito Santo ordena-te, Cristo a palavra de Deus encarnada ordena-te, Ele que para salvar a nossa raça perdida por consequência da tua inveja, humilhou-se Ele mesmo, fazendo-se obediente até a morte, Ele que construiu a sua igreja numa rocha firme e declarou que as portas do inferno não triunfarão contra ela, porque Ele estará com ela e conosco estará todos os dias até a consumação dos tempos. O sagrado sinal da cruz ordena-te, como também o faz o poder dos ministérios da fé cristã. A gloriosa Mãe de Deus, a Virgem Maria, ordena-te, ela que pela sua humildade e desde o primeiro momento da sua imaculada concepção esmagou a tua orgulhosa cabeça. A fé dos santos apóstolos Pedro e Paulo e os outros apóstolos ordenam-te. O sangue dos mártires e a piedosa intercessão dos santos ordena-te. Portanto, maldito dragão e vós legiões diabólicas, ordenamos pelo Deus vivo, pelo Deus verdadeiro, pelo Deus Santo, que assim amou o mundo, até dar o seu Filho único, para que todos aqueles que acreditam nele não se percam, mas sim tenham a vida eterna. Deixa de enganar as criaturas humanas e derramar sobre elas o veneno da condenação eterna. Deixa de ferir as pessoas interferindo nas suas liberdades. Vai-te embora, Satanás, inventor e mestre de todas as mentiras, inimigo da salvação do homem. Sai do caminho de Cristo, em quem não podes encontrar nenhum dos teus trabalhos. Rebaixa-te por baixo de toda e poderosa mão de Deus. Treme e foge quando invocamos o santo nome de Jesus, este nome que faz tremer todo o inferno, este nome ao qual as virtudes, poderes e domínios do céu estão humildemente submetidos, este nome ao qual os querubins e os serafins dizem constantemente repetindo santo, santo, santo é o Senhor, o Senhor dos exércitos. Ó Senhor, ouve a minha oração, permite que o meu clamor chegue até vós, que o Senhor esteja contigo, Ele está no meio de nós. Deus do céu, Deus da terra, Deus dos anjos, Deus dos arcanjos, Deus dos patriarcas, Deus dos profetas, Deus dos apóstolos, Deus dos mártires, Deus dos confessores, Deus das virgens, Deus que tem o poder de dar a vida depois da morte e descanso depois do trabalho, porque não há outro Deus além de ti e não pode haver outro, porque tu és o criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, cujo reino não terá fim, prostramos-nos humildemente perante a tua gloriosa majestade e te rogamos que nos liberte com teu poder de todas as tiranias dos espíritos infernais, das suas ciladas, das suas mentiras, da sua negatividade, das suas enganações e de suas fúrias maldosas, ó Senhor, que desça sobre nós a tua poderosa proteção e nos mantenhas seguros, saudáveis, rogamos-te através de Jesus Cristo, nosso Senhor, amém. das ciladas do demônio, liberta-nos, ó Deus. Se você tiver água benta em casa, pode nesse momento fazer a expressão. Salmo 34 Lutai, Senhor, contra os que me atacam, combatei os que combatem contra mim, empunhai o vosso escudo e armadura, levantai-vos, vinde logo em meu socorro, dizei a minha alma, sou a tua salvação. Sejam frustrados e desonrados os que odeiam a minha vida, recuem humilhados os que tramam minha desgraça, sejam como palha levada pelo vento, quando o anjo do Senhor os expulsar, o caminho deles seja sombrio e escorregadio, quando o anjo do Senhor os perseguir, porque sem motivo me armaram laços, para me perder, cavaram um forço sem motivo, venha sobre eles de improviso a ruína, apanhe-os a rede por eles mesmos preparada, caiam eles mesmos nas covas que criaram, que abriram, então minha alma no Senhor se alegra, exultará de alegria em seu auxílio, amém. Ó glorioso Patriarca São Bento, que vos mostraste sempre compassivo com os necessitados, fazei que também nós, recorrendo a vossa poderosa intercessão, obtenhamos auxílios em todas as nossas aflições, que nas famílias reine a paz, a tranquilidade, afastem-se todas as desgraças, tanto corporais como espirituais, especialmente pecado. Alcançai do Senhor a graça que vos suplicamos, obtendo-nos fielmente que ao terminar nossa vista nesse vale de lágrimas possamos louvar a Deus. A cruz sagrada seja minha luz e não seja o dragão meu guia. Retira-te Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs, é mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. Amém. Oração final dai-me luz Senhor, a mesma luz onde moram os anjos, a mesma luz que ilumina os caminhos, a luz que transforma os homens e os torna pessoas especiais. Dai-me luz e defendem-me das trevas, dai-me luz, a mesma luz luz que me retira da estranheza, da maldade, da dúvida e da tristeza e me devolve a minha própria natureza. Dai-me luz, a mesma luz que clareia os meus passos e que me devolve um sentido para a minha vida, uma direção, prosperidade e paz, abundância, saúde e alegria, a mesma luz que no fundo do túnel abre um campo aberto para várias possibilidades, um universo de oportunidades, a luz da felicidade, a mesma luz da cor da paz e da alegria, da cor de um povo que vive no céu e que faz a minha vida na terra ter mais significado. Amém. Damos glória àquele que é Pai, é Filho e é Espírito Santo. Reconhecemos o Seu Santo Poder, reconhecemos a Sua Força e nos sentimos libertos, limpos, curados, defendidos e protegidos. Nossa casa, nossa habitação, nossa vida, o nosso corpo se torna um templo do Espírito Santo. Todo mal cai por terra porque a força do Senhor é muito maior. Gratidão Senhor por esse momento forte de oração, de entrega, de limpeza espiritual. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São Bento, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, rogai por nós. Olá seres da luz, amigos do bem e da paz, meus queridos anjos aqui na terra. Se você está aqui agora, é porque sua alma também busca ascensão espiritual, busca a paz, busca a iluminação divina. Essa oração de exorcismo é muito poderosa e sempre atendendo aos pedidos dos nossos inscritos, buscamos trazer o melhor, de forma inspirada e ungida pelos nossos queridos anjos e arcanjos, especialmente São Miguel, nosso guia, nosso protetor, para assim poder chegar até você a cura, a graça, a manifestação do poder divino. Todo aquele que recita esse exorcismo põe em fuga o demônio, pode preservar de grandes desgraças a si mesmo, a família e a sociedade. Privadamente pode ser rezado por todos os fiéis, homens e mulheres, pode ser rezado todos os dias na sua igreja, em casa, na rua, individualmente ou por um grupo de pessoas. Aconselha-se rezá-lo em casos de discórdia na família ou entre amigos, em favor de pessoas que perderam a fé, blasfemadores, pecadores, para a sua conversão, para se obter uma boa solução nos negócios, para a escolha do próprio estado de vida, pela conservação da fé na família ou na comunidade, pela santificação das pessoas, pelas necessidades de pessoas queridas, é poderoso em todos os casos, em todas as dificuldades, para obter uma boa colheita na doença, enfim, para proteger você de todos os ataques do inimigo. Sede sóbrios e vigiai, vosso adversário, o demônio, anda ao redor de vós, como o leão que ruge, buscando a quem devorar, resistile, fortes na fé. Essa palavra está na primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículo 8. Iniciamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Deus, fortalecidos pela intercessão da Imaculada Virgem Maria, Mãe de Deus, do bendito São Miguel Arcanjo, dos benditos apóstolos Pedro e Paulo, de todos os santos e hoje em especial São Bento, confiadamente nos dispomos à tarefa de repudiar os ataques enganosos de Satanás e seus demônios. Salmo 63 Deus, levanta-te. Os seus inimigos são derrotados e os que o odeiam fogem diante dele. Como o fumo é expulsado, eles são expulsados. como a cera se derrete ante o fogo, também os malvados perecem na presença de Deus. Contemplai a cruz do Senhor, fujam todos os seus inimigos. Ele conquistou o leão da tribo de Judá, o rebento de Davi. Permite que a vossa misericórdia, Senhor, desça sobre nós, em proporção à nossa esperança, e fé em ti. Segure agora a medalha de São Bento ou visualize a medalha de São Bento, a luz protetora de São Bento, São Miguel, todos os seres da luz, o seu santo protetor, a Virgem Maria diante de ti. E repita comigo. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão o meu guia, retira-te Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs, é mal o que tu me ofereces, bebes tu mesmo os teus venenos. Faça o sinal da cruz e repita comigo. Expulsamos-vos de nós, quem quer que sejam, espíritos sujos, todos os poderes satânicos, todos os invasores infernais, todas as legiões malvadas, assembleias e seitas, em nome e pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo, novamente faça o sinal da cruz, que sejam extirpados e sacados da igreja de Deus e das almas feitas à imagem e semelhança de Deus e redimidas pelo precioso sangue do divino Cordeiro, faça novamente o sinal da cruz. Astuta serpente, não te atreverás mais a enganar a raça humana, perseguir-nos, atormentar os eleitos por Deus por Deus e ceifá-los como se fosse trigo. O Deus mais alto ordena-te. Novamente faça o sinal da cruz, ele com quem na tua grande insolência ainda reclamas ser igual. Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Amém. O Deus Pai ordena-te. O Deus Filho ordena-te. O Deus Espírito Santo ordena-te. Cristo, a Palavra de Deus encarnada ordena-te. Ele que para salvar a nossa raça perdida por consequência da tua inveja humilhou-se ele mesmo fazendo-se obediente até a morte. Ele que construiu a sua igreja numa rocha firme e declarou que as portas do inferno não triunfarão contra ela porque ele estará com ela e conosco estará todos os dias até a consumação dos tempos. O sagrado sinal da cruz ordena-te. Como também o faz o poder dos ministérios da fé cristã. A gloriosa Mãe de Deus a Virgem Maria ordena-te. Ela que pela sua humildade e desde o primeiro momento da sua imaculada concepção esmagou a tua orgulhosa cabeça. A fé dos santos apóstolos Pedro e Paulo e os outros apóstolos ordenam-te. O sangue dos mártires e a piedosa intercessão dos santos ordena-te. Portanto, maldito dragão e vós legiões diabólicas, ordenamos pelo Deus vivo, pelo Deus verdadeiro, pelo Deus santo, que assim amou o mundo, até dar o seu Filho único, para que todos aqueles que acreditam nele não se percam, mas sim tenham a vida eterna. Deixa de enganar as criaturas humanas e derramar sobre elas o veneno da condenação eterna. Deixa de ferir as pessoas, interferindo nas suas liberdades. Vai-te embora, Satanás, inventor e mestre de todas as mentiras, inimigo da salvação do homem. Sai do caminho de Cristo, em quem não podes encontrar nenhum dos teus trabalhos. Rebaixa-te por baixo de toda e poderosa mão de Deus. Treme e foge quando invocamos o santo nome de Jesus, este nome que faz tremer todo o inferno, este nome ao qual as virtudes, poderes e domínios do céu estão humildemente submetidos, este nome ao qual os querubins e os serafins dizem constantemente repetindo, Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Senhor dos exércitos. Ó Senhor, ouve a minha oração, permite que o meu clamor chegue até vós, que o Senhor esteja contigo, ele está no meio de nós. Deus do céu, Deus da terra, Deus dos anjos, Deus dos arcanjos, Deus dos patriarcas, Deus dos profetas, Deus dos apóstolos, Deus dos mártires, Deus dos confessores, Deus das virgens, Deus que tem o poder de dar a vida depois da morte e descanso depois do trabalho, porque não há outro Deus além de ti e não pode haver outro, porque tu és o criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, cujo reino não terá fim, prostramos-nos humildemente perante a tua gloriosa majestade e te rogamos que nos liberte com teu poder de todas as tiranias dos espíritos infernais, das suas ciladas, das suas mentiras, da sua negatividade, das suas enganações e de suas fúrias maldosas, ó Senhor, que desça sobre nós a tua poderosa proteção e nos mantenhas seguros, saudáveis, rogamos-te através de Jesus Cristo nosso Senhor, amém. Das ciladas do demônio, liberta-nos, ó Deus, se você tiver água benta em casa, pode nesse momento fazer a expressão. Salmo 34 Lutai, Senhor, contra os que me atacam, combatei os que combatem contra mim, empunhai o vosso escudo e armadura, levantai-vos, vinde logo em meu socorro, dizei a minha alma, sou a tua salvação, sejam frustrados e desonrados os que odeiam a minha vida, recuem, humilhados, os que tramam minha desgraça, sejam como palha levada pelo vento, quando o anjo do Senhor os expulsar, o caminho deles seja sombrio e escorregadio, quando o anjo do Senhor os perseguir, porque sem motivo me armaram laços, para me perder cavaram um forço sem motivo, venha sobre eles de improviso a ruína, apanhe-os a rede por eles mesmos preparada, caiam eles mesmos nas covas que criaram, que abriram, então minha alma no Senhor se alegra e exultará de alegria em seu auxílio, amém. Ó glorioso patriarca São Bento, que vos mostraste sempre compassivo com os necessitados, fazei que também nós, recorrendo a vossa poderosa intercessão, obtenhamos auxílios em todas as nossas aflições, que nas famílias reine a paz, da tranquilidade, afastem-se todas as desgraças, tanto corporais como espirituais, especialmente o pecado. Alcançai do Senhor a graça que vos suplicamos, obtendo-nos fielmente, que ao terminar nossa vista nesse vale de lágrimas, possamos louvar a Deus. a cruz sagrada seja minha luz e não seja o dragão meu guia, retira-te Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs, é mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. Amém. Oração final Dá-me luz, Senhor, a mesma luz onde moram os anjos, a mesma luz que ilumina os caminhos, a luz que transforma os homens e os torna pessoas especiais. Dá-me luz e defende-me das trevas. Dá-me luz, a mesma luz que me retira da estranheza, da maldade, da dúvida e da tristeza e me devolve a minha própria natureza. Dá-me luz, a mesma luz que clareia os meus passos e que me devolve um sentido para a minha vida, uma direção, prosperidade e paz abundância, saúde e alegria. A mesma luz que no fundo do túnel abre um campo aberto para várias possibilidades, um universo de oportunidades, a luz da felicidade, a mesma luz da cor da paz e da alegria, da cor de um povo que vive no céu e que faz a minha vida na terra ter mais significado. Amém. Damos glória àquele que a Pai é Filho e é Espírito Santo. Reconhecemos o seu santo poder, reconhecemos a sua força e nos sentimos e nos sentimos libertos, limpos, curados, defendidos e protegidos. Nossa casa, nossa habitação, nossa vida, o nosso corpo se torna um templo do Espírito Santo. Todo mal cai por terra porque a força do Senhor é muito maior. Gratidão, Senhor, por esse momento forte de oração, de entrega, de limpeza espiritual. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São Bento, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, rogai por nós. Olá, seres da luz, amigos do bem e da paz, meus queridos anjos aqui na Terra. Se você está aqui agora, é porque sua alma também busca a ascensão espiritual, busca a paz, busca a iluminação divina. Essa oração de exorcismo é muito poderosa e sempre atendendo aos pedidos dos nossos inscritos, buscamos trazer o melhor, de forma inspirada, e ungida pelos nossos queridos anjos e arcanjos, especialmente São Miguel, nosso guia, nosso protetor, para assim poder chegar até você a cura, a graça, a manifestação do poder divino. Todo aquele que recita esse exorcismo põe em fuga o demônio, pode preservar de grandes desgraças a si mesmo, a família e a sociedade. Privadamente, pode ser rezado por todos os fiéis, homens e mulheres. Pode ser rezado todos os dias na sua igreja, em casa, na rua, individualmente, ou por um grupo de pessoas. Aconselha-se rezá-lo em casos de discórdia na família ou entre amigos, em favor de pessoas que perderam a fé, blasfemadores, pecadores, para a sua conversão, para se obter uma boa solução nos negócios, para a escolha do próprio estado de vida. Pela conservação da fé na família ou na comunidade, pela santificação das pessoas, pelas necessidades de pessoas queridas, é poderoso. Em todos os casos, em todas as dificuldades, para obter uma boa colheita na doença, enfim, para proteger você de todos os ataques do inimigo. Sede sóbrios e vigiai. Vosso adversário, o demônio, anda ao redor de vós, como o leão que ruge, buscando a quem devorar. Resistile, fortes na fé. Essa palavra está na primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículo 8. Iniciemos. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Deus, fortalecidos pela intercessão da Imaculada Virgem Maria, Mãe de Deus, do bendito São Miguel Arcanjo, dos benditos apóstolos Pedro e Paulo, de todos os santos e hoje, em especial, São Bento, confiadamente nos dispomos à tarefa de repudiar os ataques enganosos de Satanás e seus demônios. Salmo 63 Deus, levanta-te. Os seus inimigos são derrotados e os que o odeiam fogem diante dele. Como o fumo é expulsado, eles são expulsados. como a cera se derrete ante o fogo, também os malvados perecem na presença de Deus. Contemplai a cruz do Senhor, fujam todos de seus inimigos. Ele conquistou o leão da tribo de Judá, o rebento de Davi. Permite que a vossa misericórdia, Senhor, desça sobre nós, em proporção à nossa esperança, e fé em ti. Segure agora a medalha de São Bento ou visualize a medalha de São Bento, a luz protetora de São Bento, São Miguel, todos os seres da luz, o seu santo protetor, a Virgem Maria diante de ti. E repita comigo, a cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão o meu guia, retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs, é mal o que tu me ofereces, bebes tu mesmo os teus venenos. faça o sinal da cruz e repita comigo, expulsamos-vos de nós, quem quer que sejam, espíritos sujos, todos os poderes satânicos, todos os invasores infernais, todas as legiões malvadas, assembleias e seitas em nome e pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Novamente faça o sinal da cruz, que sejam extirpados e sacados da igreja de Deus e das almas feitas à imagem e semelhança de Deus e redimidas pelo precioso sangue do divino Cordeiro. Faça novamente o sinal da cruz, astuta serpente, não te atreverás mais a enganar a raça humana, perseguir-nos, atormentar os eleitos por Deus e ceifá-los como se fosse trigo. O Deus mais alto ordena-te. Novamente faça o sinal da cruz, Ele, com quem na Tua grande insolência ainda reclamas ser igual. Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Amém. O Deus Pai ordena-te. O Deus Filho ordena-te. O Deus Espírito Santo ordena-te. Cristo, a Palavra de Deus encarnada ordena-te. Ele, que para salvar a nossa raça perdida por consequência da Tua inveja, humilhou-se, Ele mesmo, fazendo-se obediente até a morte. Ele, que construiu a Sua igreja numa rocha firme e declarou que as portas do inferno não triunfarão contra ela, porque Ele estará com ela e conosco estará todos os dias até a consumação dos tempos. O sagrado sinal da cruz ordena-te. Como também o faz o poder dos ministérios da fé cristã. A gloriosa Mãe de Deus, a Virgem Maria, ordena-te. Ela, que pela Sua humildade e desde o primeiro momento da Sua Imaculada Concepção, esmagou a Tua orgulhosa cabeça. A fé dos santos apóstolos Pedro e Paulo e os outros apóstolos ordenam-te. o sangue dos mártires e a piedosa intercessão dos santos ordena-te. Portanto, maldito dragão e vós, legiões diabólicas, ordenamos pelo Deus vivo, pelo Deus verdadeiro, pelo Deus santo, que assim amou o mundo até dar o Seu Filho único para que todos aqueles que acreditam nele não se percam, mas sim tenham a vida eterna. Deixa de enganar as criaturas humanas e derramar sobre elas o veneno da condenação eterna. Deixa de ferir as pessoas interferindo nas suas liberdades. Vai-te embora Satanás, inventor e mestre de todas as mentiras, inimigo da salvação do homem. Sai do caminho de Cristo, em quem não podes encontrar nenhum dos teus trabalhos. Rebaixa-te por baixo de toda e poderosa mão de Deus. Treme e foge quando invocamos o santo nome de Jesus, este nome que faz tremer todo o inferno, este nome ao qual as virtudes, poderes e domínios do céu estão humildemente submetidos, este nome ao qual os querubins e os serafins dizem constantemente repetindo, Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Senhor dos exércitos. Ó Senhor, ouve a minha oração, permite que que o meu clamor chegue até a voz, que o Senhor esteja contigo, Ele está no meio de nós. Deus do céu, Deus da terra, Deus dos anjos, Deus dos arcanjos, Deus dos patriarcas, Deus dos profetas, Deus dos apóstolos, Deus dos mártires, Deus dos confessores, Deus das virgens, Deus que tem o poder de dar a vida depois da morte e descanso depois do trabalho, porque não há outro Deus além de Ti e não pode haver outro, porque Tu és o Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, cujo reino não terá fim. Prostramos-nos humildemente perante a Tua gloriosa majestade e Te rogamos que nos liberte com Teu poder de todas as tiranias dos espíritos infernais, das Suas ciladas, das Suas mentiras, da Sua negatividade, das Suas enganações e de Suas fúrias maldosas. Ó Senhor, que desça sobre nós a Tua poderosa proteção e nos mantenhas seguros, saudáveis. Rogamos-te através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Das ciladas do demônio, liberta-nos, ó Deus. Se você tiver água benta em casa, pode, nesse momento, fazer a expressão. Salmo 34 Lutai, Senhor, contra os que me atacam. Combatei os que combatem contra mim. Empunhai o vosso escudo e a armadura. Levantai-vos, vinde logo em meu socorro. Dizei a minha alma, sou a Tua salvação. Sejam frustrados e desonrados os que odeiam a minha vida. Recuem, humilhados, os que tramam minha desgraça. Sejam como palha levada pelo vento quando o anjo do Senhor os expulsar. O caminho deles seja sombrio e escorregadio quando o anjo do Senhor os perseguir. porque sem motivo me armaram laços. Para me perder cavaram um fosso sem motivo. Venha sobre eles de improviso a ruína. Apanhe-os a rede por eles mesmos preparada. Caiam eles mesmos nas covas que criaram, que abriram. Então minha alma no Senhor se alegra e exultará de alegria em seu auxílio. Amém. Ó glorioso patriarca São Bento que vos mostraste sempre compassivo com os necessitados. Fazei que também nós, recorrendo a vossa poderosa intercessão, obtenhamos auxílios em todas as nossas aflições. que nas famílias reine a paz, a tranquilidade, afastem-se todas as desgraças, tanto corporais como espirituais, especialmente o pecado. Alcançai do Senhor a graça que vos suplicamos, obtendo-nos fielmente que ao terminar nossa vista nesse vale de lágrimas possamos louvar para Deus. A cruz sagrada seja minha luz e não seja o dragão meu guia. Retira-te Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. Amém. Oração final Dá-me luz, Senhor, a mesma luz onde moram os anjos, a mesma luz que ilumina os caminhos, a luz que transforma os homens e os torna pessoas especiais. Dá-me luz e defende-me das trevas. Dá-me luz, a mesma luz que me retira da estranheza, da maldade, da dúvida e da tristeza e me devolve a minha própria natureza. Dá-me luz, a mesma luz que clareia os meus passos e que me devolve um sentido para a minha vida, uma direção, prosperidade de paz, abundância, saúde e alegria. A mesma luz que no fundo do túnel abre um campo aberto para várias possibilidades, um universo de oportunidades, a luz da felicidade, a mesma luz da cor da paz e da alegria, da cor de um povo que vive no céu e que faz a minha vida na terra ter mais significado. Amém. Damos glória àquele que é Pai, é Filho e é Espírito Santo. Reconhecemos o Seu Santo Poder, reconhecemos a Sua Força e nos sentimos libertos, limpos, curados, defendidos e protegidos. Nossa casa, nossa habitação, nossa vida ao nosso corpo, se torna um templo do Espírito Santo. Todo mal cai por terra porque a força do Senhor é muito maior. Gratidão, Senhor, por esse momento forte de oração, de entrega, de limpeza espiritual. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São Bento, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, rogai por nós. Olá, seres da luz, amigos do bem e da paz, meus queridos anjos aqui na Terra. Se você está aqui agora, é porque sua alma também busca a ascensão espiritual, busca a paz, busca a iluminação divina. Essa oração de exorcismo é muito poderosa e sempre atendendo aos pedidos dos nossos inscritos, buscamos trazer o melhor, de forma inspirada e ungida pelos nossos queridos anjos e arcanjos, especialmente São Miguel, nosso guia, nosso protetor, para assim poder chegar até você a cura, a graça, a manifestação do poder divino. Todo aquele que recita esse exorcismo põe em fuga o demônio, pode preservar de grandes desgraças a si mesmo, a família e a sociedade. Privadamente, pode ser rezado por todos os fiéis, homens e mulheres. Pode ser rezado todos os dias na sua igreja, em casa, na rua, individualmente ou por um grupo de pessoas. Aconselha-se rezá-lo em casos de discórdia na família ou entre amigos, em favor de pessoas que perderam a fé, blasfemadores, pecadores, para a sua conversão, para se obter uma boa solução nos negócios, para a escolha do próprio estado de vida. pela conservação da fé na família ou na comunidade, pela santificação das pessoas, pelas necessidades de pessoas queridas, é poderoso em todos os casos, em todas as dificuldades, para obter uma boa colheita na doença, enfim, para proteger você de todos os ataques do inimigo. Sede sóbrios e vigiai. Vosso adversário, o demônio, anda ao redor de vós, como o leão que ruge, buscando a quem devorar. Resistile, fortes na fé. Essa palavra está na primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículo 8. Iniciemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Deus, fortalecidos pela intercessão da Imaculada Virgem Maria, Mãe de Deus, do bendito São Miguel Arcanjo, dos benditos apóstolos Pedro e Paulo, de todos os santos e hoje, em especial, São Bento, confiadamente nos dispomos à tarefa de repudiar os ataques enganosos de Satanás e seus demônios. Salmo 63 Deus, levanta-te. Os seus inimigos são derrotados e os que o odeiam fogem diante dele. Como o fumo é expulsado, eles são expulsados. Como a cera se derrete ante o fogo, também os malvados perecem na presença de Deus. contemplai a cruz do Senhor, fujam todos de seus inimigos. Ele conquistou o leão da tribo de Judá, o rebento de Davi. Permite que a vossa misericórdia, Senhor, desça sobre nós, em proporção à nossa esperança e fé em Ti. Segure agora a medalha de São Bento ou visualize a medalha de São Bento, a luz protetora de São Bento, São Miguel, todos os seres da luz, o seu santo protetor, a Virgem Maria diante de Ti. E repita comigo. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. é mal o que Tu me ofereces. Bebes Tu mesmo os Teus venenos. Faça o sinal da cruz e repita comigo. Expulsamos-vos de nós, quem quer que sejam, espíritos sujos, todos os poderes satânicos, todos os invasores infernais, todas as legiões malvadas, assembleias e seitas, em nome e pelo poder do Nosso Senhor Jesus Cristo. Novamente faça o sinal da cruz, que sejam extirpados e sacados da Igreja de Deus e das almas feitas à imagem e semelhança de Deus e redimidas pelo precioso sangue do Divino Cordeiro. Faça novamente o sinal da cruz. Astuta serpente, não te atreverás mais a enganar a raça humana, perseguir-nos, atormentar os eleitos por Deus e ceifá-los como se fosse trigo. O Deus mais alto ordena-te. Novamente faça o sinal da cruz, ele com quem na tua grande insolência ainda reclamas ser igual. Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Amém. O Deus Pai ordena-te. O Deus Filho ordena-te. O Deus Espírito Santo ordena-te. Cristo, a Palavra de Deus encarnada ordena-te. Ele que para salvar a nossa raça perdida por consequência da tua inveja humilhou-se Ele mesmo fazendo-se obediente até a morte. Ele que construiu a sua igreja numa rocha firme e declarou que as portas do inferno não triunfarão contra ela porque Ele estará com ela e conosco estará todos os dias até a consumação dos tempos. o sagrado sinal da cruz ordena-te. Como também o faz o poder dos ministérios da fé cristã. A gloriosa Mãe de Deus a Virgem Maria ordena-te. Ela que pela sua humildade e desde o primeiro momento da sua imaculada concepção esmagou a tua orgulhosa cabeça. A fé dos santos apóstolos Pedro e Paulo e os outros apóstolos ordenam-te. O sangue dos mártires e a piedosa intercessão dos santos ordena-te. Portanto, maldito dragão e vós legiões diabólicas, ordenamos pelo Deus vivo, pelo Deus verdadeiro, pelo Deus santo, que assim amou o mundo, até dar o seu Filho único, para que todos aqueles que acreditam nele não se percam, mas sim tenham a vida eterna. Deixa de enganar as criaturas humanas e derramar sobre elas o veneno da condenação eterna. Deixa de ferir as pessoas, interferindo nas suas liberdades. vai-te embora Satanás, inventor e mestre de todas as mentiras, inimigo da salvação do homem. Sai do caminho de Cristo, em quem não podes encontrar nenhum dos teus trabalhos. Rebaixa-te por baixo de toda e poderosa mão de Deus. Treme e foge quando invocamos o santo nome de Jesus. Este nome que faz tremer todo o inferno. Este nome ao qual as virtudes, poderes e domínios do céu estão humildemente submetidos. Este nome ao qual os querubins e os serafins dizem constantemente repetindo Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Senhor dos exércitos. Ó Senhor, ouve a minha oração. Permite que o meu clamor chegue até a voz. Que o Senhor esteja contigo. Ele está no meio de nós. Deus do céu, Deus da terra, Deus dos anjos, Deus dos arcanjos, Deus dos patriarcas, Deus dos profetas, Deus dos apóstolos, Deus dos mártires, Deus dos confessores, Deus das virgens, Deus que tem o poder de dar a vida depois da morte e descanso depois do trabalho, porque não há outro Deus além de ti e não pode haver outro, porque tu és o criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, cujo reino não terá fim, prostramos-nos humildemente perante a tua gloriosa majestade e te rogamos que nos liberte com teu poder de todas as tiranias dos espíritos infernais, das suas ciladas, das suas mentiras, da sua negatividade, das suas enganações e de suas fúrias maldosas, ó Senhor, que desça sobre nós a tua poderosa proteção e nos mantenhas seguros, saudáveis, rogamos-te através de Jesus Cristo nosso Senhor, amém, das ciladas do demônio, liberta-nos, ó Deus. Se você tiver água benta em casa, pode nesse momento fazer a expressão. Salmo 34 Lutai, Senhor, contra os que me atacam, combatei os que combatem contra mim, empunhai o vosso escudo e armadura, levantai-vos, vinde logo em meu socorro, dizei a minha alma, sou a tua salvação, sejam frustrados e desonrados os que odeiam a minha vida, recuem humilhados os que tramam minha desgraça, sejam como palha levada pelo vento, quando o anjo do Senhor os expulsar, o caminho deles seja sombrio e escorregadio, quando o anjo do Senhor os perseguir, porque sem motivo me armaram laços, para me perder cavaram um foço sem motivo, venha sobre eles de improviso a ruína, apanhe-os a rede por eles mesmos preparada, caiam eles mesmos nas covas que criaram, que abriram, então minha alma no Senhor se alegra, exultará de alegria em seu auxílio, amém. ó glorioso patriarca São Bento, que vos mostraste sempre compassivo com os necessitados, fazei que também nós, recorrendo a vossa poderosa intercessão, obtenhamos auxílios em todas as nossas aflições, que nas famílias reine a paz, a tranquilidade, afastem-se todas as desgraças, tanto corporais como espirituais, especialmente o pecado. Alcançai do Senhor a graça que vos suplicamos, obtendo-nos fielmente que ao terminar nossa vista nesse vale de lágrimas possamos louvar a Deus. A cruz sagrada seja minha luz e não seja o dragão meu guia. Retira-te Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs, é mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. Amém. Oração final Dai-me luz, Senhor, a mesma luz onde moram os anjos, a mesma luz que ilumina os caminhos, a luz que transforma os homens e os torna pessoas especiais. amém. Dai-me luz e defendem-me das trevas. Dai-me luz, a mesma luz que me retira da estranheza, da maldade, da dúvida e da tristeza e me devolve a minha própria natureza. Dai-me luz, a mesma luz que clareia os meus passos e que me devolve um sentido para minha vida, uma direção, prosperidade e paz, abundância, saúde e alegria, a mesma luz que no fundo do túnel abre um campo aberto para várias possibilidades, um universo de oportunidades, a luz da felicidade, a mesma luz da cor da paz e da alegria, da cor de um povo que vive no céu e que faz a minha vida na terra ter mais significado. Amém. Damos glória a aquele que é pai, é filho e é Espírito Santo. Reconhecemos o seu santo poder, reconhecemos a sua força e nos sentimos libertos, limpos, curados, defendidos e protegidos. Nossa casa, nossa habitação, nossa vida ou nosso corpo se torna um templo do Espírito Santo. Todo mal cai por terra, porque a força do Senhor é muito maior. Gratidão Senhor por esse momento forte de oração, de entrega, de limpeza espiritual. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São Bento, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, rogai por nós. Amém. Olá, seres da luz, amigos do bem e da paz, meus queridos anjos aqui na Terra. Se você está aqui agora, é porque sua alma também busca a ascensão espiritual, busca a paz, busca a iluminação divina. Essa oração de exorcismo é muito poderosa e sempre atendendo aos pedidos dos nossos inscritos, buscamos trazer o melhor, de forma inspirada e ungida pelos nossos queridos anjos e arcanjos, especialmente São Miguel, nosso guia, nosso protetor, para assim poder chegar até você a cura, a graça, a manifestação do poder divino. Todo aquele que recita esse exorcismo põe em fuga o demônio, pode preservar de grandes desgraças a si mesmo, a família e a sociedade. Privadamente pode ser rezado por todos os fiéis, homens e mulheres. Pode ser rezado todos os dias na sua igreja, em casa, na rua, individualmente ou por um grupo de pessoas. Aconselha-se rezá-lo em casos de discórdia na família ou entre amigos, em favor de pessoas que perderam a fé, blasfemadores, pecadores, para a sua conversão, para se obter uma boa solução nos negócios, para a escolha do próprio estado de vida, pela conservação da fé na família ou na comunidade, pela santificação das pessoas, pelas necessidades de pessoas queridas, é poderoso. em todos os casos, em todas as dificuldades, para obter uma boa colheita na doença, enfim, para proteger você de todos os ataques do inimigo. Sede sóbrios e vigiai. Vosso adversário, o demônio, anda ao redor de vós, como o leão que ruge, buscando a quem devorar, resisti-lhe, fortes na fé. Essa palavra está na primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículo 8. Iniciemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo, Nosso Senhor e Deus, fortalecidos pela intercessão da Imaculada Virgem Maria, Mãe de Deus, do bendito São Miguel Arcanjo, dos benditos apóstolos Pedro e Paulo, de todos os santos e hoje, em especial, São Bento, confiadamente, nos dispomos à tarefa de repudiar os ataques enganosos de Satanás e seus demônios. Salmo 63 Deus, levanta-te. os seus inimigos são derrotados e os que o odeiam fogem diante dele. Como o fumo é expulsado, eles são expulsados. Como a cera se derrete ante o fogo, também os malvados perecem na presença de Deus. Contemplai a cruz do Senhor. Fujam todos os seus inimigos. Ele conquistou o leão da tribo de Judá, o rebento de Davi. Permite que a vossa misericórdia, Senhor, desça sobre nós, em proporção à nossa esperança e fé em Ti. Segure agora a medalha de São Bento ou visualize a medalha de São Bento, a luz protetora de São Bento, São Miguel, todos os seres da luz, o seu santo protetor, a Virgem Maria diante de Ti. E repita comigo, a cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão o meu guia, retira-te Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs, é mal o que Tu me ofereces, bebes Tu mesmo os Teus venenos. Faça o sinal da cruz e repita comigo. Expulsamos-vos de nós, quem quer que sejam, espíritos sujos, todos os poderes satânicos, todos os invasores infernais, todas as legiões malvadas, assembleias e seitas em nome e pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Novamente faça o sinal da cruz, que sejam extirpados e sacados da igreja de Deus e das almas feitas à imagem e semelhança de Deus e redimidas pelo precioso sangue do divino Cordeiro. Faça novamente o sinal da cruz, astuta serpente não te atreverás mais a enganar a raça humana, perseguir-nos, atormentar os eleitos por Deus e ceifá-los como se fosse trigo. O Deus mais alto ordena-te. Novamente faça o sinal da cruz, Ele com quem na Tua grande insolência ainda reclamas ser igual. Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Amém. O Deus Pai ordena-te O Deus Filho ordena-te O Deus Espírito Santo ordena-te Cristo a palavra de Deus encarnada ordena-te Ele que para salvar a nossa raça perdida por consequência da Tua inveja humilhou-se Ele mesmo fazendo-se obediente até a morte. Ele que construiu a sua igreja numa rocha firme e declarou que as portas do inferno não triunfarão contra ela porque Ele estará com ela e conosco estará todos os dias até a consumação dos tempos. O sagrado sinal da cruz ordena-te como também o faz o poder dos ministérios da fé cristã. A gloriosa Mãe de Deus a Virgem Maria ordena-te ela que pela sua humildade e desde o primeiro momento da sua imaculada concepção esmagou a Tua orgulhosa cabeça. A fé dos santos apóstolos Pedro e Paulo e os outros apóstolos ordenam-te o sangue dos mártires e a piedosa intercessão dos santos ordena-te portanto maldito dragão e vós legiões diabólicas ordenamos pelo Deus vivo pelo Deus verdadeiro pelo Deus santo que assim amou o mundo até dar o seu filho único para que todos aqueles que acreditam nele não se percam mas sim tenham a vida eterna deixa 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 enganar as criaturas humanas e derramar sobre elas o veneno da condenação eterna deixa de ferir as pessoas interferindo nas suas liberdades vai-te embora Satanás inventor e mestre de todas as mentiras inimigo da salvação do homem sai do caminho de Cristo em quem não podes encontrar nenhum dos teus trabalhos rebaixa-te por baixo de toda e poderosa mão de Deus treme e foge quando invocamos o santo nome de Jesus este nome que faz tremer todo o inferno este nome ao qual as virtudes poderes e domínios do céu estão humildemente submetidos este nome ao qual os querubins e os serafins dizem constantemente repetindo santo 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 é o senhor o senhor dos exércitos ó senhor ouve a minha oração permite que o meu clamor chegue até a voz que o senhor esteja contigo ele está no meio de nós Deus do céu Deus da terra Deus dos anjos Deus dos arcanjos Deus dos patriarcas Deus dos profetas Deus dos apóstolos Deus dos mártires Deus dos confessores Deus das virgens Deus que tem o poder de dar a vida depois da morte e descanso depois do trabalho porque não há outro Deus além de ti e não pode haver outro porque tu és o criador de todas as coisas visíveis e invisíveis cujo reino não terá fim prostramo nos humildemente perante a tua gloriosa majestade e te rogamos que nos liberte com teu poder de todas as tiranias dos espíritos infernais das suas ciladas das suas mentiras da sua negatividade das suas enganações e de suas fúrias maldosas ó senhor que desça sobre nós a tua poderosa proteção e nos mantenhas seguros saudáveis rogamos te através de jesus cristo nosso senhor amém das ciladas do demônio liberta nos ó deus se você tiver água benta em casa pode nesse momento fazer a expressão salmo 34 lutai senhor contra os que me atacam combatei os que combatem contra mim empunhai o vosso escudo e armadura levantai vos vinde logo em meu socorro dizei a minha alma sou a tua salvação sejam frustrados e desonrados os que odeiam a minha vida recuem humilhados os que tramam minha desgraça sejam como palha levada pelo vento quando o anjo do senhor os expulsar o caminho deles seja sombrio e escorregadio quando o anjo do senhor os perseguir porque sem motivo me armaram laços para me perder cavaram um foço sem motivo venha sobre eles de improviso a ruína apanhe-os a rede por eles mesmos preparada caiam eles mesmos nas covas que criaram que abriram então minha alma no senhor se alegra exultará de alegria em seu auxílio amém ó glorioso patriarca são bento que vos mostraste sempre compassivo com os necessitados fazei que também nós recorrendo a vossa poderosa intercessão obtenhamos auxílios em todas as nossas aflições que nas famílias reine a paz a tranquilidade afastem-se todas as desgraças tanto corporais como espirituais especialmente o pecado alcançai do senhor a graça que vos suplicamos obtendo-nos fielmente que ao terminar nossa vista nesse vale de lágrimas possamos louvar a Deus A cruz sagrada seja minha luz e não seja o dragão meu guia retira-te satanás nunca me aconselhes coisas vãs é mal o que tu me ofereces bebe tu mesmo os teus venenos amém oração final dai-me luz senhor a mesma luz onde mora os anjos a mesma luz que ilumina os caminhos a luz que transforma os homens e os torna pessoas especiais dai-me luz e defendem-me das trevas dai-me luz a mesma luz que me retira da estranheza da maldade da dúvida e da tristeza e me devolve a minha própria natureza dai-me luz a mesma luz que clareia os meus passos e que me devolve um sentido para minha vida uma direção prosperidade de paz abundância saúde e alegria a mesma luz que no fundo do túnel abre um campo aberto para várias possibilidades um universo de oportunidades a luz da felicidade a mesma luz da cor da paz e da alegria da cor de um povo que vive no céu e que faz a minha vida na terra ter mais significado amém damos glória àquele que a pai é filho e é espírito santo reconhecemos o seu santo poder reconhecemos a sua força e nos sentimos libertos limpos curados defendidos e protegidos nossa casa nossa habitação nossa vida o nosso corpo se torna um templo do espírito santo todo mal cai por terra porque a força do senhor é muito maior gratidão senhor por esse momento forte de oração de entrega de limpeza espiritual amém em nome do pai do filho e do espírito santo são bento rogai por nós são miguel arcanjo rogai por nós olá seres da luz amigos do bem e da paz meus queridos anjos aqui na terra se você está aqui agora é porque sua alma também busca ascensão espiritual busca a paz busca a iluminação divina essa oração de exorcismo é muito poderosa e sempre atendendo aos pedidos dos nossos inscritos buscamos trazer o melhor de forma inspirada e ungida pelos nossos queridos anjos e arcanjos especialmente São Miguel nosso guia nosso protetor para assim poder chegar até você a cura a graça a manifestação do poder divino todo aquele que recita esse exorcismo põe em fuga o demônio pode preservar de grandes desgraças a si mesmo a família e a sociedade privadamente pode ser rezado por todos os fiéis homens e mulheres pode ser rezado todos os dias na sua igreja em casa na rua individualmente ou por um grupo de pessoas aconselha-se rezá-lo em casos de discórdia na família ou entre amigos em favor de pessoas que perderam a fé blasfemadores pecadores para a sua conversão para se obter uma boa solução nos negócios para a escolha do próprio estado de vida pela conservação pela conservação da fé na família ou na comunidade pela santificação das pessoas pelas necessidades de pessoas queridas é poderoso em todos os casos em todas as dificuldades para obter uma boa colheita na doença enfim para proteger você de todos os ataques do inimigo sede sóbrios e vigiai vosso adversário o demônio anda ao redor de vós como o leão que ruge buscando a quem devorar resisti-lhe fortes na fé essa palavra está na primeira carta de São Pedro capítulo 5 versículo 8 iniciemos em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo em nome de Jesus Cristo nosso Senhor e Deus fortalecidos pela intercessão da Imaculada Virgem Maria Mãe de Deus do bendito São Miguel Arcanjo dos benditos apóstolos Pedro e Paulo de todos os santos e hoje em especial São Bento confiadamente nos dispomos a tarefa de repudiar os ataques enganosos de Satanás e seus demônios Salmo 63 Deus levanta-te os seus inimigos são derrotados e os que o odeiam fogem diante dele como o fumo é expulsado eles são expulsados como a cera se derrete ante o fogo também os malvados perecem na presença de Deus contemplaia a cruz do Senhor fujam todos de seus inimigos ele conquistou o leão da tribo de Judá o rebento de Davi permite que a vossa misericórdia Senhor desça sobre nós em proporção a nossa esperança a nossa esperança e fé em ti segure agora a medalha de São Bento ou visualize a medalha de São Bento a luz protetora de São Bento São Miguel todos os seres da luz o seu santo protetor a Virgem Maria diante de ti e repita comigo a cruz sagrada seja a minha luz não seja o dragão o meu guia retira-te Satanás nunca me aconselhes coisas vãs é mal o que tu me ofereces bebes tu mesmo os teus venenos faça o sinal da cruz e repita comigo expulsamos-vos de nós quem quer que sejam espíritos sujos todos os poderes satânicos todos os invasores infernais todas as legiões malvadas assembleias e seitas em nome e pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo novamente faça o sinal da cruz que sejam extirpados e sacados da igreja de Deus e das almas feitas a imagem e semelhança de Deus e redimidas pelo precioso sangue do divino cordeiro faça novamente o sinal da cruz astuta serpente não te atreverás mais a enganar a raça humana perseguir-nos atormentar os eleitos por Deus e ceifá-los como se fosse trigo o Deus mais alto ordena-te novamente faça o sinal da cruz ele com quem na tua grande insolência ainda reclamas ser igual Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade amém o Deus Pai ordena-te o Deus Filho ordena-te o Deus Espírito Santo ordena-te Cristo a palavra de Deus encarnada ordena-te ele que para salvar a nossa raça perdida por consequência da tua inveja humilhou-se ele mesmo fazendo-se obediente até a morte ele que construiu a sua igreja numa rocha firme e declarou que as portas do inferno não triunfarão contra ela porque ele estará com ela e conosco estará todos os dias até a consumação dos tempos o sagrado sinal da cruz ordena-te como também o faz o poder dos ministérios da fé cristã a gloriosa mãe de Deus a Virgem Maria ordena-te ela que pela sua humildade e desde o primeiro momento da sua imaculada concepção esmagou a tua orgulhosa cabeça a fé dos santos apóstolos Pedro e Paulo e os outros apóstolos ordenam-te o sangue dos mártires e a piedosa intercessão dos santos ordena-te portanto maldito dragão e vós legiões diabólicas ordenamos pelo Deus vivo pelo Deus verdadeiro pelo Deus santo que assim amou o mundo até até dar o seu filho único para que todos aqueles que acreditam nele não se percam mas sim tenham a vida eterna deixa de enganar as criaturas humanas e derramar sobre elas o veneno da condenação eterna deixa de ferir as pessoas interferindo nas suas liberdades vai-te embora Satanás inventor e mestre de todas as mentiras inimigo da salvação do homem sai do caminho de Cristo em quem não podes encontrar nenhum dos teus trabalhos rebaixa-te por baixo de toda e poderosa mão de Deus treme e foge quando invocamos o santo nome de Jesus este nome que faz tremer todo o inferno este nome ao qual as virtudes poderes e domínios do céu estão humildemente submetidos este nome ao qual os querubins e os serafins dizem constantemente repetindo santo 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 é o senhor o senhor dos exércitos ó senhor ouve a minha oração permite que o meu clamor chegue até vós que o senhor esteja contigo ele está no meio de nós Deus do céu Deus da terra Deus dos anjos Deus dos arcanjos Deus dos patriarcas Deus dos profetas Deus dos apóstolos Deus dos mártires Deus dos confessores Deus das virgens Deus que tem o poder de dar a vida depois da morte e descanso depois do trabalho porque não há outro Deus além de ti e não pode haver outro porque tu és o criador de todas as coisas visíveis e invisíveis cujo reino não terá fim prostramos-nos humildemente perante a tua gloriosa majestade e te rogamos que nos liberte com teu poder de todas as tiranias dos espíritos infernais das suas ciladas das suas mentiras da sua negatividade das suas enganações e de suas fúrias maldosas ó senhor que desça sobre nós a tua poderosa proteção e nos mantenhas seguros saudáveis rogamos-te através de Jesus Cristo nosso senhor amém das ciladas do demônio liberta-nos ó Deus se você tiver água benta em casa pode nesse momento fazer a expressão salmo 34 lutai senhor contra os que me atacam combatei os que combatem contra mim empunhai o vosso escudo e armadura levantai-vos vinde logo em meu socorro dizei a minha alma sou a tua salvação sejam frustrados e desonrados os que odeiam a minha vida recuem humilhados os que tramam minha desgraça sejam como palha levada pelo vento quando o anjo do senhor os expulsar o caminho deles seja sombrio e escorregadio quando o anjo do senhor os perseguir porque sem motivo me armaram laços para me perder cavaram um foço sem motivo venha sobre eles de improviso a ruína apanhe-os a rede por eles mesmos preparada caiam eles mesmos nas covas que criaram que abriram então minha alma no senhor se alegra exultará de alegria em seu auxílio amém ó glorioso patriarca são bento que vos mostraste sempre compassivo com os necessitados fazei que também nós recorrendo a vossa poderosa intercessão obtenhamos auxílios em todas as nossas aflições que nas famílias reine a paz a tranquilidade afastem-se todas as desgraças tanto corporais como espirituais especialmente o pecado alcançai do senhor a graça que vos suplicamos obtendo-nos fielmente que ao terminar nossa vista nesse vale de lágrimas possamos louvar a Deus a cruz sagrada seja minha luz e não seja o dragão meu guia retira-te satanás nunca me aconselhes coisas vãs é mal o que tu me ofereces bebe tu mesmo os teus venenos amém oração final a mesma luz a mesma luz que me retira da estranheza da maldade da dúvida e da tristeza e me devolve a minha própria natureza dai-me luz a mesma luz que clareia os meus passos e que me devolve um sentido para a minha vida uma direção prosperidade e paz abundância saúde e alegria a mesma luz a mesma luz que no fundo do túnel abre um campo aberto para várias possibilidades um universo de oportunidades a luz da felicidade a mesma luz da cor da paz e da alegria da cor de um povo que vive no céu e que faz a minha vida na terra ter mais significado amém damos glória àquele que é Pai é Filho e é Espírito Santo reconhecemos o seu santo poder reconhecemos a sua força e nos sentimos libertos limpos curados defendidos e protegidos nossa casa nossa habitação nossa vida o nosso corpo se torna um templo do Espírito Santo todo o mal cai por terra porque a força do Senhor é muito maior gratidão Senhor por esse momento forte de oração de entrega de limpeza espiritual amém em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo São Bento rogai por nós São Miguel Arcanjo rogai por nós Olá seres da luz amigos do bem e da paz meus queridos anjos aqui na terra se você está aqui agora é porque sua alma também busca ascensão espiritual busca a paz busca a iluminação divina essa oração de exorcismo é muito poderosa e sempre atendendo aos pedidos dos nossos inscritos buscamos trazer o melhor de forma inspirada e ungida pelos nossos queridos anjos e arcanjos especialmente São Miguel nosso guia nosso protetor para assim poder chegar até você a cura a graça a manifestação do poder divino todo aquele que recita esse exorcismo põe em fuga o demônio pode preservar de grandes desgraças a si mesmo a família e a sociedade privadamente pode ser rezado por todos os fiéis homens e mulheres pode ser rezado todos os dias na sua igreja em casa na rua individualmente ou por um grupo de pessoas aconselha-se rezá-lo em casos de discórdia na família ou entre amigos em favor de pessoas que perderam a fé blasfemadores pecadores para a sua conversão para se obter uma boa solução nos negócios para a escolha do próprio estado de vida pela conservação pela conservação da fé na família ou na comunidade pela santificação das pessoas pelas necessidades de pessoas queridas é poderoso em todos os casos em todas as dificuldades para obter uma boa colheita na doença enfim para proteger você de todos os ataques do inimigo sede sóbrios e vigiai vosso adversário o demônio anda ao redor de vós como o leão que ruge buscando a quem devorar resistile fortes na fé essa palavra está na primeira carta de São Pedro capítulo 5 versículo 8 iniciamos em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo em nome de Jesus Cristo nosso Senhor e Deus fortalecidos pela intercessão da Imaculada Virgem Maria Mãe de Deus do bendito São Miguel Arcanjo dos benditos apóstolos Pedro e Paulo de todos os santos e hoje em especial São Bento confiadamente nos dispomos a tarefa de repudiar os ataques enganosos de Satanás e seus demônios Salmo 63 Deus levanta-te os seus inimigos são derrotados e os que o odeiam fogem diante dele como o fumo é expulsado eles são expulsados como a cera se derrete ante o fogo também os malvados perecem na presença de Deus contemplai a cruz do Senhor fujam todos os seus inimigos ele conquistou o leão da tribo de Judá o rebento de Davi permite que a vossa misericórdia Senhor desça sobre nós em proporção a nossa esperança a nossa esperança e fé em ti segure agora a medalha de São Bento ou visualize a medalha de São Bento a luz protetora de São Bento São Miguel todos os seres da luz o seu santo protetor a Virgem Maria diante de ti e repita comigo a cruz sagrada seja a minha luz não seja o dragão o meu guia retira-te Satanás nunca me aconselhes coisas vãs é mal o que tu me ofereces bebes tu mesmo os teus venenos faça o sinal da cruz e repita comigo expulsamo-vos de nós quem quer que sejam espíritos sujos todos os poderes satânicos todos os invasores infernais todas as legiões malvadas assembleias e seitas em nome e pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo novamente faça o sinal da cruz que sejam extirpados e sacados da igreja de Deus e das almas feitas a imagem e semelhança de Deus e redimidas pelo precioso sangue do divino cordeiro faça novamente o sinal da cruz astuta serpente não te atreverás mais a enganar a raça humana perseguir-nos atormentar os eleitos por Deus e ceifá-los como se fosse trigo o Deus mais alto ordena-te novamente faça o sinal da cruz Ele com quem na tua grande insolência ainda reclamas ser igual Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade Amém o Deus Pai ordena-te o Deus Filho ordena-te o Deus Espírito Santo ordena-te Cristo a palavra de Deus encarnada ordena-te Ele que para salvar a nossa raça perdida por consequência da tua inveja humilhou-se Ele mesmo fazendo-se obediente até a morte Ele que construiu a sua igreja numa rocha firme e declarou que as portas do inferno não triunfarão contra ela porque Ele estará com ela e conosco estará todos os dias até a consumação dos tempos o sagrado sinal da cruz ordena-te como também o faz o poder dos ministérios da fé cristã a gloriosa Mãe de Deus a Virgem Maria ordena-te ela que pela sua humildade e desde o primeiro momento da sua imaculada concepção esmagou a tua orgulhosa cabeça a fé dos santos apóstolos Pedro e Paulo e os outros apóstolos ordenam-te o sangue dos mártires e a piedosa intercessão dos santos ordena-te portanto maldito dragão e vós legiões diabólicas ordenamos pelo Deus vivo pelo Deus verdadeiro pelo Deus santo que assim amou o mundo até até dar o seu filho único para que todos aqueles que acreditam nele não se percam mas sim tenham a vida eterna deixa de enganar as criaturas humanas e derramar sobre elas o veneno da condenação eterna deixa de ferir as pessoas interferindo nas suas liberdades vai-te embora Satanás inventor e mestre de todas as mentiras inimigo da salvação do homem sai do caminho de Cristo em quem não podes encontrar nenhum dos teus trabalhos rebaixa-te por baixo de toda e poderosa mão de Deus treme e foge quando invocamos o santo nome de Jesus este nome que faz tremer todo o inferno este nome ao qual as virtudes poderes e domínios do céu estão humildemente submetidos este nome ao qual os querubins e os serafins dizem constantemente repetindo santo 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 é o senhor o senhor dos exércitos ó senhor ouve a minha oração permite que o meu clamor chegue até a voz que o senhor esteja contigo ele está no meio de nós Deus do céu Deus da terra Deus dos anjos Deus dos arcanjos Deus dos patriarcas Deus dos profetas Deus dos apóstolos Deus dos mártires Deus dos confessores Deus das virgens Deus que tem o poder de dar a vida depois da morte e descanso depois do trabalho porque não há outro Deus além de ti e não pode haver outro porque tu és o criador de todas as coisas visíveis e invisíveis cujo reino não terá fim prostramos-nos humildemente perante a tua gloriosa majestade e te rogamos que nos liberte com teu poder de todas as tiranias dos espíritos infernais das suas ciladas das suas mentiras da sua negatividade das suas enganações e de suas fúrias maldosas ó senhor que desça sobre nós a tua poderosa proteção e nos mantenhas seguros saudáveis rogamos-te através de Jesus Cristo nosso senhor amém das ciladas do demônio liberta-nos ó Deus se você tiver água benta em casa pode nesse momento fazer a expressão Salmo 34 lutai senhor contra os que me atacam combatei os que combatem contra mim empunhai o vosso escudo e armadura levantai-vos vinde logo em meu socorro dizei a minha alma sou a tua salvação sejam frustrados e desonrados os que odeiam a minha vida recuem humilhados os que tramam minha desgraça sejam como palha levada pelo vento quando o anjo do senhor os expulsar o caminho deles seja sombrio e escorregadio quando o anjo do senhor os perseguir porque sem motivo me armaram laços para me perder cavaram um foço sem motivo venha sobre eles de improviso a ruína apanhe-os a rede por eles mesmos preparada caiam eles mesmos nas covas que criaram que abriram então minha alma no senhor se alegra exultará de alegria em seu auxílio amém ó glorioso patriarca São Bento que vos mostraste sempre compassivo com os necessitados fazei que também nós recorrendo a vossa poderosa intercessão obtenhamos auxílios em todas as nossas aflições que nas famílias reine a paz a tranquilidade afastem-se todas as desgraças tanto corporais como espirituais especialmente o pecado alcançai do senhor a graça que vos suplicamos obtendo-nos fielmente que ao terminar nossa vista nesse vale de lágrimas possamos louvar a Deus a cruz sagrada seja minha luz e não seja o dragão meu guia retira-te satanás nunca me aconselhes coisas vãs é mal o que tu me ofereces bebe tu mesmo os teus venenos amém oração a mesma luz a mesma luz que me retira da estranheza da maldade da dúvida e da tristeza e me devolve a minha própria natureza dai-me luz a mesma luz que clareia os meus passos e que me devolve um sentido para a minha vida uma direção prosperidade e paz abundância saúde e alegria a mesma luz que no fundo do túnel abre um campo aberto para várias possibilidades um universo de oportunidades a luz da felicidade a mesma luz da cor da paz e da alegria da cor de um povo que vive no céu e que faz a minha vida na terra ter mais significado amém damos glória àquele que a pai é filho e é Espírito Santo reconhecemos o seu santo poder reconhecemos a sua força e nos sentimos libertos limpos curados defendidos e protegidos nossa casa nossa habitação nossa vida o nosso corpo se torna um templo do Espírito Santo todo o mal cai por terra porque a força do Senhor é muito maior gratidão Senhor por esse momento forte de oração de entrega de limpeza espiritual amém em nome do pai do filho e do Espírito Santo São Bento rogai por nós São Miguel meu arcanjo rogai por nós Olá seres da luz amigos do bem e da paz meus queridos anjos aqui na terra se você está aqui agora é porque sua alma também busca ascensão espiritual busca a paz busca a iluminação divina essa oração de exorcismo é muito poderosa e sempre atendendo aos pedidos dos nossos inscritos buscamos trazer o melhor de forma inspirada e ungida pelos nossos queridos anjos e arcanjos especialmente São Miguel nosso guia nosso protetor para assim poder chegar até você a cura a graça a manifestação do poder divino todo aquele que recita esse exorcismo põe em fuga o demônio pode preservar de grandes desgraças a si mesmo a família e a sociedade privadamente pode ser rezado por todos os fiéis homens e mulheres pode ser rezado todos os dias na sua igreja em casa na rua individualmente ou por um grupo de pessoas aconselha-se rezá-lo em casos de discórdia na família ou entre amigos em favor de pessoas que perderam a fé blasfemadores pecadores para a sua conversão para se obter uma boa solução nos negócios para a escolha do próprio estado de vida pela conservação da fé na família ou na comunidade pela santificação das pessoas pelas necessidades de pessoas queridas é poderoso em todos os casos em todas as dificuldades para obter uma boa colheita na doença enfim para proteger você de todos os ataques do inimigo sede sóbrios e vigiai vosso adversário o demônio anda ao redor de vós como o leão que ruge buscando a quem devorar resistile fortes na fé essa palavra está na primeira carta de São Pedro capítulo 5 versículo 8 Iniciamos em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo em nome de Jesus Cristo nosso Senhor e Deus fortalecidos pela intercessão da Imaculada Virgem Maria Mãe de Deus do bendito São Miguel Arcanjo dos benditos apóstolos Pedro e Paulo de todos os santos e hoje em especial São Bento confiadamente nos dispomos a tarefa de repudiar os ataques enganosos de Satanás e seus demônios Salmo 63 Deus levanta-te os seus inimigos são derrotados e os que o odeiam fogem diante dele como o fumo é expulsado eles são expulsados como a cera se derrete ante o fogo também os malvados perecem na presença de Deus contemplai a cruz do Senhor fujam todos os seus inimigos ele conquistou o leão da tribo de Judá o rebento de Davi permite que a vossa misericórdia Senhor desça sobre nós em proporção a nossa esperança e fé em ti segure agora a medalha de São Bento ou visualize a medalha de São Bento a luz protetora de São Bento São Miguel todos os seres da luz o seu santo protetor a Virgem Maria diante de ti e repita comigo a cruz sagrada seja a minha luz não seja o dragão o meu guia retira-te Satanás nunca me aconselhes coisas vãs é mal o que tu me ofereces bebes tu mesmo os teus venenos faça o sinal da cruz e repita comigo expulsamos-vos de nós quem quer que sejam espíritos sujos todos os poderes satânicos todos os invasores infernais todas as legiões malvadas assembleias e seitas em nome e pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo novamente faça o sinal da cruz que sejam extirpados e sacados da igreja de Deus e das almas feitas a imagem e semelhança de Deus e redimidas pelo precioso sangue do divino cordeiro faça novamente o sinal da cruz astuta serpente não te atreverás mais a enganar a raça humana perseguir-nos atormentar os eleitos por Deus e ceifá-los como se fosse trigo o Deus mais alto ordena-te novamente faça o sinal da cruz Ele com quem na tua grande insolência ainda reclamas ser igual Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade Amém O Deus Pai ordena-te O Deus Filho ordena-te O Deus Espírito Santo ordena-te Cristo a palavra de Deus encarnada ordena-te Ele que para salvar a nossa raça perdida por consequência da tua inveja humilhou-se Ele mesmo fazendo-se obediente até a morte Ele que construiu a sua igreja numa rocha firme e declarou que as portas do inferno não triunfarão contra ela porque Ele estará com ela e conosco estará todos os dias até a consumação dos tempos O sagrado sinal da cruz ordena-te como também o faz o poder dos ministérios da fé cristã A gloriosa Mãe de Deus a Virgem Maria ordena-te Ela que pela sua humildade e desde o primeiro momento da sua imaculada concepção esmagou a tua orgulhosa cabeça A fé dos santos apóstolos Pedro e Paulo e os outros apóstolos ordenam-te o sangue dos mártires e a piedosa intercessão dos santos ordena-te portanto maldito dragão e vós legiões diabólicas ordenamos pelo Deus vivo pelo Deus verdadeiro pelo Deus santo que assim amou o mundo até dar o seu filho único para que todos aqueles que acreditam nele não se percam mas sim tenham a vida eterna deixa de enganar as criaturas humanas e derramar sobre elas o veneno da condenação eterna deixa de ferir as pessoas interferindo nas suas liberdades vai-te embora Satanás inventor e mestre de todas as mentiras inimigo da salvação do homem sai do caminho de Cristo em quem não podes encontrar nenhum dos teus trabalhos rebaixa-te por baixo de toda e poderosa mão de Deus treme e foge quando invocamos o santo nome de Jesus este nome que faz tremer todo o inferno este nome ao qual as virtudes poderes e domínios do céu estão humildemente submetidos este nome ao qual os querubins e os serafins dizem constantemente repetindo santo 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 é o senhor o senhor dos exércitos ó senhor ouve a minha oração permite que o meu clamor chegue até a voz que o senhor esteja contigo ele está no meio de nós Deus 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 que tem o poder de dar a vida depois da morte e descanso depois do trabalho, porque não há outro Deus além de ti e não pode haver outro, porque tu és o Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, cujo reino não terá fim. Prostramos-nos humildemente perante a tua gloriosa majestade e te rogamos que nos liberte com o teu poder de todas as tiranias dos espíritos infernais, das suas ciladas, das suas mentiras, da sua negatividade, das suas enganações e de suas fúrias maldosas. Ó Senhor, que desça sobre nós a tua poderosa proteção e nos mantenhas seguros, saudáveis. Rogamos-te através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Das ciladas do demônio, liberta-nos, ó Deus. Se você tiver água benta em casa, pode, nesse momento, fazer a expressão. Salmo 34 Lutai, Senhor, contra os que me atacam. Combatei os que combatem contra mim. Empunhai o vosso escudo e armadura. Levantai-vos. Vinde logo em meu socorro. Dizei a minha alma. Sou a tua salvação. Sejam frustrados e desonrados os que odeiam a minha vida. Recuem, humilhados, os que tramam minha desgraça. Sejam como palha levada pelo vento, quando o anjo do Senhor os expulsar. O caminho deles seja sombrio e escorregadio, quando o anjo do Senhor os perseguir. Porque sem motivo me armaram laços. Para me perder, cavaram um forço sem motivo. Venha sobre eles, de improviso, a ruína. Apanhe-os, a rede, por eles mesmos, preparada. Caiam eles mesmos nas covas que criaram, que abriram. Então minha alma no Senhor se alegra. Exultará de alegria em seu auxílio. Amém. Ó glorioso Patriarca São Bento, que vos mostraste sempre compassivo com os necessitados. Fazei que também nós, recorrendo a vossa poderosa intercessão, obtenhamos auxílios em todas as nossas aflições. Que nas famílias reine a paz, a tranquilidade. Afastem-se todas as desgraças, tanto corporais como espirituais, especialmente o pecado. Alcançai do Senhor a graça que vos suplicamos, obtendo-nos fielmente, que ao terminar nossa vista nesse vale de lágrimas, possamos louvar a Deus. A cruz sagrada seja a minha luz, e não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo os teus venenos. Amém. Oração final Daí-me luz, Senhor. A mesma luz onde moram os anjos. A mesma luz que ilumina os caminhos. A luz que transforma os homens e os torna pessoas especiais. Daí-me luz e defende-me das trevas. Daí-me luz, a mesma luz que me retira da estranheza, da maldade, da dúvida e da tristeza. E me devolve a minha própria natureza. Daí-me luz, a mesma luz que clareia os meus passos e que me devolve um sentido para a minha vida, uma direção, prosperidade e paz, abundância, saúde e alegria. A mesma luz que, no fundo do túnel, abre um campo aberto para várias possibilidades. Um universo de oportunidades. A luz da felicidade. A mesma luz da cor da paz e da alegria. A luz da cor de um povo que vive no céu e que faz a minha vida na terra ter mais significado. Amém. Damos glória àquele que é Pai, é Filho e é Espírito Santo. Reconhecemos o seu santo poder. Reconhecemos a sua força e nos sentimos libertos, limpos, curados, defendidos e protegidos. Nossa casa, nossa habitação, nossa vida ou nosso corpo se torna um templo do Espírito Santo. Todo mal cai por terra porque a força do Senhor é muito maior. Gratidão, Senhor, por esse momento forte de oração, de entrega, de limpeza espiritual. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São Bento, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, rogai por nós. Olá, seres da luz, amigos do bem e da paz. Meus queridos anjos aqui na Terra. Se você está aqui agora, é porque sua alma também busca a ascensão espiritual, busca a paz, busca a iluminação divina. Essa oração de exorcismo é muito poderosa. E sempre atendendo aos pedidos dos nossos inscritos, buscamos trazer o melhor, de forma inspirada e ungida pelos nossos queridos anjos e arcanjos, especialmente São Miguel, nosso guia, nosso protetor, para assim poder chegar até você a cura, a graça, a manifestação do poder divino. Todo aquele que recita esse exorcismo põe em fuga o demônio. Pode preservar de grandes desgraças a si mesmo, a família e a sociedade. Privadamente pode ser rezado por todos os fiéis, homens e mulheres. Pode ser rezado todos os dias na sua igreja, em casa, na rua, individualmente. Ou por um grupo de pessoas. Aconselha-se rezá-lo em casos de discórdia na família ou entre amigos, em favor de pessoas que perderam a fé, blasfemadores, pecadores, para a sua conversão. Para se obter uma boa solução nos negócios, para a escolha do próprio estado de vida. Pela conservação da fé na família ou na comunidade, pela santificação das pessoas, pelas necessidades de pessoas queridas, é poderoso. Em todos os casos, em todas as dificuldades, para obter uma boa colheita na doença, enfim, para proteger você de todos os ataques do inimigo. Essa palavra está na primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículo 8. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Deus, Deus, fortalecidos pela intercessão da Imaculada Virgem Maria, Mãe de Deus, do bendito São Miguel Arcanjo, dos benditos apóstolos Pedro e Paulo, de todos os santos, e hoje, em especial, São Bento, confiadamente nos dispomos à tarefa de repudiar os ataques enganosos de Satanás e seus demônios. Salmo 63 Deus, levanta-te. Os seus inimigos são derrotados e os que o odeiam fogem diante dele. Como o fumo é expulsado, eles são expulsados. Como a cera se derrete ante o fogo, também os malvados perecem na presença de Deus. Contemplai a cruz do Senhor. Fujam todos os seus inimigos. Ele conquistou o leão da tribo de Judá, o rebento de Davi. Permite que a vossa misericórdia, Senhor, desça sobre nós, em proporção à nossa esperança e fé em Ti. Segure agora a medalha de São Bento ou visualize a medalha de São Bento, a luz protetora de São Bento, São Miguel, todos os seres da luz, o seu santo protetor, a Virgem Maria diante de Ti. E repita comigo. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que Tu me ofereces. Bebes Tu mesmo os Teus venenos. Faça o sinal da cruz e repita comigo. Expulsamos-vos de nós, quem quer que sejam, espíritos sujos, todos os poderes satânicos, todos os invasores infernais, todas as legiões malvadas, assembleias e seitas, em nome e pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Novamente faça o sinal da cruz. Que sejam extirpados e sacados da igreja de Deus e das almas feitas à imagem e semelhança de Deus e redimidas pelo precioso sangue do divino Cordeiro. Faça novamente o sinal da cruz. Deus, astuta serpente, não te atreverás mais a enganar a raça humana, perseguir-nos, atormentar os eleitos por Deus e ceifá-los como se fosse trigo. O Deus mais alto ordena-te. Novamente faça o sinal da cruz. Ele, com quem, na tua grande insolência, ainda reclamas ser igual. Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Amém. O Deus Pai ordena-te. O Deus Filho ordena-te. O Deus Espírito Santo ordena-te. Cristo, a palavra de Deus encarnada, ordena-te. Ele, que para salvar a nossa raça perdida por consequência da tua inveja, humilhou-se, Ele mesmo, fazendo-se obediente até a morte. Ele, que construiu a sua igreja numa rocha firme e declarou que as portas do inferno não triunfarão contra ela, porque Ele estará com ela e conosco estará todos os dias até a consumação dos tempos. O sagrado sinal da cruz ordena-te. Como também o faz o poder dos ministérios da fé cristã. A gloriosa Mãe de Deus, a Virgem Maria, ordena-te. Ela, que pela sua humildade e desde o primeiro momento da sua imaculada concepção, esmagou a tua orgulhosa cabeça. A fé dos santos apóstolos Pedro e Paulo e os outros apóstolos ordenam-te. O sangue dos mártires e a piedosa intercessão dos santos ordena-te. Portanto, maldito dragão e vós, legiões diabólicas, ordenamos pelo Deus vivo, pelo Deus verdadeiro, pelo Deus santo, que assim amou o mundo até dar o seu filho único para que todos aqueles que acreditam nele não se percam, mas sim tenham a vida eterna. deixa de enganar as criaturas humanas e derramar sobre elas o veneno da condenação eterna. Deixa de ferir as pessoas interferindo nas suas liberdades. Vai-te embora, Satanás, inventor e mestre de todas as mentiras, inimigo da salvação do homem. Sai do caminho de Cristo, em quem não podes encontrar nenhum dos teus trabalhos. Rebaixa-te por baixo de toda e poderosa mão de Deus. Treme e foge quando invocamos o santo nome de Jesus, este nome que faz tremer todo o inferno, este nome ao qual as virtudes, poderes e domínios do céu estão humildemente submetidos, este nome ao qual os querubins e os serafins dizem constantemente repetindo, Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Senhor dos exércitos. Ó Senhor, ouve a minha oração, permite que o meu clamor chegue até a voz, que o Senhor esteja contigo, Ele está no meio de nós. Deus do céu, Deus da terra, Deus dos anjos, Deus dos arcanjos, Deus dos patriarcas, Deus dos profetas, Deus dos apóstolos, Deus dos mártires, Deus dos confessores, Deus das virgens, Deus que tem o poder de dar a vida depois da morte e descanso depois do trabalho, porque não há outro Deus além de Ti e não pode haver outro, porque Tu és o Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, cujo reino não terá fim. Prostramos-nos humildemente perante a Tua gloriosa majestade e Te rogamos que nos liberte com Teu poder de todas as tiranias dos espíritos infernais, das Suas ciladas, das Suas mentiras, da Sua negatividade, das Suas enganações e de Suas fúrias maldosas. Ó Senhor, que desça sobre nós a Tua poderosa proteção e nos mantenhas seguros, saudáveis. Rogamos-te através de Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Das ciladas do demônio, liberta-nos, ó Deus. Se você tiver água benta em casa, pode, nesse momento, fazer a expressão. Salmo 34 Lutai, Senhor, contra os que me atacam. Combatei os que combatem contra mim. Empunhai o vosso escudo e a armadura. Levantai-vos, vinde logo em meu socorro. Dizei a minha alma, sou a Tua salvação. Sejam frustrados e desonrados os que odeiam a minha vida. Recuem, humilhados, os que tramam minha desgraça. Sejam como palha levada pelo vento quando o anjo do Senhor os expulsar. O caminho deles seja sombrio e escorregadio quando o anjo do Senhor os perseguir. Porque sem motivo me armaram laços. Para me perder, cavaram um foço sem motivo. Venha sobre eles de improviso a ruína. Apanhe-os a rede por eles mesmos preparada. Caiam eles mesmos nas covas que criaram, que abriram. Então minha alma no Senhor se alegra e exultará de alegria em Seu auxílio. Amém. Ó glorioso Patriarca São Bento, que vos mostraste sempre compassivo com os necessitados. Fazei que também nós, recorrendo a Vossa poderosa intercessão, obtenhamos auxílios em todas as nossas aflições. Que nas famílias reine a paz, a tranquilidade, afastem-se todas as desgraças, tanto corporais como espirituais, especialmente o pecado. Alcançai do Senhor a graça que vos suplicamos, obtendo-nos fielmente que ao terminar nossa vista nesse vale de lágrimas, possamos louvar para Deus. A cruz sagrada seja a minha luz e não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que Tu me ofereces. Bebe Tu mesmo os Teus venenos. Amém. Oração final dai-me luz, Senhor, a mesma luz onde moram os anjos, a mesma luz que ilumina os caminhos, a luz que transforma os homens e os torna pessoas especiais. Dai-me luz e defende-me das trevas. Dai-me luz, a mesma luz que me retira da estranheza, da maldade, da dúvida e da tristeza e me devolve a minha própria natureza. Dai-me luz, a mesma luz que clareia os meus passos e que me devolve um sentido para a minha vida, uma direção, prosperidade e paz, abundância, saúde e alegria. A mesma luz que no fundo do túnel abre um campo aberto para várias possibilidades, um universo de oportunidades, a luz da felicidade, a mesma luz da cor da paz e da alegria, da cor de um povo que vive no céu e que faz a minha vida na terra ter mais significado. Amém. Damos glória àquele que a Pai é Filho e é Espírito Santo. Reconhecemos o seu santo poder, reconhecemos a sua força e nos sentimos libertos, limpos, curados, defendidos e protegidos. Nossa casa, nossa habitação, nossa vida ou nosso corpo se torna um templo do Espírito Santo. Todo mal cai por terra porque a força do Senhor é muito maior. Gratidão, Senhor, por esse momento forte de oração, de entrega, de limpeza espiritual. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São Bento, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, rogai por nós. Olá, seres da luz, amigos do bem e da paz, meus queridos anjos aqui na Terra. Se você está aqui agora, é porque sua alma também busca a ascensão espiritual, busca a paz, busca a iluminação divina. Essa oração de exorcismo é muito poderosa e sempre atendendo aos pedidos dos nossos inscritos, buscamos trazer o melhor, de forma inspirada e ungida pelos nossos queridos anjos e arcanjos, especialmente São Miguel, nosso guia, nosso protetor, para assim poder chegar até você a cura, a graça, a manifestação do poder divino. Todo aquele que recita esse exorcismo põe em fuga o demônio, pode preservar de grandes desgraças a si mesmo, a família e a sociedade. Privadamente, pode ser rezado por todos os fiéis, homens e mulheres. Pode ser rezado todos os dias na sua igreja, em casa, na rua, individualmente ou por um grupo de pessoas. Aconselha-se rezá-lo em casos de discórdia na família ou entre amigos em favor de pessoas que perderam a fé, blasfemadores, pecadores, para a sua conversão, para se obter uma boa solução nos negócios, para a escolha do próprio estado de vida, pela conservação da fé na família ou na comunidade, pela santificação das pessoas, pelas necessidades de pessoas queridas, é poderoso em todos os casos, em todas as dificuldades, para obter uma boa colheita na doença, enfim, para proteger você de todos os ataques do inimigo. Sede sóbrios e vigiai. Vosso adversário, o demônio, anda ao redor de vós, como o leão que ruge, buscando a quem devorar, resisti-lhe, fortes na fé. Essa palavra está na primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículo 8. Iniciemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Deus, fortalecidos pela intercessão da Imaculada Virgem Maria, Mãe de Deus, do bendito São Miguel Arcanjo, dos benditos apóstolos Pedro e Paulo, de todos os santos e hoje, em especial, São Bento, confiadamente, nos dispomos à tarefa de repudiar os ataques enganosos de Satanás e seus demônios. Salmo 63 Deus, levanta-te. Os seus inimigos são derrotados e os que o odeiam fogem diante dele. Como o fumo é expulsado, eles são expulsados. Como a cera se derrete ante o fogo, também os malvados perecem na presença de Deus. Contemplai a cruz do Senhor. Fujam todos de seus inimigos. Ele conquistou o leão da tribo de Judá, o rebento de Davi. Permite que a vossa misericórdia, Senhor, desça sobre nós, em proporção à nossa esperança e fé em ti. Segure agora a medalha de São Bento ou visualize a medalha de São Bento a luz protetora de São Bento, São Miguel, todos os seres da luz, o seu santo protetor, a Virgem Maria diante de ti. E repita comigo. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces. Bebes tu mesmo os teus venenos. faça o sinal da cruz e repita comigo. Expulsamos-vos de nós, quem quer que sejam, espíritos sujos, todos os poderes satânicos, todos os invasores infernais, todas as legiões malvadas, assembleias e seitas. Em nome e pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo, novamente faça o sinal da cruz. Que sejam extirpados e sacados da igreja de Deus e das almas feitas à imagem e semelhança de Deus e redimidas pelo precioso sangue do divino Cordeiro. Faça novamente o sinal da cruz. astuta serpente, não te atreverás mais a enganar a raça humana, perseguir-nos, atormentar os eleitos por Deus e ceifá-los como se fosse trigo. O Deus mais alto ordena-te. Novamente faça o sinal da cruz. Ele, com quem na tua grande insolência ainda reclamas ser igual. Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Amém. O Deus Pai ordena-te. O Deus Filho ordena-te. O Deus Espírito Santo ordena-te. Cristo, a Palavra de Deus encarnada ordena-te. Ele, que para salvar a nossa raça perdida por consequência da tua inveja, humilhou-se, Ele mesmo, fazendo-se obediente até a morte. Ele, que construiu a sua igreja numa rocha firme e declarou que as portas do inferno não triunfarão contra ela, porque Ele estará com ela e conosco estará todos os dias até a consumação dos tempos. o sagrado sinal da cruz ordena-te. Como também o faz o poder dos ministérios da fé cristã. A gloriosa Mãe de Deus, a Virgem Maria, ordena-te. Ela, que pela sua humildade e desde o primeiro momento da sua imaculada concepção, esmagou a tua orgulhosa cabeça. A fé dos santos apóstolos Pedro e Paulo e os outros apóstolos ordenam-te. O sangue dos mártires e a piedosa intercessão dos santos ordena-te. Portanto, maldito dragão e vós legiões diabólicas, ordenamos pelo Deus vivo, pelo Deus verdadeiro, pelo Deus santo, que assim amou o mundo até dar o seu Filho único para que todos aqueles que acreditam nele não se percam, mas sim tenham a vida eterna. Deixa de enganar as criaturas humanas e derramar sobre elas o veneno da condenação eterna. Deixa de ferir as pessoas interferindo nas suas liberdades. Vai-te embora, Satanás, inventor e mestre de todas as mentiras, inimigo da salvação do homem. Sai do caminho de Cristo, em quem não podes encontrar nenhum dos teus trabalhos. Rebaixa-te por baixo de toda e poderosa mão de Deus. treme e foge quando invocamos o santo nome de Jesus, este nome que faz tremer todo o inferno, este nome ao qual as virtudes, poderes e domínios do céu estão humildemente submetidos, este nome ao qual os querubins e os serafins dizem constantemente repetindo Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Senhor dos exércitos. Ó Senhor, ouve a minha oração, permite que o meu clamor chegue até vós, que o Senhor esteja contigo, Ele está no meio de nós. Deus do céu, Deus da terra, Deus dos anjos, Deus dos arcanjos, Deus dos patriarcas, Deus dos profetas, Deus dos apóstolos, Deus dos mártires, Deus dos confessores, Deus das virgens, Deus que tem o poder de dar a vida depois da morte e descanso depois do trabalho, porque não há outro Deus além de Ti, e não pode haver outro, porque Tu és o Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, cujo reino não terá fim, prostramos-nos humildemente perante a Tua gloriosa majestade e Te rogamos que nos liberte com Teu poder de todas as tiranias dos espíritos infernais, das suas ciladas, das suas mentiras, da sua negatividade, das suas enganações e de suas fúrias maldosas, ó Senhor, que desça sobre nós a Tua poderosa proteção e nos mantenhas seguros, saudáveis, rogamos-te através de Jesus Cristo nosso Senhor, amém. Das ciladas do demônio, liberta-nos, ó Deus. Se você tiver água benta em casa, pode nesse momento fazer a expressão. Salmo 34 Lutai, Senhor, contra os que me atacam, combatei os que combatem contra mim, empunhai o vosso escudo e armadura, levantai-vos, vinde logo em meu socorro, dizei a minha alma, sou a Tua salvação. Sejam frustrados e desonrados os que odeiam a minha vida, recuem humilhados os que tramam minha desgraça, sejam como palha levada pelo vento, quando o anjo do Senhor os expulsar. O caminho deles seja sombrio e escorregadio, quando o anjo do Senhor os perseguir, porque sem motivo me armaram laços, para me perder cavaram um forço sem motivo. Venha sobre eles de improviso a ruína, apanhe-os a rede por eles mesmos preparada. Caiam eles mesmos nas covas que criaram, que abriram, então minha alma no Senhor se alegra e exultará de alegria em seu auxílio. Amém. Ó glorioso patriarca São Bento, que vos mostraste sempre compassivo com os necessitados, fazei que também nós, recorrendo a vossa poderosa intercessão, obtenhamos auxílios em todas as nossas aflições. Que nas famílias reine a paz, a tranquilidade, afastem-se todas as desgraças, tanto corporais como espirituais, especialmente o pecado. Alcançai do Senhor a graça que vos suplicamos, obtendo-nos fiolmente que ao terminar nossa vista nesse vale de lágrimas possamos louvar a Deus. A cruz sagrada seja minha luz e não seja o dragão meu guia. Retira-te Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs, é mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. Amém. Oração final Dai-me luz Senhor, a mesma luz onde moram os anjos, a mesma luz que ilumina os caminhos, a luz que transforma os homens e os torna pessoas especiais. Dai-me luz e defendem-me das trevas. Dai-me luz, a mesma luz que me retira da estranheza, da maldade, da dúvida e da tristeza e me devolve a minha própria natureza. Dai-me luz, a mesma luz que clareia os meus passos e que me devolve um sentido para minha vida, uma direção, prosperidade e paz, abundância, saúde e alegria. A mesma luz que no fundo do túnel abre um campo aberto para várias possibilidades, um universo de oportunidades, a luz da felicidade, a mesma luz da cor da paz e da alegria, da cor de um povo que vive no céu e que faz a minha vida na terra ter mais significado. Amém. Damos glória àquele que a Pai é Filho e é Espírito Santo. Reconhecemos o Seu Santo Poder, Reconhecemos a Sua Força e nos sentimos libertos, limpos, curados, defendidos e protegidos. Nossa casa, nossa habitação, nossa vida ou nosso corpo se torna um templo do Espírito Santo. Todo mal cai por terra, porque a força do Senhor é muito maior. Gratidão Senhor por esse momento forte de oração, de entrega, de limpeza espiritual. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São Bento, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, rogai por nós. Olá, seres da luz, amigos do bem e da paz, meus queridos anjos aqui na Terra. Se você está aqui agora, é porque sua alma também busca a ascensão espiritual, busca a paz, busca a iluminação divina. Essa oração de exorcismo é muito poderosa e sempre atendendo aos pedidos dos nossos inscritos, buscamos trazer um melhor, de forma inspirada e ungida pelos nossos queridos anjos e arcanjos, especialmente São Miguel, nosso guia, nosso protetor, para assim poder chegar até você a cura, a graça, a manifestação do poder divino. Todo aquele que recita esse exorcismo põe em fuga o demônio, pode preservar de grandes desgraças a si mesmo, a família e a sociedade. Privadamente, pode ser rezado por todos os fiéis, homens e mulheres. Pode ser rezado todos os dias na sua igreja, em casa, na rua, individualmente ou por um grupo de pessoas. Aconselha-se rezá-lo em casos de discórdia na família ou entre amigos, em favor de pessoas que perderam a fé, blasfemadores, pecadores, para a sua conversão, para se obter uma boa solução nos negócios, para a escolha do próprio estado de vida, pela conservação da fé na família ou na comunidade, pela santificação das pessoas, pelas necessidades de pessoas queridas, é poderoso, em todos os casos, em todas as dificuldades, para obter uma boa colheita na doença, enfim, para proteger você de todos os ataques do inimigo. Sede sóbrios e vigiai. Vosso adversário, o demônio, anda ao redor de vós, como o leão que ruge, buscando a quem devorar, resisti-lhe, fortes na fé. Essa palavra está na primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículo 8. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo, Nosso Senhor e Deus, fortalecidos pela intercessão da Imaculada Virgem Maria, Mãe de Deus, do bendito São Miguel Arcanjo, dos benditos apóstolos Pedro e Paulo, de todos os santos e hoje, em especial, São Bento, confiadamente, nos dispomos à tarefa de repudiar os ataques enganosos de Satanás e seus demônios. Salmo 63 Deus, levanta-te, os seus inimigos são derrotados e os que o odeiam fogem diante dele. Como o fumo é expulsado, eles são expulsados. Como a cera se derrete ante o fogo, também os malvados perecem na presença de Deus. Contemplai a cruz do Senhor, fujam todos os seus inimigos. Ele conquistou o leão da tribo de Judá, o rebento de Davi. Permite que a vossa misericórdia, Senhor, desça sobre nós, em proporção à nossa esperança e fé em Ti. Segure agora a medalha de São Bento ou visualize a medalha de São Bento, a luz protetora de São Bento, São Miguel, todos os seres da luz, o seu santo protetor, a Virgem Maria diante de Ti. E repita comigo, a cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão o meu guia, retira-te Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs, é mal o que tu me ofereces, bebes tu mesmo os teus venenos. faça o sinal da cruz e repita comigo, expulsamos-vos de nós, quem quer que sejam, espíritos sujos, todos os poderes satânicos, todos os invasores infernais, todas as legiões malvadas, assembleias e seitas, em nome e pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo, novamente faça o sinal da cruz, que sejam extirpados e sacados da igreja de Deus e das almas feitas à imagem e semelhança de Deus e redimidas pelo precioso sangue do divino Cordeiro, faça novamente o sinal da cruz, Deus, astuta serpente, não te atreverás mais a enganar a raça humana, perseguir-nos, atormentar os eleitos por Deus e ceifá-los como se fosse trigo, o Deus mais alto ordena-te, novamente faça o sinal da cruz, Ele com quem na tua grande insolência ainda reclamas ser igual, Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, Amém. O Deus Pai ordena-te, o Deus Filho ordena-te, o Deus Espírito Santo ordena-te, Cristo, a Palavra de Deus encarnada ordena-te, Ele que para salvar a nossa raça perdida por consequência da tua inveja, humilhou-se, Ele mesmo, fazendo-se obediente até a morte, Ele que construiu a sua igreja numa rocha firme e declarou que as portas do inferno não triunfarão contra ela, porque Ele estará com ela e conosco, estará todos os dias até a consumação dos tempos. O sagrado sinal da cruz ordena-te, como também o faz o poder dos ministérios da fé cristã, a gloriosa Mãe de Deus, a Virgem Maria, ordena-te, ela que pela sua humildade e desde o primeiro momento da sua imaculada concepção, esmagou a tua orgulhosa cabeça, a fé dos santos apóstolos Pedro e Paulo e os outros apóstolos ordenam-te, o sangue dos mártires e a piedosa intercessão dos santos ordena-te, portanto, maldito dragão e vós, legiões diabólicas, ordenamos pelo Deus vivo, pelo Deus verdadeiro, pelo Deus santo, que assim amou o mundo até dar o seu Filho único para que todos aqueles que acreditam nele não se percam, mas sim tenham a vida eterna. Deixa de enganar as criaturas humanas e derramar sobre elas o veneno da condenação eterna. Deixa de ferir as pessoas, interferindo nas suas liberdades. Vai-te embora, Satanás, inventor e mestre de todas as mentiras, inimigo da salvação do homem. Sai do caminho de Cristo, em quem não podes encontrar nenhum dos teus trabalhos. rebaixa-te por baixo de toda e poderosa mão de Deus. Treme e foge quando invocamos o santo nome de Jesus, este nome que faz tremer todo o inferno, este nome ao qual as virtudes, poderes e domínios do céu estão humildemente submetidos, este nome ao qual os querubins e os serafins dizem constantemente repetindo Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Senhor dos Exércitos. Ó Senhor, ouve a minha oração. Permite que o meu clamor chegue até a voz. Que o Senhor esteja contigo. Ele está no meio de nós. Deus do céu, Deus da terra, Deus dos anjos, Deus dos arcanjos, Deus dos patriarcas, Deus dos profetas, Deus dos apóstolos, Deus dos mártires, Deus dos confessores, Deus das virgens, Deus que tem o poder de dar a vida depois da morte e descanso depois do trabalho, porque não há outro Deus além de ti e não pode haver outro, porque tu és o Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, cujo reino não terá fim. Prostramos-nos humildemente perante a tua gloriosa majestade e te rogamos que nos liberte com o teu poder de todas as tiranias dos espíritos infernais, das suas ciladas, das suas mentiras, da sua negatividade, das suas enganações e de suas fúrias maldosas. Ó Senhor, que desça sobre nós a tua poderosa proteção e nos mantenhas seguros, saudáveis. Rogamos-te através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Das ciladas do demônio, liberta-nos, ó Deus. Se você tiver água benta em casa, pode, nesse momento, fazer a expressão. Salmo 34 Lutai, Senhor, contra os que me atacam. Combatei os que combatem contra mim. Empunhai o vosso escudo e a armadura. Levantai-vos, vinde logo em meu socorro. Dizei a minha alma, sou a tua salvação. Sejam frustrados e desonrados os que odeiam a minha vida. Recuem, humilhados, os que tramam minha desgraça. Sejam como palha levada pelo vento, quando o anjo do Senhor os expulsar. O caminho deles seja sombrio e escorregadio, quando o anjo do Senhor os perseguir. Porque sem motivo me armaram laços. Para me perder, cavaram um foço sem motivo. Venha sobre eles de improviso a ruína. Apanhe-os, a rede, por eles mesmos, preparada. caiam eles mesmos nas covas que criaram, que abriram. Então minha alma no Senhor se alegra e exultará de alegria em seu auxílio. Amém. Ó glorioso Patriarca São Bento, que vos mostraste sempre compassivo com os necessitados, fazei que também nós, recorrendo a vossa poderosa intercessão, obtenhamos auxílios em todas as nossas aflições. Que nas famílias reine a paz, a tranquilidade, afastem-se todas as desgraças, tanto corporais como espirituais, especialmente o pecado. Alcançai do Senhor a graça que vos suplicamos, obtendo-nos fielmente que ao terminar nossa vista nesse vale de lágrimas possamos louvar a Deus. A cruz sagrada seja minha luz e não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo os teus venenos. Amém. Oração final Dá-me luz, Senhor. A mesma luz onde moram os anjos. A mesma luz que ilumina os caminhos. A luz que transforma os homens e os torna pessoas especiais. Dá-me luz e defende-me das trevas. Dá-me luz. A mesma luz que me retira que me retira da estranheza da maldade da dúvida e da tristeza e me devolve a minha própria natureza. Dá-me luz. A mesma luz que clareia os meus passos e que me devolve um sentido para a minha vida uma direção prosperidade e paz abundância saúde e alegria. A mesma luz que no fundo do túnel abre um campo aberto para várias possibilidades um universo de oportunidades. A luz da felicidade. A mesma luz da cor da paz e da alegria. da cor de um povo que vive no céu e que faz a minha vida na terra ter mais significado. Amém. Damos glória àquele que a Pai é Filho e é Espírito Santo. Reconhecemos o Seu Santo poder. Reconhecemos a Sua Força e nos sentimos libertos, limpos, curados, defendidos e protegidos. Nossa casa, nossa habitação, nossa vida ou nosso corpo se torna um templo do Espírito Santo. Todo mal cai por terra porque a força do Senhor é muito maior. Gratidão, Senhor, por esse momento forte de oração, de entrega, de limpeza espiritual. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São Bento, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, rogai por nós. Olá, seres da luz, amigos do bem e da paz, meus queridos anjos aqui na Terra. Se você está aqui agora, é porque sua alma também busca a ascensão espiritual, busca a paz, busca a iluminação divina. Essa oração de exorcismo é muito poderosa e sempre atendendo aos pedidos dos nossos inscritos, buscamos trazer o melhor, de forma inspirada e ungida pelos nossos queridos anjos e arcanjos, especialmente São Miguel, nosso guia, nosso protetor, para assim poder chegar até você a cura, a graça, a manifestação do poder divino. Todo aquele que recita esse exorcismo põe em fuga o demônio, pode preservar de grandes desgraças a si mesmo, a família e a sociedade. Privadamente, pode ser rezado por todos os fiéis, homens e mulheres. Pode ser rezado todos os dias na sua igreja, em casa, na rua, individualmente ou por um grupo de pessoas. Aconselha-se rezá-lo em casos de discórdia na família ou entre amigos em favor de pessoas que perderam a fé, blasfemadores, pecadores, para a sua conversão, para se obter uma boa solução nos negócios, para a escolha do próprio estado de vida, pela conservação da fé na família ou na comunidade, pela santificação das pessoas, pelas necessidades de pessoas queridas, é poderoso em todos os casos, em todas as dificuldades, para obter uma boa colheita na doença, enfim, para proteger você de todos os ataques do inimigo. Sede sóbrios e vigiai. Vosso adversário, o demônio, anda ao redor de vós, como o leão que ruge, buscando a quem devorar, resisti-lhe, fortes na fé. Essa palavra está na primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículo 8. Iniciemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Deus, fortalecidos pela intercessão da Imaculada Virgem Maria, Mãe de Deus, do bendito São Miguel Arcanjo, dos benditos apóstolos Pedro e Paulo, de todos os santos e hoje, em especial, São Bento, confiadamente, nos dispomos à tarefa de repudiar os ataques enganosos de Satanás e seus demônios. Salmo 63 Deus, levanta-te. Os seus inimigos são derrotados e os que o odeiam fogem diante dele. Como o fumo é expulsado, eles são expulsados. Como a cera se derrete ante o fogo, também os malvados perecem na presença de Deus. Contemplai a cruz do Senhor. Fujam todos de seus inimigos. Ele conquistou o leão da tribo de Judá, o rebento de Davi. Permite que a vossa misericórdia, Senhor, desça sobre nós, em proporção à nossa esperança e fé em ti. Segure agora a medalha de São Bento ou visualize a medalha de São Bento a luz protetora de São Bento, São Miguel, todos os seres da luz, o seu santo protetor, a Virgem Maria diante de ti. E repita comigo. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces. Bebes tu mesmo os teus venenos. faça o sinal da cruz e repita comigo. Expulsamos-vos de nós, quem quer que sejam, espíritos sujos, todos os poderes satânicos, todos os invasores infernais, todas as legiões malvadas, assembleias e seitas, em nome e pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Novamente faça o sinal da cruz. Que sejam extirpados e sacados da igreja de Deus e das almas feitas à imagem e semelhança de Deus e redimidas pelo precioso sangue do divino Cordeiro. Faça novamente o sinal da cruz. astuta serpente, não te atreverás mais a enganar a raça humana, perseguir-nos, atormentar os eleitos por Deus e ceifá-los como se fosse trigo. O Deus mais alto ordena-te. Novamente faça o sinal da cruz. Ele com quem na tua grande insolência ainda reclamas ser igual. Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Amém. O Deus Pai ordena-te. O Deus Filho ordena-te. O Deus Espírito Santo ordena-te. Cristo, a Palavra de Deus encarnada ordena-te. Ele, que para salvar a nossa raça perdida por consequência da tua inveja, humilhou-se, ele mesmo, fazendo-se obediente até a morte. Ele, que construiu a sua igreja numa rocha firme e declarou que as portas do inferno não triunfarão contra ela, porque ele estará com ela e conosco estará todos os dias até a consumação dos tempos. O sagrado sinal da cruz ordena-te. como também o faz o poder dos ministérios da fé cristã. A gloriosa Mãe de Deus, a Virgem Maria, ordena-te. Ela, que pela sua humildade e desde o primeiro momento da sua imaculada concepção, esmagou a tua orgulhosa cabeça. A fé dos santos apóstolos Pedro e Paulo e os outros apóstolos ordenam-te. o sangue dos mártires e a piedosa intercessão dos santos ordena-te. Portanto, maldito dragão e vós, legiões diabólicas, ordenamos pelo Deus vivo, pelo Deus verdadeiro, pelo Deus santo, que assim amou o mundo até dar o seu Filho único para que todos aqueles que acreditam nele não se percam, mas sim tenham a vida eterna. Deixa de enganar as criaturas humanas e derramar sobre elas o veneno da condenação eterna. Deixa de ferir as pessoas interferindo nas suas liberdades. Vai-te embora, Satanás, inventor e mestre de todas as mentiras, inimigo da salvação do homem. Sai do caminho de Cristo em quem não podes encontrar nenhum dos teus trabalhos. Rebaixa-te por baixo de toda e poderosa mão de Deus. Treme e foge quando invocamos o santo nome de Jesus, este nome que faz tremer todo o inferno, este nome ao qual as virtudes, poderes e domínios do céu estão humildemente submetidos, este nome ao qual os querubins e os serafins dizem constantemente repetindo, Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Senhor dos exércitos. Ó Senhor, ouve a minha oração, permite que o meu clamor chegue até vós, que o Senhor esteja contigo, Ele está no meio de nós. Deus do céu, Deus da terra, Deus dos anjos, Deus dos arcanjos, Deus dos patriarcas, Deus dos profetas, Deus dos apóstolos, Deus dos mártires, Deus dos confessores, Deus das virgens, Deus que tem o poder de dar a vida depois da morte e descanso depois do trabalho, porque não há outro Deus além de Ti e não pode haver outro, porque Tu és o Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, cujo reino não terá fim. prostramos-nos humildemente perante a Tua gloriosa majestade e Te rogamos que nos liberte com Teu poder de todas as tiranias dos espíritos infernais, das Suas ciladas, das Suas mentiras, da Sua negatividade, das Suas enganações e de Suas fúrias maldosas, ó Senhor, que desça sobre nós a Tua poderosa proteção e nos mantenhas seguros, saudáveis. Rogamos-te através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Das ciladas do demônio, liberta-nos, ó Deus. Se você tiver água benta em casa, pode, nesse momento, fazer a expressão. Salmo 34 Lutai, Senhor, contra os que me atacam. Combatei os que combatem contra mim. Empunhai o vosso escudo e a armadura. Levantai-vos, vinde logo em meu socorro. Dizei a minha alma, sou a Tua salvação. Sejam frustrados e desonrados os que odeiam a minha vida. Recuem, humilhados, os que tramam minha desgraça. Sejam como palha levada pelo vento quando o anjo do Senhor os expulsar. O caminho deles seja sombrio e escorregadio quando o anjo do Senhor os perseguir. porque sem motivo me armaram laços. Para me perder, cavaram um forço sem motivo. Venha sobre eles de improviso a ruína. Apanhe-os a rede por eles mesmos preparada. Caiam eles mesmos nas covas que criaram, que abriram. Então minha alma no Senhor se alegra e exultará de alegria em seu auxílio. Amém. Ó glorioso patriarca São Bento que vos mostraste sempre compassivo com os necessitados. Fazei que também nós, recorrendo a vossa poderosa intercessão, obtenhamos auxílios em todas as nossas aflições. Que nas famílias reine a paz, a tranquilidade, afastem-se todas as desgraças, tanto corporais como espirituais, especialmente o pecado. Alcançai do Senhor a graça que vos suplicamos, obtendo-nos fielmente que ao terminar nossa vista nesse vale de lágrimas possamos louvar a Deus. A cruz sagrada seja minha luz e não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo os teus venenos. Amém. Oração final Dá-me luz, Senhor. A mesma luz onde moram os anjos. A mesma luz que ilumina os caminhos. A luz que transforma os homens e os torna pessoas especiais. Dá-me luz e defende-me das trevas. Dá-me luz. A mesma luz que me retira que me retira da estranheza da maldade da dúvida e da tristeza e me devolve a minha própria natureza. Dá-me luz. A mesma luz que clareia os meus passos e que me devolve um sentido para a minha vida uma direção prosperidade e paz abundância saúde e alegria. A mesma luz que no fundo do túnel abre um campo aberto para várias possibilidades um universo de oportunidades. A luz da felicidade. A mesma luz da cor da paz e da alegria. da cor de um povo que vive no céu e que faz a minha vida na terra ter mais significado. Amém. Damos glória àquele que é Pai, é Filho e é Espírito Santo. Reconhecemos o seu santo poder. Reconhecemos a sua força e nos sentimos libertos, limpos, curados, defendidos e protegidos. Nossa casa, nossa habitação, nossa vida ou nosso corpo se torna um templo do Espírito Santo. Todo mal cai por terra porque a força do Senhor é muito maior. Gratidão, Senhor, por esse momento forte de oração, de entrega, de limpeza e espiritual. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São Bento, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, rogai por nós. Olá, seres da luz, amigos do bem e da paz, meus queridos anjos aqui na Terra. Se você está aqui agora, é porque sua alma também busca a ascensão espiritual, busca a paz, busca a iluminação divina. Essa oração de exorcismo é muito poderosa e sempre atendendo aos pedidos dos nossos inscritos, buscamos trazer o melhor, de forma inspirada e ungida pelos nossos queridos anjos e arcanjos, especialmente São Miguel, nosso guia, nosso protetor, para assim poder chegar até você a cura, a graça, a manifestação do poder divino. Todo aquele que recita esse exorcismo põe em fuga o demônio, pode preservar de grandes desgraças a si mesmo, a família e a sociedade. Privadamente, pode ser rezado por todos os fiéis, homens e mulheres. Pode ser rezado todos os dias na sua igreja, em casa, na rua, individualmente ou por um grupo de pessoas. Aconselha-se rezá-lo em casos de discórdia na família ou entre amigos, em favor de pessoas que perderam a fé, blasfemadores, pecadores, para a sua conversão, para se obter uma boa solução nos negócios, para a escolha do próprio estado de vida. Pela conservação da fé na família ou na comunidade, pela santificação das pessoas, pelas necessidades de pessoas queridas, é poderoso em todos os casos, em todas as dificuldades, para obter uma boa colheita na doença, enfim, para proteger você de todos os ataques do inimigo. Sede sóbrios e vigiai, vosso adversário, o demônio, anda ao redor de vós, como o leão que ruge, buscando a quem devorar, resisti-lhe, fortes na fé. Essa palavra está na primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículo 8. Iniciemos. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Deus, fortalecidos pela intercessão da Imaculada Virgem Maria, Mãe de Deus, do bendito São São Miguel Arcanjo, dos benditos apóstolos Pedro e Paulo, de todos os santos e hoje, em especial, São Bento, confiadamente nos dispomos à tarefa de repudiar os ataques enganosos de Satanás e seus demônios. Salmo 63 Deus, levanta-te. Os seus inimigos são derrotados e os que o odeiam fogem diante dele. Como o fumo é expulsado, eles são expulsados. Como a cera se derrete ante o fogo, também os malvados perecem na presença de Deus. contemplai a cruz do Senhor, fujam todos de seus inimigos. Ele conquistou o leão da tribo de Judá, o rebento de Davi. Permite que a vossa misericórdia, Senhor, desça sobre nós, em proporção à nossa esperança e fé em Ti. Segure agora a medalha de São Bento ou visualize a medalha de São Bento, a luz protetora de São Bento, São Miguel, todos os seres da luz, o seu santo protetor, a Virgem Maria diante de Ti. E repita comigo. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que Tu me ofereces, bebes Tu mesmo os Teus venenos. Faça o sinal da cruz e repita comigo. Expulsamos-vos de nós, quem quer que sejam, espíritos sujos, todos os poderes satânicos, todos os invasores infernais, todas as legiões malvadas, assembleias e seitas, em nome e pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Novamente, faça o sinal da cruz, que sejam extirpados e sacados da Igreja de Deus e das almas feitas à imagem e semelhança de Deus e redimidas pelo precioso sangue do divino Cordeiro. Faça novamente o sinal da cruz. Astuta serpente, não te atreverás mais a enganar a raça humana, perseguir-nos, atormentar os eleitos por Deus e ceifá-los como se fosse trigo. O Deus mais alto ordena-te. Novamente, faça o sinal da cruz. Ele, com quem, na tua grande insolência, ainda reclamas ser igual. Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Amém. O Deus Pai ordena-te. O Deus Filho ordena-te. O Deus Espírito Santo ordena-te. Cristo, a Palavra de Deus encarnada, ordena-te. Ele, que para salvar a nossa raça perdida por consequência da tua inveja, humilhou-se, Ele mesmo, fazendo-se obediente até a morte. Ele, que construiu a sua igreja numa rocha firme e declarou que as portas do inferno não triunfarão contra ela, porque Ele estará com ela e conosco estará todos os dias até a consumação dos tempos. o sagrado sinal da cruz ordena-te. Como também o faz o poder dos ministérios da fé cristã. A gloriosa Mãe de Deus, a Virgem Maria, ordena-te. Ela, que pela sua humildade e desde o primeiro momento da sua imaculada concepção, esmagou a tua orgulhosa cabeça. A fé dos santos apóstolos Pedro e Paulo e os outros apóstolos ordenam-te. O sangue dos mártires e a piedosa intercessão dos santos ordena-te. Portanto, maldito dragão e vós legiões diabólicas, ordenamos pelo Deus vivo, pelo Deus verdadeiro, pelo Deus santo, que assim amou o mundo até dar o seu Filho único para que todos aqueles que acreditam nele não se percam, mas sim tenham a vida eterna. Deixa de enganar as criaturas humanas e derramar sobre elas o veneno da condenação eterna. Deixa de ferir as pessoas interferindo nas suas liberdades. Vai-te embora, Satanás, inventor e mestre de todas as mentiras, inimigo da salvação do homem. Sai do caminho de Cristo em quem não podes encontrar nenhum dos teus trabalhos. Rebaixa-te por baixo de toda e poderosa mão de Deus. Treme e foge quando invocamos o santo nome de Jesus. Este nome que faz tremer todo o inferno. Este nome ao qual as virtudes, poderes e domínios do céu estão humildemente submetidos. Este nome ao qual os querubins e os serafins dizem constantemente repetindo Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Senhor dos exércitos. Ó Senhor, ouve a minha oração. Permite que o meu clamor chegue até a voz. Que o Senhor esteja contigo. Ele está no meio de nós. Deus do céu, Deus da terra, Deus dos anjos, Deus dos arcanjos, Deus dos patriarcas, Deus dos profetas, Deus dos apóstolos, Deus dos mártires, Deus dos confessores, Deus das virgens, Deus que tem o poder de dar a vida depois da morte e descanso depois do trabalho, porque não há outro Deus além de ti e não pode haver outro, porque tu és o criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, cujo reino não terá fim. Prostramos-nos humildemente perante a tua gloriosa majestade e te rogamos que nos liberte com teu poder de todas as tiranias dos espíritos infernais, das suas ciladas, das suas mentiras, da sua negatividade, das suas enganações, e de suas fúrias maldosas, ó Senhor, que desça sobre nós a tua poderosa proteção e nos mantenhas seguros, saudáveis, rogamos-te através de Jesus Cristo nosso Senhor, amém, das ciladas do demônio, liberta-nos, ó Deus. Se você tiver água benta em casa, pode nesse momento fazer a expressão. Salmo 34 Lutai, Senhor, contra os que me atacam, combatei os que combatem contra mim, empunhai o vosso escudo e armadura, levantai-vos, vinde logo em meu socorro, dizei a minha alma, sou a tua salvação, sejam frustrados e desonrados os que odeiam a minha vida, recuem humilhados os que tramam minha desgraça, sejam como palha levada pelo vento, quando o anjo do Senhor os expulsar, o caminho deles seja sombrio e escorregadio, quando o anjo do Senhor os perseguir, porque sem motivo me armaram laços, para me perder cavaram um fosso sem motivo, venha sobre eles de improviso a ruína, apanhe-os a rede por eles mesmos preparada, caiam eles mesmos nas covas que criaram, que abriram, então minha alma no Senhor se alegra, exultará de alegria em seu auxílio, amém. Ó glorioso patriarca São Bento, que vos mostraste sempre compassivo com os necessitados, fazei que também nós, recorrendo a vossa poderosa intercessão, obtenhamos auxílios em todas as nossas aflições, que nas famílias reine a paz, a tranquilidade, afastem-se todas as desgraças, tanto corporais como espirituais, especialmente o pecado, alcançai do Senhor a graça que vos suplicamos, obtendo-nos fielmente, que ao terminar nossa vista nesse vale de lágrimas, possamos louvar a Deus. A cruz sagrada seja minha luz, e não seja o dragão meu guia, retira-te Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs, é mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. Amém. Oração final Dá-me luz Senhor, a mesma luz onde mora os anjos, a mesma luz que ilumina os caminhos, a luz que transforma os homens e os torna pessoas especiais. Dá-me luz e defende-me das trevas. Dá-me luz, a mesma luz que me retira da estranheza, da maldade, da dúvida e da tristeza e me devolve a minha própria natureza. Dá-me luz, a mesma luz que clareia os meus passos e que me devolve um sentido para a minha vida, uma direção, prosperidade e paz, abundância, saúde e alegria, a mesma luz que no fundo do túnel abre um campo aberto para várias possibilidades, um universo de oportunidades, a luz da felicidade, a mesma luz da cor da paz e da alegria, da cor de um povo que vive no céu e que faz a minha vida na terra ter mais significado. Amém. Damos glória àquele que é Pai, é Filho e é Espírito Santo. Reconhecemos o Seu Santo Poder, reconhecemos a Sua Força e nos sentimos libertos limpos, curados, defendidos e protegidos. Nossa casa, nossa habitação, nossa vida ou nosso corpo se tornam templo do Espírito Santo. Todo mal cai por terra porque a força do Senhor é muito maior. Gratidão Senhor por esse momento forte de oração, de entrega, de limpeza espiritual. Amém. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São Bento, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, rogai por nós. Olá, seres da luz, amigos do bem e da paz, meus queridos anjos aqui na terra. se você está aqui agora é porque sua alma também busca a ascensão espiritual, busca a paz, busca a iluminação divina. Essa oração de exorcismo é muito poderosa e sempre atendendo aos pedidos dos nossos inscritos buscamos trazer o melhor de forma inspirada e ungida pelos nossos queridos anjos e arcanjos, especialmente São Miguel, nosso guia, nosso protetor, para assim poder chegar até você a cura, a graça, a manifestação do poder divino. Todo aquele que recita esse exorcismo põe em fuga o demônio, pode preservar de grandes desgraças a si mesmo, a família e a sociedade. Privadamente pode ser rezado por todos os fiéis, homens e mulheres. pode ser rezado todos os dias na sua igreja, em casa, na rua, individualmente ou por um grupo de pessoas. Aconselha-se rezá-lo em casos de discórdia na família ou entre amigos, em favor de pessoas que perderam a fé, blasfemadores, pecadores, para a sua conversão. Para se obter uma boa solução nos negócios, para a escolha do próprio estado de vida. Pela conservação da fé na família ou na comunidade, pela santificação das pessoas, pelas necessidades de pessoas queridas, é poderoso. Em todos os casos, em todas as dificuldades, para obter uma boa colheita na doença, enfim, para proteger você de todos os ataques do inimigo. Sede sóbrios e vigiai. Vosso adversário, o demônio, anda ao redor de vós, como o leão que ruge, buscando a quem devorar. Resistile, fortes na fé. Essa palavra está na primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículo 8. Iniciemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Deus, fortalecidos pela intercessão da Imaculada Virgem Maria, Mãe de Deus, do bendito São Miguel Arcanjo, dos benditos apóstolos Pedro e Paulo, de todos os santos e hoje em especial São Bento, confiadamente nos dispomos à tarefa de repudiar os ataques enganosos de Satanás e seus demônios. Salmo 63 Deus, levanta-te. Os seus inimigos são derrotados e os que o odeiam fogem diante dele. Como o fumo é expulsado, eles são expulsados. Como a cera se derrete ante o fogo, também os malvados perecem na presença de Deus. Contemplai a cruz do Senhor, fujam todos de seus inimigos. Ele conquistou o leão da tribo de Judá, o rebento de Davi. permite que a vossa misericórdia Senhor desça sobre nós em proporção à nossa esperança e fé em ti. Segure agora a medalha de São Bento ou visualize a medalha de São Bento, a luz protetora de São Bento, São Miguel, todos os seres da luz, o seu santo protetor, a Virgem Maria diante de ti. E repita comigo A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão o meu guia, retira-te Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs, é mal o que tu me ofereces, bebes tu mesmo os teus venenos. Faça o sinal da cruz e repita comigo expulsamos-vos de nós quem quer que sejam espíritos sujos, todos os poderes satânicos, todos os invasores infernais, todas as legiões malvadas, assembleias e seitas, em nome e pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo, novamente faça o sinal da cruz, que sejam extirpados e sacados da igreja de Deus e das almas feitas a imagem e semelhança de Deus e redimidas pelo precioso sangue do divino cordeiro, faça novamente o sinal da cruz, astuta serpente, não te atreverás mais a enganar a raça humana, perseguir-nos, atormentar os eleitos por Deus e ceifá-los como se fosse trigo, o Deus mais alto ordena-te, novamente faça o sinal da cruz, Ele com quem na tua grande insolência ainda reclamas ser igual, Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, amém. O Deus Pai ordena-te, o Deus Filho ordena-te, o Deus Espírito Santo ordena-te, Cristo a palavra de Deus encarnada ordena-te, Ele que para salvar a nossa raça perdida por consequência da tua inveja, humilhou-se, Ele mesmo, fazendo-se obediente até a morte, Ele que construiu a sua igreja numa rocha firme e declarou que as portas do inferno não triunfarão contra ela, porque Ele estará com ela e conosco estará todos os dias até a consumação dos tempos. O sagrado sinal da cruz ordena-te, como também o faz o poder dos ministérios da fé cristã, a gloriosa Mãe de Deus, a Virgem Maria, ordena-te. Ela que pela sua humildade e desde o primeiro momento da sua imaculada concepção, esmagou a tua orgulhosa cabeça. A fé dos santos apóstolos Pedro e Paulo e os outros apóstolos ordenam-te. O sangue dos mártires e a piedosa intercessão dos santos ordena-te. Portanto, maldito dragão, e vós, legiões diabólicas, ordenamos pelo Deus vivo, pelo Deus verdadeiro, pelo Deus santo, que assim amou o mundo, até dar o seu Filho único, para que todos aqueles que acreditam nele não se percam, mas sim tenham a vida eterna. deixe de enganar as criaturas humanas e derramar sobre elas o veneno da condenação eterna. Deixe de ferir as pessoas, interferindo nas suas liberdades. Vai-te embora, Satanás, inventor e mestre de todas as mentiras, inimigo da salvação do homem. Sai do caminho de Cristo, em quem não podes encontrar nenhum dos teus trabalhos. Rebaixa-te por baixo de toda e poderosa mão de Deus. Treme e foge quando invocamos o santo nome de Jesus, este nome que faz tremer todo o inferno, este nome ao qual as virtudes, poderes e domínios do céu estão humildemente submetidos, este nome ao qual os querubins e os serafins dizem constantemente repetindo, Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Senhor dos exércitos. Ó Senhor, ouve a minha oração, permite que o meu clamor chegue até a voz, que o Senhor esteja contigo, Ele está no meio de nós. Deus do céu, Deus da terra, Deus dos anjos, Deus dos arcanjos, Deus dos patriarcas, Deus dos profetas, Deus dos apóstolos, Deus dos mártires, Deus dos confessores, Deus das virgens, Deus que tem o poder de dar a vida depois da morte e descanso depois do trabalho, porque não há outro Deus além de ti e não pode haver outro, porque tu és o criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, cujo reino não terá fim, prostramo-nos humildemente perante a tua gloriosa majestade e te rogamos que nos liberte com teu poder de todas as tiranias dos espíritos infernais, das suas ciladas, das suas mentiras, da sua negatividade, das suas enganações e de suas fúrias maldosas, ó Senhor, que desça sobre nós a tua poderosa proteção e nos mantenhas seguros, saudáveis, rogamos-te através de Jesus Cristo nosso Senhor, amém, das ciladas do demônio, liberta-nos, ó Deus, se você tiver água benta em casa, pode nesse momento fazer a expressão, salmo 34 lutai Senhor contra os que me atacam, combatei os que combatem contra mim, empunhai o vosso escudo e armadura, levantai-vos, vinde logo em meu socorro, dizei a minha alma, sou a tua salvação, sejam frustrados e desonrados os que odeiam a minha vida, recuem humilhados os que tramam minha desgraça, sejam como palha levada pelo vento, quando o anjo do Senhor os expulsar, o caminho deles seja sombrio e escorregadio, quando o anjo do Senhor os perseguir, porque sem motivo me armaram laços, para me perder cavaram um forço sem motivo, venha sobre eles de improviso a ruína, apanhe-os a rede por eles mesmos preparada, caiam eles mesmos nas covas que criaram, que abriram, então minha alma no Senhor se alegra, exultará de alegria em seu auxílio, amém. ao glorioso patriarca São Bento, que vos mostraste sempre compassivo com os necessitados, fazei que também nós, recorrendo a vossa poderosa intercessão, obtenhamos auxílios em todas as nossas aflições, que nas famílias reine a paz, a tranquilidade, afastem-se todas as desgraças, tanto corporais como espirituais, especialmente o pecado, alcançai do Senhor a graça que vos suplicamos, obtendo-nos fielmente, que ao terminar nossa vista nesse vale de lágrimas, possamos louvar a Deus. A cruz sagrada seja minha luz, e não seja o dragão meu guia, retira-te Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs, é mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. Amém. Oração final Dai-me luz Senhor, a mesma luz onde moram os anjos, a mesma luz que ilumina os caminhos, a luz que transforma os homens e os torna pessoas especiais. Dai-me luz e defendem-me das trevas. Dai-me luz, a mesma luz que me retira da estranheza, da maldade, da dúvida e da tristeza e me devolve a minha própria natureza. Dai-me luz, luz, a mesma luz que clareia os meus passos e que me devolve um sentido para minha vida, uma direção, prosperidade e paz, abundância, saúde e alegria, a mesma luz que no fundo do túnel abre um campo aberto para várias possibilidades, um universo de oportunidades, a luz da felicidade, a mesma luz da cor da paz e da alegria, da cor de um povo que vive no céu e que faz a minha vida na terra ter mais significado. Amém. Damos glória àquele que é Pai, é Filho e é Espírito Santo. Reconhecemos o Seu Santo Poder, reconhecemos a Sua Força e nos sentimos libertos, limpos, curados, defendidos e protegidos. Nossa casa, nossa habitação, nossa vida ou nosso corpo se torna um templo do Espírito Santo. Todo mal cai por terra, porque a força do Senhor é muito maior. Gratidão, Senhor, por esse momento forte de oração, de entrega, de limpeza espiritual. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São Bento, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, rogai por nós. Olá, seres da luz, amigos do bem e da paz, meus queridos anjos aqui na Terra. Se você está aqui agora, é porque sua alma também busca ascensão espiritual, busca a paz, busca a iluminação divina. Essa oração de exorcismo é muito poderosa e sempre atendendo aos pedidos dos nossos inscritos, buscamos trazer o melhor, de forma inspirada e ungida pelos nossos queridos anjos e arcanjos, especialmente São Miguel, nosso guia, nosso protetor, para assim poder chegar até você a cura, a graça, a manifestação do poder divino. Todo aquele que recita esse exorcismo põe em fuga o demônio, pode preservar de grandes desgraças a si mesmo, a família e a sociedade. Privadamente pode ser rezado por todos os fiéis, homens e mulheres. Pode ser rezado todos os dias na sua igreja, em casa, na rua, individualmente ou por um grupo de pessoas. Aconselha-se rezá-lo em casos de discórdia na família ou entre amigos, em favor de pessoas que perderam a fé, blasfemadores, pecadores, para a sua conversão, para se obter uma boa solução nos negócios, para a escolha do próprio estado de vida, pela conservação da fé na família ou na comunidade, pela santificação das pessoas, pelas necessidades de pessoas queridas, é poderoso em todos os casos, em todas as dificuldades, para obter uma boa colheita na doença, enfim, para proteger você de todos os ataques do inimigo. Sede sóbrios e vigiai. Vosso adversário, o demônio, anda ao redor de vós, como o leão que ruge, buscando a quem devorar, resisti-lhe, fortes na fé. Essa palavra está na primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículo 8. Iniciemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Deus, fortalecidos pela intercessão da Imaculada Virgem Maria, Mãe de Deus, do bendito São Miguel Arcanjo, dos benditos apóstolos Pedro e Paulo, de todos os santos e hoje em especial São Bento, confiadamente nos dispomos à tarefa de repudiar os ataques enganosos de Satanás e seus demônios. Salmo 63 Deus, levanta-te. Os seus inimigos são derrotados e os que o odeiam fogem diante dele. Como o fumo é expulsado, eles são expulsados. Como a cera se derrete ante o fogo, também os malvados perecem na presença de Deus. contemplai a cruz do Senhor, fujam todos de seus inimigos. Ele conquistou o leão da tribo de Judá, o rebento de Davi. Permite que a vossa misericórdia, Senhor, desça sobre nós, em proporção à nossa esperança e fé em Ti. Segure agora a medalha de São Bento ou visualize a medalha de São Bento, a luz protetora de São Bento, São Miguel, todos os seres da luz, o seu santo protetor, a Virgem Maria diante de Ti. E repita comigo. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão o meu guia, retira-te Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs, é mal ofereces, bebes tu mesmo os teus venenos. Faça o sinal da cruz e repita comigo. Expulsamos-vos de nós, quem quer que sejam, espíritos sujos, todos os poderes satânicos, todos os invasores infernais, todas as legiões malvadas, assembleias e seitas, em nome e pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo, novamente faça o sinal da cruz, que sejam extirpados e sacados da igreja de Deus e das almas feitas à imagem e semelhança de Deus e redimidas pelo precioso sangue do divino Cordeiro, faça novamente o sinal da cruz, astuta serpente, não te atreverás mais a enganar a raça humana, perseguir-nos, atormentar os eleitos por Deus e ceifá-los como se fosse trigo, o Deus mais alto ordena-te, novamente faça o sinal da cruz, ele com quem na tua grande insolência ainda reclamas ser igual, Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, amém. O Deus Pai ordena-te, o Deus Filho ordena-te, o Deus Espírito Santo ordena-te, Cristo, a palavra de Deus encarnada ordena-te, ele que para salvar a nossa raça perdida por consequência da tua inveja, humilhou-se, ele mesmo, fazendo-se obediente até a morte, ele que construiu a sua igreja numa rocha firme e declarou que as portas do inferno não triunfarão contra ela, porque ele estará com ela e conosco estará todos os dias até a consumação dos tempos. O sagrado sinal da cruz ordena-te, como também o faz o poder dos ministérios da fé cristã. A gloriosa Mãe de Deus, a Virgem Maria, ordena-te, ela que pela sua humildade e desde o primeiro momento da sua imaculada concepção, esmagou a tua orgulhosa cabeça. A fé dos santos apóstolos Pedro e Paulo e os outros apóstolos ordenam-te, o sangue dos mártires e a piedosa intercessão dos santos ordena-te. Portanto, maldito dragão e vós legiões diabólicas, ordenamos pelo Deus vivo, pelo Deus verdadeiro, pelo Deus santo, que assim amou o mundo até dar o seu filho único para que todos aqueles que acreditam nele não se percam, mas sim tenham a vida eterna. Deixa de enganar as criaturas humanas e derramar sobre elas o veneno da condenação eterna. Deixa de ferir as pessoas interferindo nas suas liberdades. Vai-te embora Satanás, inventor e mestre de todas as mentiras, inimigo da salvação do homem. Sai do caminho de Cristo em quem não podes encontrar nenhum dos teus trabalhos. Rebaixa-te por baixo de toda e poderosa mão de Deus. Treme e foge quando invocamos o santo nome de Jesus, este nome que faz tremer todo o inferno, este nome ao qual as virtudes, poderes e domínios do céu estão humildemente submetidos, este nome ao qual os querubins e os serafins dizem constantemente repetindo Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Senhor dos exércitos. Ó Senhor, ouve a minha oração, permite que o meu clamor chegue até a voz, que o Senhor esteja contigo, Ele está no meio de nós. Deus do céu, Deus da terra, Deus dos anjos, Deus dos arcanjos, Deus dos patriarcas, Deus dos profetas, Deus dos apóstolos, Deus dos mártires, Deus dos confessores, Deus das virgens, Deus que tem o poder de dar a vida depois da morte e descanso depois do trabalho, porque não há outro Deus além de Ti e não pode haver outro, porque Tu és o Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, cujo reino não terá fim. prostramos-nos humildemente perante a Tua gloriosa majestade e Te rogamos que nos liberte com Teu poder de todas as tiranias dos espíritos infernais, das suas ciladas, das suas mentiras, da sua negatividade, das suas enganações e de suas fúrias maldosas, ó Senhor, que desça sobre nós a Tua poderosa proteção e nos mantenhas seguros, saudáveis, rogamos-te através de Jesus Cristo nosso Senhor, amém. Das ciladas do demônio, liberta-nos, ó Deus. Se você tiver água benta em casa, pode, nesse momento, fazer a expressão. Salmo 34 Lutai, Senhor, contra os que me atacam, combatei os que combatem contra mim, empunhai o vosso escudo e armadura, levantai-vos, vinde logo em meu socorro, dizei a minha alma, sou a Tua salvação, sejam frustrados e desonrados os que odeiam a minha vida, recuem, humilhados, os que tramam minha desgraça, sejam como palha levada pelo vento, quando o anjo do Senhor os expulsar. O caminho deles seja sombrio e escorregadio, quando o anjo do Senhor os perseguir, porque sem motivo me armaram laços, para me perder cavaram um forço sem motivo. Venha sobre eles de improviso a ruína, apanhe-os à rede por eles mesmos preparada, caiam eles mesmos nas covas que criaram, que abriram, então minha alma no Senhor se alegra, exultará de alegria em seu auxílio. Amém. Ó glorioso Patriarca São Bento, que vos mostraste sempre compassivo com os necessitados, fazei que também nós, recorrendo a vossa poderosa intercessão, obtenhamos auxílios em todas as nossas aflições, que nas famílias reine a paz, a tranquilidade, afastem-se todas as desgraças, tanto corporais como espirituais, especialmente o pecado. Alcançai do Senhor a graça que vos suplicamos, obtendo-nos fielmente que ao terminar nossa vista nesse vale de lágrimas possamos louvar a Deus. A cruz sagrada seja minha luz e não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs, é mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. Amém. Oração final dá-me luz, Senhor, a mesma luz onde moram os anjos, a mesma luz que ilumina os caminhos, a luz que transforma os homens e os torna pessoas especiais. Dá-me luz e defende-me das trevas. Dá-me luz, a mesma luz que me que me retira da estranheza, da maldade, da dúvida e da tristeza e me devolve a minha própria natureza. Dá-me luz, a mesma luz que clareia os meus passos e que me devolve um sentido para a minha vida, uma direção, prosperidade e paz, abundância, saúde e alegria. A mesma luz que no fundo do túnel abre um campo aberto para várias possibilidades, um universo de oportunidades, a luz da felicidade, a mesma luz da cor da paz e da alegria, da cor de um povo que vive no céu e que faz a minha vida na terra ter mais significado. Amém. Damos glória àquele que é Pai, é Filho e é Espírito Santo. Reconhecemos o seu santo poder, reconhecemos a sua força e nos sentimos libertos, limpos, curados, defendidos e protegidos. Nossa casa, nossa habitação, nossa vida ou nosso corpo se torna um templo do Espírito Santo. Todo mal cai por terra porque a força do Senhor é muito maior. Gratidão, Senhor, por esse momento forte de oração, de entrega, de limpeza espiritual. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São Bento, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, rogai por nós. Olá, seres da luz, amigos do bem e da paz, meus queridos anjos aqui na Terra. Se você está aqui agora, é porque sua alma também busca a ascensão espiritual, busca a paz, busca a iluminação divina. Essa oração de exorcismo é muito poderosa e sempre atendendo aos pedidos dos nossos inscritos, buscamos trazer o melhor, de forma inspirada e ungida pelos nossos queridos anjos e arcanjos, especialmente São Miguel, nosso guia, nosso protetor, para assim poder chegar até você a cura, a graça, a manifestação do poder divino. Todo aquele que recita esse exorcismo põe em fuga o demônio, pode preservar de grandes desgraças a si mesmo, a família e a sociedade. Privadamente, pode ser rezado por todos os fiéis, homens e mulheres. Pode ser rezado todos os dias na sua igreja, em casa, na rua, individualmente ou por um grupo de pessoas. Aconselha-se rezá-lo em casos de discórdia na família ou entre amigos em favor de pessoas que perderam a fé, blasfemadores, pecadores, para a sua conversão, para se obter uma boa solução nos negócios, para a escolha do próprio estado de vida, pela conservação da fé na família ou na comunidade, pela santificação das pessoas, pelas necessidades de pessoas queridas, é poderoso em todos os casos, em todas as dificuldades, para obter uma boa colheita na doença, enfim, para proteger você de todos os ataques do inimigo. Sede sóbrios e vigiai. Vosso adversário, o demônio, anda ao redor de vós como o leão que ruge, buscando a quem devorar, resisti-lhe, fortes na fé. Essa palavra está na primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículo 8. Iniciemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Deus, fortalecidos pela intercessão da Imaculada Virgem Maria, Mãe de Deus, do bendito São Miguel Arcanjo, dos benditos apóstolos Pedro e Paulo, de todos os santos e hoje, em especial, São Bento, confiadamente, nos dispomos à tarefa de repudiar os ataques enganosos de Satanás e seus demônios. Salmo 63 Deus, levanta-te. Os seus inimigos são derrotados e os que o odeiam fogem diante dele. Como o fumo é expulsado, eles são expulsados. Como a cera se derrete ante o fogo, também os malvados perecem na presença de Deus. Contemplai a cruz do Senhor. Fujam todos de seus inimigos. Ele conquistou o leão da tribo de Judá, o rebento de Davi. Permite que a vossa misericórdia, Senhor, desça sobre nós, em proporção à nossa esperança e fé em Ti. Segure agora a medalha de São Bento ou visualize a medalha de São Bento, a luz protetora de São Bento, São Miguel, todos os seres da luz, o seu santo protetor, a Virgem Maria diante de Ti. E repita comigo. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que Tu me ofereces. Bebes Tu mesmo os Teus venenos. Faça o sinal da cruz e repita comigo. Expulsamos-vos de nós, quem quer que sejam, espíritos sujos, todos os poderes satânicos, todos os invasores infernais, todas as legiões malvadas, assembleias e seitas, em nome e pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Novamente faça o sinal da cruz. Que sejam extirpados e sacados da Igreja de Deus e das almas feitas à imagem e semelhança de Deus e redimidas pelo precioso sangue do Divino Cordeiro. Faça novamente o sinal da cruz. astuta serpente, não te atreverás mais a enganar a raça humana, perseguir-nos, atormentar os eleitos por Deus e ceifá-los como se fosse trigo. O Deus mais alto ordena-te. Novamente faça o sinal da cruz. Ele, com quem na tua grande insolência ainda reclamas ser igual. Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Amém. O Deus Pai ordena-te. O Deus Filho ordena-te. O Deus Espírito Santo ordena-te. Cristo, a Palavra de Deus encarnada, ordena-te. Ele, que para salvar a nossa raça perdida por consequência da tua inveja, humilhou-se, ele mesmo, fazendo-se obediente até a morte. Ele, que construiu a sua igreja numa rocha firme e declarou que as portas do inferno não triunfarão contra ela, porque ele estará com ela e conosco estará todos os dias até a consumação dos tempos. O sagrado sinal da cruz ordena-te. Como também o faz o poder dos ministérios da fé cristã. A gloriosa Mãe de Deus, a Virgem Maria, ordena-te. Ela, que pela sua humildade e desde o primeiro momento da sua imaculada concepção, esmagou a tua orgulhosa cabeça. A fé dos santos apóstolos Pedro e Paulo e os outros apóstolos ordenam-te. o sangue dos mártires e a piedosa intercessão dos santos ordena-te. Portanto, maldito dragão e vós, legiões diabólicas, ordenamos pelo Deus vivo, pelo Deus verdadeiro, pelo Deus santo, que assim amou o mundo, até dar o seu filho único para que todos aqueles que acreditam nele não se percam, mas sim tenham a vida eterna. Deixa de enganar as criaturas humanas e derramar sobre elas o veneno da condenação eterna. Deixa de ferir as pessoas interferindo nas suas liberdades. Vai-te embora Satanás, inventor e mestre de todas as mentiras, inimigo da salvação do homem. Sai do caminho de Cristo, em quem não podes encontrar nenhum dos teus trabalhos. Rebaixa-te por baixo de toda e poderosa mão de Deus. Treme e foge quando invocamos o santo nome de Jesus, este nome que faz tremer todo o inferno, este nome ao qual as virtudes, poderes e domínios do céu estão humildemente submetidos, este nome ao qual os querubins e os serafins dizem constantemente repetindo Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Senhor dos exércitos. Ó Senhor, ouve a minha oração, permite que que o meu clamor chegue até a voz, que o Senhor esteja contigo, Ele está no meio de nós. Deus do céu, Deus da terra, Deus dos anjos, Deus dos arcanjos, Deus dos patriarcas, Deus dos profetas, Deus dos apóstolos, Deus dos mártires, Deus dos confessores, Deus das virgens, Deus que tem o poder de dar a vida depois da morte e descanso depois do trabalho, porque não há outro Deus além de Ti e não pode haver outro, porque Tu és o Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, cujo reino não terá fim. prostramo-nos humildemente perante a Tua gloriosa majestade e Te rogamos que nos liberte com Teu poder de todas as tiranias dos espíritos infernais, das Suas ciladas, das Suas mentiras, da Sua negatividade, das Suas enganações e de Suas fúrias maldosas, ó Senhor, que desça sobre nós a Tua poderosa proteção e nos mantenhas seguros, saudáveis. Rogamos-te através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Das ciladas do demônio, liberta-nos, ó Deus. Se você tiver água benta em casa, pode, nesse momento, fazer a expressão. Salmo 34 Lutai, Senhor, contra os que me atacam, combatei os que combatem contra mim, empunhai o vosso escudo e a armadura, levantai-vos, vinde logo em meu socorro, dizei a minha alma, sou a Tua salvação, sejam frustrados e desonrados os que odeiam a minha vida, recuem, humilhados, os que tramam minha desgraça, sejam como palha levada pelo vento, quando o anjo do Senhor os expulsar, o caminho deles seja sombrio e escorregadio, quando o anjo do Senhor os perseguir, porque sem motivo me armaram laços, para me perder cavaram um foço sem motivo, venha sobre eles de improviso a ruína, apanhe-os a rede por eles mesmos preparada, caiam eles mesmos nas covas que criaram, que abriram, então minha alma no Senhor se alegra e exultará de alegria em seu auxílio. Amém. Ó glorioso Patriarca São Bento, que vos mostraste sempre compassivo com os necessitados, fazei que também nós, recorrendo a vossa poderosa intercessão, obtenhamos auxílios em todas as nossas aflições, que nas famílias reine a paz, a tranquilidade, afastem-se todas as desgraças, tanto corporais como espirituais, especialmente o pecado. Alcançai do Senhor a graça que vos suplicamos, obtendo-nos fielmente que ao terminar nossa vista nesse vale de lágrimas possamos louvar a Deus. A cruz sagrada seja minha luz e não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs, mas é mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo os teus venenos. Amém. Oração final Daí-me luz, Senhor, a mesma luz onde moram os anjos, a mesma luz que ilumina os caminhos, a luz que transforma os homens e os torna pessoas especiais. Daí-me luz e defendei-me das trevas. Daí-me luz, a mesma luz que me retira da estranheza, da maldade, da dúvida e da tristeza e me devolve a minha própria natureza. Daí-me luz, a mesma luz que clareia os meus passos e que me devolve um sentido para a minha vida, uma direção, prosperidade e paz, abundância, saúde e alegria, a mesma luz que no fundo do túnel abre um campo aberto para várias possibilidades, um universo de oportunidades, a luz da felicidade, a mesma luz da cor da paz e da alegria, da cor de um povo que vive no céu e que faz a minha vida na terra ter mais significado. Amém. Damos glória àquele que a Pai é Filho e é Espírito Santo. Reconhecemos o seu santo poder, reconhecemos a sua força e nos sentimos libertos, limpos, curados, defendidos e protegidos. Nossa casa, nossa habitação, nossa vida ou nosso corpo se torna um templo do Espírito Santo. Todo mal cai por terra porque a força do Senhor é muito maior. Gratidão, Senhor, por esse momento forte de oração, de entrega, de limpeza espiritual. Amém. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São Bento, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, rogai por nós. Olá, seres da luz, amigos do bem e da paz, meus queridos anjos aqui na terra. Se você está aqui agora é porque sua alma também busca ascensão espiritual, busca a paz, busca a iluminação divina. Essa oração de exorcismo é muito poderosa e sempre atendendo aos pedidos dos nossos inscritos buscamos trazer o melhor de forma inspirada e ungida pelos nossos queridos anjos e arcanjos, especialmente São Miguel, nosso guia, nosso protetor, para assim poder chegar até você a cura, a graça, a manifestação do poder divino. Todo aquele que recita esse exorcismo põe em fuga o demônio, pode preservar de grandes desgraças a si mesmo, a família e a sociedade. Privadamente, pode ser rezado por todos os fiéis, homens e mulheres. Pode ser rezado todos os dias na sua igreja, em casa, na rua, individualmente ou por um grupo de pessoas. Aconselha-se rezá-lo em casos de discórdia na família ou entre amigos, em favor de pessoas que perderam a fé, blasfemadores, pecadores, para a sua conversão, para se obter uma boa solução nos negócios, para a escolha do próprio estado de vida, pela conservação da fé na família ou na comunidade, pela santificação das pessoas, pelas necessidades de pessoas queridas, é poderoso, em todos os casos, em todas as dificuldades, para obter uma boa colheita na doença, enfim, para proteger você de todos os ataques do inimigo. Sede sóbrios e vigiai. Vosso adversário, o demônio, anda ao redor de vós, como o leão que ruge, buscando a quem devorar, resisti-lhe, fortes na fé. Essa palavra está na primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículo 8. Iniciemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor Senhor e Deus, Senhor e Deus, fortalecidos pela intercessão da Imaculada Virgem Maria, Mãe de Deus, do bendito São Miguel Arcanjo, dos benditos apóstolos Pedro e Paulo, de todos os santos. De todos os santos e hoje, em especial, São Bento, confiadamente nos dispomos a tarefa de repudiar os ataques enganosos de Satanás e seus demônios. Salmo 63 Deus, levanta-te. Os seus inimigos são derrotados e os que o odeiam fogem diante dele. Como o fumo é expulsado, eles são expulsados. Como a cera se derrete ante o fogo, também os malvados perecem na presença de Deus. Contemplai a cruz do Senhor. Fujam todos os seus inimigos. Ele conquistou o leão da tribo de Judá, o rebento de Davi. Permite que a vossa misericórdia, Senhor, desça sobre nós, em proporção à nossa esperança e fé em Ti. Segure agora a medalha de São Bento ou visualize a medalha de São Bento, a luz protetora de São Bento São Miguel, todos os seres da luz, o seu santo protetor, a Virgem Maria diante de Ti. E repita comigo. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que Tu me ofereces. Bebes Tu mesmo os Teus venenos. Faça o sinal da cruz e repita comigo. Expulsamos-vos de nós, quem quer que sejam, Espíritos sujos, todos os poderes satânicos, todos os invasores infernais, todas as legiões malvadas, assembleias e seitas, em nome e pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Novamente faça o sinal da cruz. Que sejam extirpados e sacados da igreja de Deus e das almas feitas à imagem e semelhança de Deus e redimidas pelo precioso sangue do divino Cordeiro. Faça novamente o sinal da cruz. Astuta serpente, não te atreverás mais a enganar a raça humana, perseguir-nos, atormentar os eleitos por Deus e ceifá-los como se fosse trigo. O Deus mais alto ordena-te. Novamente faça o sinal da cruz, ele com quem na tua grande insolência ainda reclamas ser igual. Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Amém. O Deus Pai ordena-te. O Deus Filho ordena-te. O Deus Espírito Santo ordena-te. Cristo, a Palavra de Deus encarnada ordena-te. Ele que para salvar a nossa raça perdida por consequência da tua inveja humilhou-se ele mesmo fazendo-se obediente até a morte. Ele que construiu a sua igreja numa rocha firme e declarou que as portas do inferno não triunfarão contra ela porque ele estará com ela e conosco estará todos os dias até a consumação dos tempos. O sagrado sinal da cruz ordena-te. Como também o faz o poder dos ministérios da fé cristã. A gloriosa Mãe de Deus a Virgem Maria ordena-te. Ela que pela sua humildade e desde o primeiro momento da sua imaculada concepção esmagou a tua orgulhosa cabeça. A fé dos santos apóstolos Pedro e Paulo e os outros apóstolos ordenam-te. o sangue dos mártires e a piedosa intercessão dos santos ordena-te. Portanto, maldito dragão e vós legiões diabólicas ordenamos pelo Deus vivo, pelo Deus verdadeiro, pelo Deus santo, que assim amou o mundo até dar o seu filho único para que todos aqueles que acreditam nele não se percam, mas sim tenham a vida eterna. Deixa de enganar as criaturas humanas e derramar sobre elas o veneno da condenação eterna. Deixa de ferir as pessoas interferindo nas suas liberdades. Vai-te embora Satanás, inventor e mestre de todas as mentiras, inimigo da salvação do homem. Sai do caminho de Cristo em quem não podes encontrar nenhum dos teus trabalhos. Rebaixa-te por baixo de toda e poderosa mão de Deus. Treme e foge quando invocamos o santo nome de Jesus, este nome que faz tremer todo inferno, este nome ao qual as virtudes, poderes e domínios do céu estão humildemente submetidos, este nome ao qual os querubins e os serafins dizem constantemente repetindo Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Senhor dos exércitos. Ó Senhor, ouve a minha oração, permite que o meu clamor chegue até vós, que o Senhor esteja contigo, Ele está no meio de nós. Deus do céu, Deus da terra, Deus dos anjos, Deus dos arcanjos, Deus dos patriarcas, Deus dos profetas, Deus dos apóstolos, Deus dos mártires, Deus dos confessores, Deus das virgens, Deus que tem o poder de dar a vida depois da morte e descanso depois do trabalho, porque não há outro Deus além de Ti, e não pode haver outro, porque Tu és o criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, cujo reino não terá fim. Prostramos-nos humildemente perante a Tua gloriosa majestade e te rogamos que nos liberte com Teu poder de todas as tiranias dos espíritos infernais, das suas ciladas, das suas mentiras, da sua negatividade, das suas enganações e de suas fúrias maldosas, ó Senhor, que desça sobre nós a Tua poderosa proteção e nos mantenhas seguros, saudáveis. Rogamos-te através de Jesus Cristo nosso Senhor, amém. Das ciladas do demônio, liberta-nos, ó Deus. Se você tiver água benta em casa, pode nesse momento fazer a expressão. Salmo 34 Lutai, Senhor, contra os que me atacam, combatei os que combatem contra mim, empunhai o vosso escudo e armadura, levantai-vos, vinde logo em meu socorro, dizei a minha alma, sou a tua salvação. Sejam frustrados e desonrados os que odeiam a minha vida, recuem, humilhados, os que tramam minha desgraça, sejam como palha levada pelo vento, quando o anjo do Senhor os expulsar, o caminho deles seja sombrio e escorregadio, quando o anjo do Senhor os perseguir, porque sem motivo me armaram laços, para me perder cavaram um forço sem motivo, venha sobre eles de improviso a ruína, apanhe-os a rede por eles mesmos preparada, caiam eles mesmos nas covas que criaram, que abriram, então minha alma no Senhor se alegra, exultará de alegria em seu auxílio, amém. Ó glorioso patriarca São Bento, que vos mostraste sempre compassivo com os necessitados, fazei que também nós, recorrendo a vossa poderosa intercessão, obtenhamos auxílios em todas as nossas aflições, que nas famílias reine a paz, a tranquilidade, afastem-se todas as desgraças, tanto corporais como espirituais, especialmente o pecado, alcançai do Senhor a graça que vos suplicamos, obtendo-nos fielmente, que ao terminar nossa vista nesse vale de lágrimas, possamos louvar a Deus. A cruz sagrada seja minha luz e não seja o dragão meu guia, retira-te Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs, é mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. Amém. Oração final dá-me luz Senhor, a mesma luz onde moram os anjos, a mesma luz que ilumina os caminhos, a luz que transforma os homens e os torna pessoas especiais, dá-me luz e defende-me das trevas, dá-me luz, a mesma luz que me retira da estranheza, da maldade, da dúvida e da tristeza e me devolve a minha própria natureza. Dá-me luz, a mesma luz que clareia os meus passos e que me devolve um sentido para a minha vida, uma direção, prosperidade e paz, abundância, saúde e alegria, a mesma luz que no fundo do túnel abre um campo aberto para várias possibilidades, um universo de oportunidades, a luz da felicidade, a mesma luz da cor da paz e da alegria, da cor de um povo que vive no céu e que faz a minha vida na terra ter mais significado. Amém. Damos glória àquele que a Pai é Filho e é Espírito Santo. Reconhecemos o Seu Santo Poder, reconhecemos a Sua Força e nos sentimos libertos, limpos, curados, defendidos e protegidos. Nossa casa, nossa habitação, nossa vida ou nosso corpo se torna um templo do Espírito Santo. Todo mal cai por terra porque a força do Senhor é muito maior. gratidão Senhor por esse momento forte de oração, de entrega, de limpeza espiritual. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São Bento, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, rogai por nós. Olá, seres da luz, amigos do bem e da paz, meus queridos anjos aqui na Terra. Se você está aqui agora, é porque sua alma também busca a ascensão espiritual, busca a paz, busca a iluminação divina. Essa oração de exorcismo é muito poderosa e sempre atendendo aos pedidos dos nossos inscritos, buscamos trazer o melhor, de forma inspirada e ungida pelos nossos queridos anjos e arcanjos, especialmente São Miguel, nosso guia, nosso protetor, para assim poder chegar até você a cura, a graça, a manifestação do poder divino. Todo aquele que recita esse exorcismo põe em fuga o demônio, pode preservar de grandes desgraças a si mesmo, a família e a sociedade. Privadamente pode ser rezado por todos os fiéis, homens e mulheres. Pode ser rezado todos os dias na sua igreja, em casa, na rua, individualmente. ou por um grupo de pessoas. Aconselha-se rezá-lo em casos de discórdia na família ou entre amigos em favor de pessoas que perderam a fé, blasfemadores, pecadores, para a sua conversão, para se obter uma boa solução nos negócios, para a escolha do próprio estado de vida, pela conservação da fé na família ou na comunidade. pela santificação das pessoas, pelas necessidades de pessoas queridas, é poderoso em todos os casos, em todas as dificuldades, para obter uma boa colheita na doença, enfim, para proteger você de todos os ataques do inimigo. Sede sóbrios e vigiai. Vosso adversário, o demônio, anda ao redor de vós, como o leão que ruge, buscando a quem devorar. Resistile, fortes na fé. Essa palavra está na primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículo 8. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Deus, fortalecidos pela intercessão da Imaculada Virgem Maria, Mãe de Deus, do bendito São Miguel Arcanjo, dos benditos apóstolos Pedro e Paulo, de todos os santos e hoje, em especial, São Bento, confiadamente nos dispomos à tarefa de repudiar os ataques enganosos de Satanás e seus demônios. Salmo 63 Deus, levanta-te. Os seus inimigos são derrotados e os que o odeiam fogem diante dele. Como o fumo é expulsado, eles são expulsados. Como a cera se derrete ante o fogo, também os malvados perecem na presença de Deus. Contemplai a cruz do Senhor. Fujam todos de seus inimigos. Ele conquistou o leão da tribo de Judá, o rebento de Davi. Permite que a vossa misericórdia, Senhor, desça sobre nós, em proporção a nossa esperança e fé em Ti. Segure agora a medalha de São Bento ou visualize a medalha de São Bento, a luz protetora de São Bento, São Miguel, todos os seres da luz, o seu santo protetor, a Virgem Maria diante de Ti. E repita comigo. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão o meu guia, retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs, é mal o que Tu me ofereces, bebes Tu mesmo os Teus venenos. Faça o sinal da cruz e repita comigo. Expulsamos-vos de nós, quem quer que sejam, espíritos sujos, todos os poderes satânicos, todos os invasores infernais, todas as legiões malvadas. Amém.